Fala, galera do canal Pode Vir Portugal, o seu podcast aqui em Portugal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora nesse podcast, eu sou o Rocha. Sejam bem-vindos, eu sou o Vitor Farias. E por trás das câmeras, não podemos esquecer do nosso maestro, Eric Filmeik. É isso aí, galera. Salve, salve. Dando um olá pra todos, uma boa noite agora de sábado à noite, aqui fazendo uma estreia nesse novo horário. Primeiro sábado. E agora vocês conseguem ver ele, né? Porque antes era só uma voz no vazio. Não, e uma voz sedutora no vazio, ninguém sabe quem é. Agora a galera já sabe. Já tá virada pra ele. E hoje a gente tem um convidado especial. E quando eu digo especial, especial porque é um amigo nosso de anos. Verdade. De anos e a gente conseguiu ver a mudança de vida dele. E ele vai entregar muita coisa bacana aqui do Mark Digital pra gente aqui hoje. Então, se você entrou agora, assista até o fim, porque vai ter muita coisa. Prepara a pipoca. É, prepara a pipoca. Pede a espirra, pede uma espirra, pede um docinho. Exatamente, obrigadazinho de... Obrigado. Dias, que é uma beleza. Cara, obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui, cara. Tamo junto. Valeu, viu? Cara, a gente ficou muito feliz por ter sua presença aí. Se apresenta pro pessoal aí pra gente... Uma honra. ...iniciar aqui. Se apresenta pro pessoal pra gente sim. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Os telespectadores aí. Cara, eu tô muito feliz. Muito feliz em ver o progresso de vocês aí. O trabalho que vocês estão fazendo é impecável. Impecável, mano. Obrigado. A gente fica feliz de receber esse elogio, né? Não, porque tem muita gente que queria fazer, velho. E a galera... O querer é uma coisa e o fazer é outra. E vocês estão aqui fazendo. Estão fazendo. Entendeu? Trancos e barrancos. Com trancos e barrancos. Com dificuldades. A gente sabe que não é fácil. Mas vocês estão aqui entregando um conteúdo. E é isso. Bora lá. Bora lá que a gente vai ter muita coisa bacana. Antes de eu te mandar as bombas nas costas, né? Galera, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores que ajudam aí o nosso projeto a acontecer. Milhas Dreams. Se você tá à procura de uma agência de viagem que quer comprar sua passagem pra qualquer lugar do mundo que pouse um avião comercial, né? Então, é a agência que a gente diga que também é de um grande amigo nosso de anos aí. Também, também. Verdade. É, o Murilo. E quais promoções aí? Exatamente. Sempre Murilão mandando as promoções aí atualizadas. Nós temos aqui duas promoções vigentes atualmente. Primeira, voos pro Brasil pela Latam. Eu falei com ele essa semana, ele falou, ó, Eric, se a pessoa vier mandar o WhatsApp, claro, você vai mandar o WhatsApp com o link que tá aqui no descritivo, dizer que pode vir Portugal e ele vai te dar um ótimo atendimento pelo WhatsApp, trazer as promoções, mas se você chegar com ele com um print de um voo da Latam, ele pega e já mete de cara 10% de desconto em cima ali. É mesmo? Na lata, só chegar... Na lata, né? Assim? Assim, assim. A galera aproveita aí, meu. Chama, chama, chamou pra, pra, pra responsa lá. Aí deixa com a equipe dele lá que eles vão resolver esse daí, vai ser, vai ser top. Além disso, pela Azul, voos para São Paulo, Campinas, é com mala, né? Porque a gente sabe que hoje você tem que pagar tudo ali, então já com uma bagagem despachada por, a partir de R$7,99, tá? Então, corre porque são poucas datas, as pessoas vêm procurando... E de volta, né? E de volta, claro. E de volta, R$7,99 tá um preço bem interessante. Eu pesquisei esses dias e a maioria das empresas tava um pouco mais do que isso e ainda sem mala. Então, corre lá, chama eles no WhatsApp, eles vão te atender aí no horário assim que possível, né? Hoje a gente tá no final de semana, mas corre lá, deixa o seu toque lá que o pessoal vai te atender da melhor forma, a minha empresa credenciada tanto no Brasil como aqui em Portugal, uma agência credenciada aí nos órgãos. Eles têm loja física aqui também, né? Exatamente. Chama lá no WhatsApp pra conhecer melhor sobre as promoções. Vamos pro próximo patrocinador que hoje é o dia do patrocinador. Coisa linda! Coisa linda! É o cara que é do business aí, do mundo do business. Sabe como é que é. Ele já trouxe esse nosso dia aí de bastante patrocinadores. Nosso grande amigo aí, Mauro, o convidado que já foi aqui do nosso podcast. Muitas vezes a gente fica travado, né, Robson? Ele vai falar um pouco sobre isso. Muitas vezes, além da mentalidade e tudo mais, que eu acho que você vai falar um pouquinho aqui pra gente dos conhecimentos, dos conceitos que a gente tem, ele traz... Muitas vezes são problemas aí psicológicos que precisam ser tratados também. E o Mauro, ele tem um episódio aqui, ele é hipnólogo e psicanalista, né? E ele faz um trabalho muito legal nessa parte de tratar depressões, traumas, fins de relacionamento, coisas que às vezes te impedem ele de se desenvolver, principalmente pessoas que... Que é o que a gente fala aqui, né? Imigrantes, pessoas que vêm aí, que têm desafios. E ele tem um projeto muito especial, ele fez uma parceria aqui com a gente, onde ele tá oferecendo 50% de desconto nas consultas, na terapia. Então chama ele no WhatsApp, que tá aqui na tela e também que tá aparecendo aqui na descrição. E chama ele lá no Instagram também, tanto faz. E ele vai te dar essa orientação, te explicar um pouco mais como ele pode te ajudar nesse processo aí. Muito bom, grande Mauro. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Vamos lá. Tá bonito isso aí, hein? Tá bonito. Tem vaga pra mim aí, não? Bora, mano. Só chegar, pode vir, pode vir. Falando de pode vir, o nosso estômago está chamando... Agora é onde mexe com o estômago. É isso aí. Temos aí nada mais, nada menos que a nossa grande Arábis, nossa parceira aí. Alô, Adriano. Adriano, né? Exatamente. E a Kátia. E a Kátia, né? E a Kátia. Casal, show de bola. A gente fala bastante com a Kátia. A Kátia é super gente boa, nos atende, nos dá aquele atendimento aí e adora o nosso programa também. Legal. E eles trazem aí pra gente as esfirras aí, como a gente já sabe. Você que é brasileiro e sente falta, né? Desse... Que é uma iguaria ali, árabe, mas que o Brasil já tomou pra si como patrimônio, né? É verdade. E aqui também você consegue aquela esfirra que você sente falta lá do Brasil. É muito bom. Dá tempo, inclusive, de você pedir, chegar ainda. Porque hoje o podcast tem bastante conteúdo. Então dá tempo de você pedir lá. E pode pedir porque vale a pena, hein, velho? Vale a pena, vale a pena. E tem uma novidade, tá? A Kátia pediu pra gente lembrar e a gente vai estar aqui ao vivo degustando essa novidade que são os kibes. Verdade. Pega a caixinha. Pega aí, pega aí. Mostra aí pra galera. Porque assim, o pessoal que tá acostumado com esfirra também tá acostumado com kibes. Eu sou cliente. Eu sou cliente assíduo. Você já comentou de conhecer o kibes, não? Não, o kibes ainda não. Então o kibes é estreia. Já vamos estrear hoje. Foca aqui, Eric. Foca nesse kibesinho. Mas sempre que eu venho a Lisboa, eu passo lá e digo assim, ó, Adriano, você para pra mim aí, umas caixas, já levo, deixo congelado em casa. Recheado. Muito bom. Isso é novidade deles lá, cara. Obrigado, galera. E vamos provar aqui, então, essa esfirra. E também, falando ainda de comida, hoje nós temos tudo aqui, né? A comida e também a sobremesa depois. Sobremesa. Pra não deixar, pra ninguém botar defeito. Temos aqui, também agora, o Brigadez, né? Na verdade, a Luana já passou aqui. Luana é minha aluna. A aluna do Robson. Minha aluna, minha aluna. Parabéns, Zulu. O sucesso dela também em partes, graças aí ao trabalho feito aí pelo nosso amigo Robson. Graças ao trabalho e o esforço dela. E ela continua crescendo. Ela seguiu, né? Seguiu as orientações e pôr em prática, né? E a gente tem aqui, assim, a gente tá hoje aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos muitas pessoas ouvindo no Spotify. E a gente vai explicar um pouquinho, mas temos a rádio também. Então, se você tá ouvindo, infelizmente, você não vai poder ver aí essas iguarias, essas delícias que tem aqui. Mas entra lá no Arabes e no Brigadez. Brigadez oficial. A gente tem aqui... Parabéns, parabéns, Luana. Dá pra comer com os olhos, então, depois você pesquisa aí, porque... O Instagram tá muito bem feito também. Exatamente. Qualidade, né, cara? Ela tem realmente ótimos produtos ali. A beleza encanta ali. Depois, quando você prova, então... E a entrega, né, cara? A entrega. A embalagem. Olha o carinho aqui, ó. Ela faz o workshop também, mano. Muito legal. Você que gosta de docinho, brigadeiro, é com ela mesmo. E quer aprender também, né, cara? E ela aprendeu o marketing digital, tá? Aprendeu o marketing digital. Isso que ela tá fazendo também é o marketing digital dela. Olha só que top. Exatamente. Da hora. Então, obrigado, Luana. Ela mandou aí uma caixinha pra gente degustar aqui. Daqui a pouco vai chegar a hora. Já vamos, já vamos. Capaz que não, né? Foto, foto, foto. Nosso último ainda, nosso último patrocinador, antes do nosso parceiro, né? É o nosso... Nosso embelezador aí. Suca, barra do shopping. Não pode faltar. Alô, Zula, patro aqui, ó. É o cara que trata. Vapo, mano. Que trata da nossa beleza aí. Dá um tapa nos meninos aí. Eu ainda não fui lá no mesmo dia que eles, mas já estou pra marcar aí, porque eu também preciso dar aquele grau lá. Tá precisando dar aquele tapa aí, né? A gente é feio, mas ele deixa a gente mais ou menos, deixa a gente bonitinho aí, pelo menos pra estar ao vivo aqui, né? Zucar Barbershop. É isso aí, galera. Zucar Barbershop. Entre quantas? Passa lá, aqui na região de Maymartins, né? É Algueirão ali, Algueirão, exatamente. Exatamente. Dá um toque lá e diz que você veio através do canal pra ele saber que a galera do canal gosta de estar alinhado aí. É isso aí. Bem alinhado. E além disso, o Zucar tá em parceria top, patrocinador muito bacana com a gente aí. Deixou a gente oferecer um corte pro nosso convidado. Olha aí, mano. Olá, mano. Olha aí. Pra você que não tá ouvindo. Vai dar um trabalhão pra ele. Trabalho, né? Pra você que só tá ouvindo, né? O nosso querido Algueirão. Ele é careca. Careca sem barba. Mas é isso. Mas ganhou. Não deixou de ganhar. Pronto. Vai fazer. Careca também corta, né? Tem que cortar, porra. Ó, o Zucar tá aqui, ó. O Zucar tá aqui assistindo. Salve. Qual é o nome do brother lá? É Felipe. Filipão. É isso aí, Filipão. Vai ficar aí, ó. Esse daí vai dar trabalho, hein? Vai ter muito cabelo aí pra fazer um corte aí top nos rastafares aqui do Robson. Da hora. Da hora. É isso aí, né? Parabéns a todos os patrocinadores aí por apoiar esse projeto. Isso não é pra qualquer um, não, mano. A galera quer pegar o que já tá dando sucesso. A maior parte das pessoas querem... Ah, no que tá bom eu tô indo. Agora quem começa lá de baixo, mano, é a galera que realmente tem que dar muito valor. Entendeu? E a gente acabou com os patrocínios, mas não acabamos com os parceiros, né? Por último, aqui nós temos o nosso parceiro, a Rádio Dreams. É uma web rádio que tem um conteúdo bem voltado também pro público brasileiro. Então é Rádio Dreams. Você pode procurar aí no Google. Tem a aplicação, tem o site. Você pode ouvir online. E ele é nosso parceiro porque agora a gente vai estar... A gente tá divulgando eles aqui. E também eles estarão a partir desse episódio. É o episódio de estreia aí, Robson. Olha só. A gente escolheu você. É sério, mano. A gente escolheu essa responsa pra falar na rádio. Olha que legal, mano. Esse programa vai estar já na rádio e ele vai estar na rádio, né? E a gente, a partir agora desse programa, a partir de fevereiro, todos os domingos, no programa de domingo, vai estar um dos episódios da nossa semana que a gente vai selecionar, vai estar tocando ali na rádio também. As pessoas vão poder assistir ou ouvir, né? Não vão poder ver, mas vão poder ouvir o nosso bate-papo aqui também. E você que é ouvinte da rádio, ainda não conhece nossas redes sociais, a gente faz um convite pra você subscrever aí nossas redes sociais, que é o Pode Vir Portugal, e interagir com a gente também. É isso aí. Bora, vamos começar. Sem mais delongas, vamos aí que a história é grande. Vamos embora. Cara, o que você veio fazer aqui em Portugal, mano? Que isso, mano? Minha história em Portugal começou em 2006, né, velho? 2006, mano? 2006. Isso é a primeira vez que eu vim pra Portugal. Trabalhava com uma gente de viagem no Brasil, né? E o meu sonho era ser jogador de futebol, jogar bola. Mas aí não deu certo. Aquela história de jogador, né? O joelho. Tudo tem o joelho, né? É o joelho. Eu trabalhava numa agência de viagens, e aí pronto, tive a oportunidade e vim embora. Mas chegou a jogar em algum lado aqui? Ah, fiz alguns testes aqui e ali, mas eu jogava. Aquela peladinha é normal, né? O Varziano, né? Sim. E pronto, e aí vim pra cá, vim pra cá pra tentar jogar. Quem abriu as portas aqui pra mim foi o Anderson Polga, que jogou no Sporting. Foi o Anderson Polga que deu aqui uma oportunidade. Sim. Só que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui deportado. Sim, cara. É, eu fiz Porto Alegre, Salvador, Salvador, Lisboa. E em Salvador, eu fui no Pelourinho e meti uns dread. Oh, mano. Aí meti uns dreadão até as costas. O Eric já brincou. Sério, mano? Meti uns dread e aí peguei, embarquei no outro dia. Tinha quantos anos, mais ou menos? Tava com 20 anos, mais ou menos. Isso foi em 2006? É, em 2006. Em 2006. Aí vim pra cá. Aí quando eu cheguei no aeroporto aqui, uma fila e tal, e o cara mandou tirar a toca. Ele pegou meu passaporte, cabelo baixinho. Aí quando eu tirei a toca, mano, começou a tocar bola. Entendeu? Tirei a toca, caiu reda. O cara me olhou assim e mandou eu encostar na parede. Eu encostei na parede e aí ele começou. Aí chamou uma galera pra salinha, famosa salinha. E aí eu fui pra salinha lá e lá o cara começou a falar. Ficou três horas conversando comigo. E aí o Anderson Polga tava lá fora, né, pra me pegar. Só que ele não tinha feito. Ele só pegou o telefone e ligou. Disse, mano, os caras vão te mandar embora de novo. E aí tu vai ter que voltar depois. E aí o cara veio. O cara ainda largou uma carteirinha do... Que ele era sócio do Benfica. O agente do SEF. Era sócio do Benfica e o Polga tava no telefone. Era o Polga, né? E ele quis meio que fazer uma... Tem um telefone pro senhor aqui. Porque eu disse que não conhecia ninguém, mano. O meu erro foi ali. Cagado, né, mano? O cara chega assim, não sabe nada, amador. Eu falei que eu não conhecia ninguém. Fiquei com medo. Não, eu não conheço ninguém e tal. E aí daqui a pouco... Não, acabou pra ti. Aí deram um carimbão pra mim. Embarquei. Um mês depois eu voltei. Mas aí eu voltei pela Espanha e tal. E aí entrei. E aí começou. Começou a minha história aqui em Portugal. Cheguei aqui já trabalhando, mano. Peguei um trem de Madrid pra Lício. Mas quando você voltou foi que ano mais ou menos? Não, um mês depois. Ah, foi um mês depois? Desculpa, desculpa. Um mês depois. Eu cheguei no Brasil. Cheguei no Brasil. Tirei um passaporte novo, né? Fui lá na Polícia Federal. Tirei um passaporte novo. E arrisquei e vim embora de novo. Só que eu vim via Madrid. E aí cheguei em Madrid, passei. E aí com medo... Depois que tu passa na imigração, já era. Tu pode pegar um voo. Mas eu fiquei com medo. Vim de trem. De Madrid pra cá. E aí... Vim pra cá. Quando eu desci na estação ali do... Em frente à Santa Polônia ali. Eu desci ali. O cara já tava me esperando já pra mim trabalhar no quartel. Num café dentro do quartel. Eu já desci com mala. O cara botou a mala atrás da porta. Já me deu o avental. E começou pá pra cá. E pá pra lá. E gajo. E não sei o quê. E o puto. Quando ele veio falar puta. Eu já disse o que ele tá falando. Que o puto é esse. E aí, mano. Comecei a trabalhar ali. Aí foi no quartel ali em Passo Darkos. Na Emel. Antiga Emel. E comecei a trabalhar ali. E aí começou a minha história. E aí... Não parei mais, né, mano? Sempre trabalhei. Mas foi uma fase pra mim. Hoje eu tô com 40 anos, né, cara? Então, tipo... Eu falo pra muitas pessoas. Foi uma experiência. 40. Fiz 40 agora dia 15 de janeiro. Foi uma experiência. Foi uma experiência incrível. O Robson do passado não tem nada a ver com o Robson de hoje. O Robinho morreu. Porque a galera me conhecia... O Robinho, verdade. A galera me conhecia como o Robinho. Entendeu? Mas o Robinho já tá morto e enterrado. Agora é o Robson. Explica aí pra quem... O que é esse Robinho que te conhecia? É, porque o Robinho, mano... O Robinho era o cara que era o pagodeiro da noite. Era o cara festeiro. Era o cara amigo. Era o cara loucão. Entendeu? E era o cara que não queria nada com nada. Mas era assim... Eu era o cara que trabalhava. Mas eu era o cara que tava perdidão. Entendeu? Como muitas pessoas tão aí perdidas hoje. E aí até tu entender que tu tem ali um descontrole emocional... Hoje eu entendo. Entendeu? Eu entendo muito as pessoas. Hoje eu não julgo as pessoas. Hoje... A maior parte das pessoas querem julgar o próximo, né? Sem entender o porquê. Toda ação tem uma reação. Então as pessoas ali... O que eu fazia, por exemplo... Eu trabalhava de dia e gastava meu dinheiro e ainda ficava devendo na noite. Entendeu? Então tipo... Era essa a minha vida. Era só pagode, 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 pagode. Entendeu? Trabalhava. Ia virado pro trabalho. Depois de novo. E era isso, mano. Era isso. E era um dos melhores cantores aqui de Lisboa nessa época aí. Por acaso... Por acaso eu fiz o meu nome assim nessa parte aí. Foi, foi. Se conheceu na música. Foi. Por acaso foi. Era só ir em qualquer pagode que tu encontrava o cara lá, mano. É. A gente encontrava ali... Todas as casas noturnas praticamente de Lisboa eu toquei. A gente tocou. De bem com a vida, lembra? Lembra, lembra. Montamos de bem com a vida. Lembra, lembra? Galera, galera... Mano, foi uma experiência top. Em qual momento assim você decidiu ir, voltar ao Brasil? Cara... Por quê? O que que acontece? Eu fiquei seis anos aqui. Sim. E seis anos aqui eu tinha uma depressão interna e eu não sabia que eu tinha essa depressão interna. Porque eu ia para a noite, eu curtia, né? E eu chegava em casa e eu chorava. Eu ficava triste, eu ficava vazio. Sabe? Eu não era... Eu sabia que aquilo ali não era... Hoje eu sei. Na altura eu não sabia, mas eu não conseguia entender o que que era. Então eu ia para a noite, me divertia, dava risada e tal, mas depois chegava, ia para casa, vazio. E eu fiquei muito tempo assim. E aí chegou um tempo que eu digo, não. Aí a minha família lá no Brasil falou comigo e tal, e eu fui embora. Entendeu? Chegou lá. É. Aqui em Portugal, de 2006 a 2012 eu sempre trabalhei, cara. Trabalhei lavando copo, trabalhei em restaurante, entendeu? Trabalhei entregando jornal, metro. Botava o jornal aqui no braço, entregava. Confletinho, panfletinho, entendeu? Também peguei meu primeiro trabalho aqui, foi entregador de 23 anos do dia. Exatamente. Então, trabalhei na obra, construção civil. O pessoal novo aqui, que chega agora, não sabe como é aquela parada no passado, não. Não, no passado, para que hoje... Era o CEF na rua, mané, atrás de imigrantes. Mano, nós estávamos tocando uma vez nos jardins zoológicos, Zé. Nos jardins zoológicos. Do nada, assim, entrou o CEF com os cachorros, mano, com tudo, com touca, com tudo. Quem tem documento para um lado e quem não tem para o outro. Mano, eu tive 50 cartas de expulsão, mano. Nossa. 50 cartas, porque me pegavam na noite. E aí eu dirigia ainda sem documento, todo porra louca, entendeu? Mano, imigrante naquela época não dava para sair para a discoteca, não. Era perigoso sair para a discoteca, pegar... Podia ter o azar de ser parado pelo... Exatamente. Ali no Cascais, ali, aquele que fica no meio, aquele shoppingzinho pequenininho, Cascais Vila. Tinha um amigo meu que pulou de lá e quebrou a perna, mano. Fratura exposta, porque o CEF entrou, fechou todas as portas. A sorte que nós estávamos saindo para o lado de trás, na hora, mano. Fecharam ali e invadiram para pegar os imigrantes. Então, quem vinha hoje para Portugal não tem nada a ver com o passado, mano. Hoje o cara se legaliza em menos de um ano, entendeu? Antigamente... O meu irmão, há quatro anos atrás, se legalizou em oito meses. Foi imigrante que eu conheci, que eu conheci... Mais rápido. Mais rápido, com o Recibo Verde. Trabalhando na Uber Eats, ainda por cima. Tu é do tempo ainda do título de residência numa carteirinha? Era. Era na carteirinha. Nesse tempo não era meu, não. Não é teu? Não. Ele chegou em 2010, né? Não, cheguei em 2011. 11, ainda não era, não. É, naquele tempo era uma carteirinha. Tipo uma carteirinha de vacina. Hoje veio o cartão. É. Mas cara, fala aí, tu foi ao Brasil, como é que foi a tua vida? O que que tu resolveu fazer? Cara, eu voltei para cá e agora, mano? O que que eu vou fazer? Cara, o que que acontece? Aí eu voltei para o Brasil e tipo, vou trabalhar, né, mano? Eu tenho que me manter. Tinha minha família lá e tal. E voltei para trabalhar com uma agente de viagem. Quero que eu fazia. Você voltou? Em 2012. Em 2012. Em 2012. É. Tu meteu o pé da crise. Meti o pé. Exatamente. Entendeu? Fugiu da crise. Exatamente. Eu saí, porque já estava ruim mesmo, eu saí e aí pronto. Cheguei lá em 2012, fui trabalhar e consegui trabalho, né, mano? Vindo com currículo, porque daí o meu último trabalho aqui era como agente de viagem. Trabalhei numa agência de viagens aqui. E aí quando eu cheguei lá, mano, o currículo já da Europa já deu um peso, entendeu? Sim. E aí já consegui trabalho, comecei a trabalhar na agência novamente e tal. E aí em 2014 conheci a minha esposa, a Patrícia. 2014. Eu estava também no fundo do poço assim, sozinho, tá ligado? Tu sabe que tu fez merda. Sim. Tu sabe que tu não está, sabe? É isso que eu falo para a galera. O resultado da nossa vida é a base daquilo que a gente faz e aceita para a nossa vida. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu estava atraindo para mim? Onde eu estava? O que eu estava consumindo? Entendeu? Era aquilo ali que era o meu resultado. Isso, caralho, mano. O que eu vou fazer? Perdão das palavras. Posso falar, né? Pode falar à vontade. À vontade, né? À vontade, né? Eu não quero ser nada aqui formalzinho, né? Não, não, não. A gente já colocou isso num horário da noite para... É, não, porque eu gosto desse papo assim. Pronto, quero respeitar os telespectadores aí. Aqui é mesa de barra, pô. É isso, pronto. E, cara, e aí cheguei em 2014, aí estava no Brasil, 2012, fiquei até 2015, 2014, conheci a Patrícia. Fui lá no Facebook, achei ela e aí comecei a mandar umas cantadas para ela. Tudo começa no Facebook. Tudo começa, mano. A internet é aí, velho. A internet já estava ali, velho. E aí mandei umas mensagens para a Pathy e ela não me respondia, me deixava no VAC e tal, e aí um dia chamei ela para tomar um chimarrão, né? Uma bebida típica nossa, chimarrão. Tomar um chimarrãozinho, pá. E aí conheci ela, a gente começou a trocar ideia e tal, e aí a gente começou a ficar junto. Aí, 2015, a gente foi morar junto. A gente estava morando junto. Ela tinha a casa dela, ela e a filha dela, que é a Sara, a minha filha mais velha, não é minha filha biológica, mas é minha filha do coração e morro por ela, entendeu? Mas ela já tinha a Sara com 12 anos na altura, mais ou menos. E aí ela tinha a casa dela, se mantinha e tal. E aí eu fui morar com ela. E aí me meti o pé no barraco e disse, não, vou ficar aqui, mano. Vamos embora, daqui eu não saio, só se tu me correr daqui. E aí a gente juntou as escovas e logo depois a gente começou a ir. E quando vê, cara, deu um quebra-pau, assim, de trampo de trabalho mesmo, em 2015, que foi a época que também deu uma parada geral no Brasil, né? Muita gente demitida, muita gente sem emprego e a gente ficou, mano. A Patrícia estava grávida da Maria Clara e ela foi demitida grávida da Dell, a empresa lá. É, mano, o setor dela ali foi pra rua e o meu setor também, uma semaninha depois, mano. Tipo, ela foi demitida e aí ela chegou chorando, ligando pra mim e eu falei, fica tranquilo, relaxa, eu tô trabalhando, vai cuidar da barriga da nossa filha que tá tudo bem. Aí uma semaninha depois, chego também pra trabalhar, não vai dar mais esse setor, rua. Eu saí perdido no centro de Porto Alegre. Sabe aquele barulho que faz assim, pum, no ouvido que tu fica perdido, parece que tomou uma paulada? Sim. E eu comecei a chorar no centro de Porto Alegre. Porque eu disse assim, o que que eu fiz com a vida dessa menina? E eu disse, que merda, mano. Pesou pra ti. Lógico, mano. Eu tirei ela de uma estabilidade supostamente que ela tinha, engravidei a menina, ela já tinha uma filha e aí eu disse assim, mano, eu só faço merda. E aí foi na altura que eu queria, porque eu pensei em tirar a minha vida, né? É mesmo? É, mano. Várias vezes. Passou pela tua mentira? Muitas vezes, muitas vezes. Isso é depressão, né? É, muitas vezes. Porque é frustração do passado. Isso muitas pessoas carregam. Algumas frustrações que não foram curadas, se tu não curar, mano, ela vai bater em algum momento da vida. E bateu pra mim, mano. Eu não queria voltar pra casa aquele dia. Aquele dia eu pensei assim, ó, vou pular da ponte, honestamente, sério. Compartilhar, vou pular da ponte, mano, vou acabar. Porque eu não consigo dar certo em nada. Pensei assim, eu disse, caralho, mano, e agora? Aí eu me atentei e liguei pra ela. E ela viu que eu tava nervoso. Ela disse, faz o seguinte, vem agora pra casa. Onde tu tá, vem pra casa. Mano, eu fui a viagem inteira chorando. Chorando, 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 chorando. Acho que foi um dos momentos, assim, terríveis pra mim. Senti aquele vazio que eu senti em Portugal, mas com muito mais pressão, muito mais força. E aí eu cheguei em casa, ela me abraçou. A gente chorou junto. E a gente disse, não, nós tamo junto, velho. A gente vai superar isso aí. E aí veio aquele baque, né? Aí veio o quê? Desemprego dos dois. A gente tinha acabado de alugar uma casa, bem pequenininha, no centro de Eldorado do Sul. Que era próxima ao trabalho dela. Então, uma casinha ali bem simples, humilde ali, mas a gente tava ali. Imagina, grávida, uma pré-adolescente e os dois, o pai e a mãe desempregados. Aí, aí bateu, velho. E aí, mano? Eu não desejo pra nenhum homem, cara. Nenhum homem, nenhum homem. Principalmente pai de família, irmão. Pai de família. Essa é a pior coisa que tem, velho. É tu olhar pros teus e tu saber que tu é o cara, a cabeça da casa que tu tem. Tu é o cara que vai pra guerra na rua, mano. A mulher também vai, mas tu é o homem da casa, entendeu? A mulher é grávida ainda, né, mano? Claro, a gente passou fome, né, mano? A gente foi ajudado por vizinhos. A gente não tinha mais, mano. O dinheiro acabou. O dinheiro acabou, literalmente acabou. E os nossos pais foram saber depois que a gente já tava melhor, mano. Ah, é? É, a única pessoa que tava mais perto ali era o meu sogro. O meu sogro que ficou sabendo da nossa situação. Que hoje mora comigo, né? Mora com a gente aqui em Portugal. Gente fina, o bigode. O bigodão. O bigodão, o bigodão, o bigodão. É, e, cara, foi um momento assim. Esse momento foi um momento louco, mas ao mesmo tempo foi... Era Deus mostrando que realmente ele ia fazer coisas tremendas na nossa vida. E aí foi um momento que ele me botou no deserto, eu e ela. Foi pra testar realmente até onde a gente ia. Até onde ia a nossa fé, até onde a gente ia realmente pegar. E era castigo pra mim também. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não tem como, velho. Não tem como. Todos nós somos pecadores. Eu não sou santinho. Já errei com muita gente. E sei disso. Me arrependo, mas... A conta chega, pai. A conta chega. Entendeu? Uma hora ou outra, a conta chega. E de alguma forma ela vai chegar. Entendeu? Deve ser foda, né, mano? Passar uma situação dessa assim. Os dois desempregados e a tua esposa grávida. Mano, geladeira de casa. Até mandei umas fotos aí. Tá aí, né? Geladeira de casa vazia. Não tinha o que comer. Geladeira de casa. Essa era a tua geladeira? É. Geladeirinha lá. Não tinha o que comer, mano. Entendeu? Uma garrafa d'água? Uma garrafa d'água. Aí a panela de miojo já tava em cima do fogão. Mas tinha uma panelinha de miojo e tal. Então, tipo... Mano... Foi o fim. É um negócio assim que eu digo... É só quem passa, tá ligado? Só quem passa. E aí o meu vizinho do lado... Ficou sabendo, né? Da nossa dificuldade. Aí o meu vizinho chegou um dia e me chamou. Robson, vamos lá no centro de Porto Alegre. Fazer umas compras. Que eu tenho que fazer umas compras pra casa. Porra, e eu... Sem nada dentro de casa, mano. Eu só pensava... Mano, eu tô precisando disso. Tô precisando trazer alguma coisa pra dentro de casa. E ele foi comigo até o mercado. Eu fui com ele, né? Pagou minha passagem e tudo. E aí chegou lá no mercado e ele começou a encher o carrinho de compra, comida e tal. E eu olhava praquilo ali. Eu só pensava na Sara, na Patrícia e na Maria Clara que tava na barriga. Caramba. E eu empurrando o carrinho, mano. O cara pegando as coisas e eu empurrando o carrinho. Minha tristeza por dentro era tremenda, velho. E aí eu empurrando o carrinho. E aí eu comecei... Acho que foi uma das primeiras vezes que eu pedi pra Deus. Eu disse, cara... Faz o que tu tem que fazer, mas só me diz o que que tá acontecendo. E aí, mano, eu sei que a gente chegou em casa com as compras. Ele foi pra casa dele. A casa dele era uma porta assim colada com a minha. E eu entrei pra casa. Logo depois que eu entrei, ele bateu na porta. Todas as compras ele largou pra mim. Na minha casa. Todas. Qual é o nome dele? Ah, a compra só foi pra você. O Nicolas. Você achou que ele tava comprando coisa pra ele e pra você? Era pra mim. Era uma coisinha. Era tudo pra você. Foi literalmente pra nós. É. O Nicolas e a Ingrid. Entendeu? Todas as compras. Sacolas. Todas. Tinha tudo. Tudo. Tudo que ele ia comprar pra casa dele, ele comprou pra nós. Pô, eu conheci, mano. É. Você me apresentou aí. É, o Nicolas... Exatamente. Ele já vive aqui ainda? Vivem, vivem. Ah, chato. É, vivem aqui, sim. O Nicolas e a Ingrid. Foi o nosso aniversário. É. E, cara, a Patrícia, por exemplo, pra gente poder pagar as contas básicas, ela começou a vender as coisas dentro de casa, mano. Começou a vender DVD, que a gente tinha na altura DVD. Mano, começou a vender, se desembolar, entendeu? E aí, pra mim, era mais triste ainda. Chegar em casa e ver, não, vendi. Vendi isso, vendi aquilo. E a casa esvaziada ainda, depois da dificuldade toda? A minha filha mais velha dormia na cozinha, mano. Porque a casa era só um quarto, um corredor e uma cozinha. E a Sara dormia na cozinha. Bem em cima dela, quando chovia, era goteira, caía. Parecia uma torneira. Caralho. Não entendeu? Mas depois... Que situação sinistra. É, mano. É. Se agora, a vida que você leva hoje, você olha praquilo, pra trás, tu fala... Caramba, que mudança. É Deus, né, cara? Cara, eu falo aqui pra todo mundo. Eu não nego a minha fé, velho. E tudo que tem acontecido hoje é... É a libertação dele, é ele que entregou, entendeu? A mudança foi eu que aceitei. Aceitei Jesus como meu salvador e pronto. Sou pecador, sou falho. Não sou um ser humano perfeito, nem busco a perfeição. O perfeito é ele. Mas tô aí em constante evolução, entendeu? Aos trancos e barrancos, desce, sobe, erra, acerta. E vai embora. Mas é tudo por ele, né, cara? E ele que liberou tudo isso pra gente. E quando você voltou, foi o que? 2016, né? 2016. Como é que foi essa... Mano, daí aconteceu todo esse cenário, né? Aí chegou um tempo que não tinha mais pra pagar nada. Não adianta, tu não vai viver toda hora de ajuda, né, mano? Chegou uma hora que... Acaba. Aí eu fui chorando no centro de Eldorado Sul, na Câmara dos Vereadores. E cheguei lá chorando. E falei, cara... Aí tinha uma mulher lá, eu cheguei aos prantos e falei, olha, meu currículo tá aqui, morei na Europa, já trabalhei isso, isso, isso. Eu não quero dinheiro, eu só quero um trabalho. Eu tenho uma esposa grávida, eu tenho uma filha pré-adolescente. E preciso pagar, eu só preciso de um trabalho. E se vocês não me deram trabalho, eu vou fazer coisa errada na cidade. Foi o que eu falei pra ela. Já foi na visa? Já, mano. Já fui, já. Desespero, né, mano? O que, mano? O que, mano? É, mano? Tipo, eu não sou desse... Não é esse o meu caminho. Entendeu? Mas pra salvar minha família, mano, de um jeito eu tava pedindo. Se não me ajudar, eu vou tomar lá na barra. Eu entendo como desespero. Desespero, irmão. Desespero total, não é brincadeira, é desespero. Quero trabalhar, mano. E aí eu saí chorando e tinha um cara que se chama Antônio Elias, que é um paizão. Tinha um fuquinha parado e ele tava ali e ele me chamou. E ele viu toda a situação e ele falou... Aí eu vi a tua situação aí e tal, mas... Pai, não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou te ajudar. E aí ele me chamou e eu fui pintar muro com ele. E aí acho que eu te mandei umas fotos aí, né? Ah, vai avisando aí. É, não. E aí eu te mandei, eu fui pintar muro. Ah, achei. E aí eu fui pintar muro com o Antônio Elias. Então depois daquela situação, o primeiro trabalho que você arrumou foi pintar o muro? Primeiro trabalho, 50 reais por dia quando tinha trabalho. Cara, ele ganhava 100 reais mais ou menos pra fazer essa parada. Ele é um anjo na terra, porque ele tirava a metade e dava pra mim, mano. E fora o material que ele... Mano, eu não sabia... Mano, isso aqui tudo, o desenho era ele que fazia, eu só pintava. Só pintava. Mas Deus fazia, sim. Mano, tem como isso. Eu não tinha habilidade nenhuma. Ele que fazia toda a parte do desenho e só mandava eu pintar. E ele não tava preocupado com isso. Ele tava preocupado com a minha situação. E ele é um cara que ele ajuda muitas, muitas pessoas. Eu lembro quando você foi no Brasil, depois de tudo isso, da sua repercussão, você foi no Brasil, tu foi lá visitar ele. É, exatamente. E você falou que ele te ajudou muito. É um paizão. Paizão, paizão demais. Pô, legal. Tu fez um vídeo disso? É, tem um vídeo, tem um vídeo. Tá lá no meu Instagram, pô. Tá lá, mas fui lá, fui lá. Fui lá, realmente dar um abração nele, agradecer muito. E ele deve estar feliz, né? Sabendo do... Demais, mano, demais. E aí foi, ele me ajudou, cara. E aí tinha altura que ele pegava a Patrícia, assim, chegava lá em casa com o Fuquinha, ele me pegava às sete horas da manhã. Aí, no final do dia, às vezes, ele pegava a Patrícia, e dizia assim, Patrícia, entra no mercado ali. Porra, mano, comer um guisadinho, só com tomatinho picado, era luxo, irmão. Entendeu? Tinha dias que... Tinha vezes que a Patrícia olhava pra Sara e falava assim, filha, come na escola, porque a gente não sabe se vai ter comida... à noite. Come bem. Saca? Foda. Todo mundo tem a sua história, mano. Isso aí, a galera que tá aqui assistindo, todo mundo tem a sua história triste. O que a gente tem que tirar disso são sinais. Sinais pra gente evoluir, pra gente crescer. E aí foi onde eu comecei a ter mais percepção, porque eu me arrependi, aí é onde entra o arrependimento. Entendeu? Entrou o arrependimento, e aí eu, com certeza, Deus disse assim, então agora eu vou te dar uma oportunidade. Tu já tá arrependido, então agora tu vai... E aí foi as coisas... Aí foi rolando. Depois disso, começou a entrar um dinheirinho em casa? Ali, ali, né? Começou a entrar um pouquinho e tal, mesmo assim não dava pra pagar muitas contas, ficou o aluguel atrasado, até o menino que alugava pra nós, gente boa demais também, aguentou muito, né? Muito mesmo. Tinha vez que o cara ia cortar a luz lá, mano, o cara cortava a luz, eu não tinha dinheiro. Eu ia lá e pá, metiu o gatão. Plum, ligava. Entendeu? Porra, tomar banho frio no Rio Grande do Sul, irmão? O frio lá é tipo esse aqui. É de renguear cusco, como a gente fala. Não tem como, irmão. Entendeu? E aí o meu vizinho, Nicolas, a Patrícia vendeu tudo, praticamente tudo. A única coisa que ela não conseguiu vender foi um computador, que era uma carroça, velho. Foi a única coisa que ela não conseguiu vender. E a internet, era uma internet via rádio, que o meu vizinho passou por cima, um cabo, pra poder conectar no computador, pra eu poder mandar currículo pras empresas. Mas eu mandava currículo, mas não tinha dinheiro pra ir na entrevista. Pra pagar ônibus. Pagar o ônibus pra chegar até lá. Não tinha dinheiro pra pagar o ônibus. Entendeu? Não tinha. Aí os caras me chamavam, às vezes, na entrevista, só que eu olhava a minha carteira de trabalho, a gente viaja, ganhava bem, mano. Entendeu? Carteira ali com 3, 4, 5 mil reais na altura, assinada. Quem é que vai te dar trabalho? Eu mandei pra frentista, pra tudo, qualquer coisa. Aí os caras diziam, olha, de acordo com a tua carteira... Você era bom demais pra aquilo lá... Não, de acordo com a tua carteira, só um pouquinho, eu vou te dar uma vaga, mas daqui a pouco, quando surgir uma oportunidade na tua área, tu vai me deixar pendurado. Então os caras não pegavam, Entendeu? Mas tava tudo preparado. Era pra gente passar por esse vale mesmo. E olha só que louco, a única coisa que não foi vendida foi um computador, mano. O computador, caraca, é verdade. Verdade, mano. A única coisa que não foi vendida foi um computador. Então, se liga. Busca. Porque Deus não vai chegar pra ti, vai... Ah, não, mano, são sinais. Ele vai falar através de pessoas, ele vai falar através de situações. E aí foi o momento que a gente, na altura, não tinha esse entendimento. Hoje eu sei. Entendeu? Eu sei que ele preparou tudo isso. Tudo que aconteceu, ele tava preparado. E aí sobrou aquele computadorzinho no cantinho. O que que eu fiz? Uma madrugada, eu fui ali. Então, eu ia mandar currículo, azar, tava mandando. Fui lá e pesquisei na internet, que é aquilo que todo mundo, praticamente, que quer entrar na internet, quer saber como ganhar dinheiro na internet. E aí eu comecei a ver uns vídeos lá, o pessoal falando e tal. Não acreditava, irmão, não acreditava. Não, cara. Lógico que não, lógico que não. Mano, quem é que vai acreditar, a galera que tá aqui assistindo agora, que não trabalha, que não conhece, que já ouviu falar, todo mundo praticamente desconfia, mano. Eu desconfiava. Eu não acreditava. Eu disse assim, não, isso aqui não é possível. É porque naquela altura também não tinha muita gente que conseguiu, né? Não, nem era resultados como é hoje. Hoje eu tenho, hoje no mercado do marketing digital, tem players fazendo um milhão por semana. Um milhão de reais por semana lá no Brasil. Players grande, tá? Eu só acreditei no marketing digital quando eu vi a evolução da sua vida, a mudança da sua vida. Porque eu sabia, a pessoa não tem um contato com a pessoa que a vida mudou por conta do marketing digital. Exato. Então você vê uma pessoa estranha falando sobre marketing digital e dinheiro na internet, mas você não conhece, você não acredita. É, e é completamente fora do padrão da sociedade, do que é o tradicional, né? Que a gente fala. Que é o trabalhar, ganhar o seu salário. Mano, é um negócio completamente fora, quebra tudo. Então, se chega algo desse nível no mercado, todo mundo vai desconfiar, mano. Eu desconfiei. Então foi nessa madrugada que o barco te entrou na minha vida? Entrou na minha vida. Nessa madrugada eu passei ali, tipo, eu ia trabalhar às 7 horas da manhã, eu fiquei até quase 4 horas da manhã assistindo vídeo. Fonezinho e escutando. E aí assisti um vídeo de vendas, que a gente fala, uma VSL, um vídeo de vendas, de um produtor que estava vendendo o seu treinamento. E ele dizia, eu vou ensinar isso, isso e isso, e você vai aprender como ganhar dinheiro. E aí muitas pessoas dizem, ah, aprendeu a ganhar dinheiro vendendo o curso e dou o curso. Não, não tem nada a ver. Entendeu? O cara realmente ensinava várias formas, dropshipping, blog, YouTube. E começou a ganhar dinheiro ali, mano? Não. Aí o que acontece? Eu não tinha grana para comprar, mano. Aí eu fui aonde? Fui no meu vizinho. Cheguei no meu vizinho e falei, Nicolas, descobri um negócio que nós vamos ganhar dinheiro. Só que o seguinte, eu não tenho grana. E eu preciso comprar esse treinamento. tu me empresta o teu cartão de crédito. Ele deu uma risada e eu vendi a ideia para ele e ele deu aquela risada e eu falei para ele, mano, só que assim, me empresta o cartão, mas a Paty não pode saber. Porque se ela souber, você está louco, mano, não tem nem o que comer em casa direito. Não, beleza, irmão. E eu falei para ele, em 30 dias eu te pago. E ele, ó, vou pegar o cartão da Ingrid e tal e ela é muito controlada nisso aqui. Não, fica tranquilo, mano. Eu não sabia se eu ia pagar o cartão de crédito. Lógico, eu não sabia. Não sabia, irmão. Não sabia. E eu fui. Meti a cara e a coragem e fui. Comprei o treinamento. E eu falei para ele, ó, eu vou voltar para Portugal com a minha família. E eu vou ganhar dinheiro e vou levar a tua família para Portugal. E aconteceu. Dois anos depois. Dois anos depois eu ajudei eles para eles virem para cá, para Portugal. Eu estou aqui para confirmar que eu conheci eles quando chegaram aí. Entendeu? É. Mas lá mesmo tu deu uma melhorada de vida? Lá, lá, lá. Claro, claro, claro. Aí o que aconteceu? Comprei esse treinamento, fiz esse curso. Hoje já não existe mais esse treinamento. Fiz esse curso, passei madrugadas ali fazendo e escondendo da Patrícia. Aí uma hora não tinha mais como esconder. Uma hora ela estava me vendo no computador vendo aula. O que que tu está fazendo? Ah, estou aqui fazendo isso. Mas chegou uma hora que não tinha que não dava mais. Aí eu cheguei e falei para ela comprei um treinamento e tal. Tu é louco? Está maluco? A gente tem que ter o que comer em casa e está comprando treinamento. Como é que tu vai pagar? 197 reais, irmão. Custava 197 reais. E eu falei para ela olha só. Aí eu tive que vender a ideia, né, mano? Claro. Tive que vender a ideia. Já tinha treinado um pouco. Já tinha treinado o pitch. Já tinha treinado o pitch. Já foi para ela. Vendedor eu sempre fui, né? Mas aí eu tinha que vender a ideia para ela, né, irmão? Aí eu fui e vendei a ideia para ela. E eu disse, não, olha só. Aqui, eu assisti vários vídeos. Isso é tudo golpe. Isso é tudo pirâmide. Isso é tudo não sei. É uma palavra. Isso é pirâmide. Se vão te roubar, tu não vai ganhar nada. E papapá. Eu disse assim, ó. Se eu perder, perdi. Mas se eu ganhar, a gente está feito. Então, o que a gente faz? Como que a gente vai saber se isso aqui vai ser real ou não? Vamos entrar no game, vamos fazer. E como nós vamos pagar depois, aí nós vamos ter que se virar e vamos correr atrás. Agora, deixa eu estudar isso aqui. Quando eu fizer a primeira venda, eu vou te mostrar. E foi dito e feito, irmão. Eu fiquei focado estudando ali. Eu ia trabalhar pintando muro. Chegava sete horas. Ela me esperava com uma térmica de café. Eu fumava muito na altura. Aí ela botava os cigarros assim, os matarratos, porque não tinha grana pra comprar. Né? Era o carinho. Não tinha grana, mano. Eu comprava cigarro. Do Paraguai, do Paraguai. É, eu pegava dos bêbados, mano. Dos bebum, mano. Pagava ali pros caras 20 cêntimos. Mal boneira caro. E aí, eu ficava, mano, a madrugada inteira estudando. Estudando ali térmica de café. E aplicando. Aí, mano, um dia pipocou. Não era no telefone, porque não tinha aplicativo da Hotmart. Foi no e-mail. Venda realizada. Mano, você tá doido? Pingou a primeira comissão de 100 reais. Você começou vendendo os produtos como afiliado, né? Comecei vendendo como afiliado. Pingou a primeira venda. 100 reais de comissão. E eu peguei e gritei de noite pra ela. Pulei na cama. Caraca. E comecei num griteiro. E ela pegou, mano. A Paty é fria, tá ligado? Sim, ela é. Ela olhou pra mim. Tá, eu só quero ver quando o dinheiro estiver na conta. Não ficou... Não se emocionou, não, mano. Não. Não. Patrícia Alves, né? É, a Paty é muito centrada. Ela tá concordando, tá aqui no chat, dizendo que é tudo verdade isso daí. A Paty é muito centrada, mano. Não tem essa. É muito pé no chão. Eu sou o cara que vou voar, mano. Eu digo, ela é a pessoa que controla muito isso aí. Eu preciso dela e ela precisa... E a gente, os dois, a gente se une muito, sabe? Mas eu sou o cara que sou o balão, mano. Eu vou indo, vou viajando nas minhas coisas. E ela vai segurando. E ela disse, não, segura aqui. Então ela não é pra te emocionar ela, não. Ela é fatos, dados, números. Mostra pra mim que aí sim. Não é tu contar uma lá da... Ah, vai contar uma história. Não vende pra ela. Nesse nível. Tu vai vender com fatos e dados pra ela. E aí eu tinha que trazer dados pra ela. Tinha que trazer ali um número. E eu trouxe. Só que aí eu também tava cagado. Será que vai entrar esse dinheiro na conta mesmo? Porque foi no e-mail. E era 30 dias pra cair a comissão. Mas aí eu comecei a fazer mais vendas. E aí começou a vir mais vendas. Chegou ali, bateu. E a gente foi no banco junto. Os dois juntos. No final da rua, tinha um caixa do Bradesco na altura. Cheguei lá e meti o cartão. E guspeu. Aí ela olhou pra mim, o sorrisão já veio aqui. Da hora. Tô contigo e bora pra cima. Pagou o Nicolas? Lógico. Lógico. Ou foi no McDonald's, tipo brasileiro. Bora no McDonald's, né? Depois eu pago o Nicolas. Foda-se o Nicolas, caralho. É tipo do nosso, né? Não, não, mano. Paguei. E aí, irmão? Até você comeu o Mac. Nossa. Barriga já nem sabia mais o que era isso. E aí, mano. Aí foi, mano. De lá pra cá. Daí a gente começou a fazer. A elevar os resultados. A gente entendeu. Aí eu criei um canal no YouTube. E comecei a falar. Eu fazia review de cursos na altura. Entendeu? Então, tinha vários treinamentos na internet. De vários setores. Vários nichos. E eu fazia o review do treinamento. E jogava no canal do YouTube. Por quê? O pessoal lá na Hotmart. Depois eu vou falar um pouco mais. Porque é mais profundo, né? Mas lá na Hotmart tem os produtos. E aí eu pegava os produtos de lá. Assistia a página de vendas. E gravava a tela da página de vendas. Eu nem comprava o produto. Você ligou? Eu gravava a tela. E jogava no meu canal do YouTube. Fazia o review do curso. Fazia o review do curso. Mas mostrando só a página, mano. Tem o pessoal que faz review, às vezes, de produto. Exatamente. Abri na página do Amazon, por exemplo. Exatamente. Eu abri a página do produto. E aí o que que acontece? Analisando ali o que estava na página. Exatamente. O que estava na página. E o que que acontece? Eu jogava o nome do produto. Que era o que a pessoa ia buscar depois. Quando o produto estourasse. A primeira pesquisa ia ser o nome do curso. Então o nome do curso já estava lá no meu canal. Então o meu canal começou a ranquear. E a galera começou aí, por exemplo. Ah, vou buscar lá. Eu era afiliado. O cara buscava no YouTube e já aparecia o meu review. Primeiro. Aí eu fazia o review. Ó, isso aqui é um treinamento e tal, tal, tal. Pá, pá, pá. Faz isso, faz aquilo. Link na descrição pra você aí. E o pessoal ia no link e começou. Ah, que aí você já colocava no link da descrição do afiliado. Então você vendia curso que você nunca nem sabe o que que era o curso. Nunca entrei dentro. Ali mesmo tu já começou a pegar as manhas. Lógico. Daquelas paradas. E quando que foi que tu pensou assim e falou, cara, agora eu vou voltar pra Portugal? Cara, quando eu fiz um lançamento, eu e a Pathy, a gente sem saber fazer, a gente começou a criar. Aí eu criei o Morar em Portugal. Criei um e-book em PDF. Ruim pra caramba na altura. A Patrícia não conhecia Portugal, eu conhecia e eu fui ao inverso, entendeu? Eu comecei, eu entrei mais como produtor, que foi como eu queria fazer. E depois eu comecei a cair como afiliado, porque eu tinha criado esse PDF com ela. Quando eu terminei de assistir a aula, eu falei pra ela, ó, isso aqui o cara criou produto e tá ensinando a criar produto. Como eu morei em Portugal, vou criar alguma coisa pra ensinar a galera como morar lá. Boa. Tá ligado? Eu sei os caminhos, eu sei com o que funciona. Se eu não me engano, foi um dos primeiros que começou a fazer isso aqui. Nós fomos pioneiros dentro da Hotmart. Exatamente. Inclusive, vamos pegar o nosso link de afiliado e colocar aqui no nosso descritivo. Já não tá. Pra o pessoal comprar. É, mas já não tá mais ativo, mas nós fomos os pioneiros na Hotmart. Nós fomos os pioneiros. Eu lembro, eu lembro. Cara, explica pra quem não sabe o que é um afiliado. Tem gente que tá vendo, mas não sabe o que é afiliado. Afiliado é a pessoa que tem ali o poder de vender. Esse produto e ganhar uma comissão. Sim. Sem precisar comprar o produto. Ou seja, é um mercado 100% gratuito. Nesse cenário aberto, falando, é tu entrar dentro de uma plataforma. Por exemplo, vou falar da Amazon. Que é uma plataforma, né? Você pode ser afiliado dentro da Amazon. Sim. Eu sou. Eu também. Entendeu? O que que difere a Amazon das plataformas digitais, Hotmart, Monetizze, Eduz, é que a Amazon é uma porcentagem muito baixa. Porque também é produto, né? No infoproduto, tu tem ali de 50% até 80% de comissão pra ti, mano. Porra. Tem noção? Então, eu crio um produto hoje e eu dou 50% pra ti. Pra ti vender o meu produto. Então, assim, a margem é muito, a escala é muito, é muito maior. E cada venda tem a sua comissão, né? Cada venda tem a sua comissão. Depende do produto. Tem produto que dá comissão de mil reais. Entendeu? Mas a média hoje de produto, 50 reais, 150, 200. Depende. Depende. Quanto mais alta é a comissão, mais é cascadura pra você trabalhar em cima. Entendeu? Quanto mais, quando o ticket é mais baixo, a venda é muito mais rápida, muito mais fácil. Entendi. Entendi. Então, como foi essa cena que você começou e iniciou? Que muita gente faz hoje em dia, né? Você que foi o pioneiro disso. Aham. De pegar os mercados e tal, ali, falar os preços. Cara, porque eu sou um cara que eu vejo, eu busco e vejo bastante oportunidade. Então, se tu me der uma ideia aqui, falar alguma coisa, eu vou transpar, eu vou muito além daquilo que tu vai me entregar aqui. Se tu me entregar aí, olha, eu tenho essa pedra. O que que eu vou fazer? Eu já tenho, já começo a viajar no que que dá pra fazer nessa. Eu tava falando agora com o Rocha. Foi ou não foi? Chegamos aqui antes e eu comecei a falar pra ele o que que dá pra fazer aqui nesse podcast, mano. Entendeu? Porque ninguém vive de ar. Eu peguei um pedaço dessa conversa. Tá ligado? Então, tipo, dá sim. E pra qualquer cenário, pra qualquer... A galera que tá assistindo aí, qualquer negócio, qualquer negócio, qualquer negócio dá pra te fazer. Dá pra te vender produto, serviço, dá pra te aumentar, dá pra te escalar o resultado da tua empresa, do teu negócio. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a vender, criei esse PDF do Morar em Portugal, ficou muito ruim, recebi hate pra caramba. E hate a gente recebe até hoje. Não tem como de camarada. Não tem como. Não tem. E vai trazer alguns haters pra aqui também. Vai, normal. O hate é bom, mano. É bom. Depois eu falo do rei, mas o hate é bom. Mas, ó... Aí criei, mano. Um beijo, um abraço pra todos os haters. Todos os nossos haters, um beijo, mano. Não, pros meus haters também, cara. O hater é bom, o hater é um termômetro, cara. Porque ele é o cara que vai... Ele é o cara que tá mais atento a ti. Ele quer pegar os teus furos, quer tentar denegrir a tua imagem. Por quê? Porque, na realidade, no fundo, ou ele quer ser você, ou ele tá realmente no fundo do poço com a incapacidade dele fazer alguma coisa na vida dele. Entendeu? Mas depois a gente fala sobre isso. E aí, velho, o que que eu fiz? Lancei o Morar em Portugal, mas não deu... Não deu rock. Entendeu? A gente... Lancei nos grupos do Facebook, mano. Era uma paulada que a gente recebia. E aí a gente não sabia lidar com o hate. Com a parte negativa. Aí eu tomei um choque, né, velho? O pessoal dizendo... É God! O dia brilhado. Para lá! O que que é isso? Não sei o quê. E eu fui lá e pum, tirei o negócio do ar. Tiro do ar, mano. Tirei. Tirei do ar. Aí, pá, calmei, porque eu não tava acostumado, mano. É um mundo novo, mano. Exato, exato. Pra quem tá chegando agora, é um mundo novo, mano. Porque a internet não é terra sem lei, não. Mas se tu não tiver preparo psicológico, pra enfrentar comentários, mano, as pessoas vão ali, elas escrevem o que elas quiserem. Exato. E se tu não tá preparado pra ler aquilo ali, vai pra baixo. Eu acho que ele quer contar uma história sobre um vídeo que tu jogou ou não? Eu contei pra ele em off aqui. Contou em off? Cheguei a contar pra ele em off um vídeo que eu joguei lá, que era até interessante, que era o vídeo do deputado que eu te falei, que era interessante. A cena, eu só fiz uma pergunta, o que que vocês acham e tal? Aquilo viralizou em uma hora. Foi política. Ainda mais. Lógico. E em uma hora aquilo viralizou, e era um brigando com o outro. Deu medo. Com a boca, fascista. Eu tava esperando alguém entrar na minha porta com uma pesada, entrar assim, você que botou esse vídeo aí. E aí as mensagens no privado, tira aquele vídeo, não sei o quê. Fascista. É, é, mas é, eu sou filho que doideira. Mano, eu tirei o vídeo, e o vídeo tava dando um boom. Aí tipo assim, e era legal, existiam os comentários legais. Só que o que pesa pra gente é o ruim, o ruim que pesa pra gente. E eu falei pro Vitor, Vitor, para de ler. O Vitor tava mandando print pra ele. Eu falei, mano, para de ler, eu vou tirar. Você vai nem dormir. E a gente tava em contato com o Eric nesse dia. Nesse dia, o Eric tava sem contato com a gente nesse dia que ele tava ocupado. E eu falei, caraca, mano, o vídeo tá legal, tá bombando, mas os caras tão malucos, tão brigando. As pessoas tão brigando. Vitor mandaram uma print. Vitor, paz e me manda uns prints, mano. Vou apagar o vídeo, apaguei o vídeo. Não tive... É bem isso. Não tive psicológico pra quem... É, e aí a pessoa tem que estar preparada pra isso, entendeu? Aí nós lançamos isso aí, eu fiquei meio com medo, a Pathy também, né? Porque o pessoal falando ali, metendo o pau e tal. A gente saiu fora. Aí a gente voltou e começamos a trabalhar como afiliado. Aí a gente começou a trabalhar com um outro curso de marketing de tal, que ensinava realmente renda extra, né? E aí a gente fez aí em torno de 30 mil reais. E aí foi a altura que a gente fez o nosso casamento. Aí é que sabe quando o pobre não tem dinheiro e quando ele tem, ele quer ser rico? É. Foi literalmente, mano. Pareceu trintão. O quê? É festa pra todo mundo, fecha tudo. Aí fiz o casamento, bebida, tudo à vontade, champanhe, era freixenê. Caixas de freixeneio, escambau, gastei lá dinheiro. Mas fiz uma festa de casamento pra família inteira, comida e bebida. Tava grandão, né? Grandão, né? Não sabia. Tava ali naquele... E aí, mano, de lá pra cá a gente veio. Aí terminamos o nosso casamento. Vendemos... Aí eu tinha um produto que era... E aí eu criei um outro produto que era do nicho de sexualidade. Né? A gente criou. A Patrícia me ajudou lá. Ela que encontrou esse caminho. E hoje a gente não trabalha, né? Com esses nichos de sexualidade. Mas na altura foi. E aí ela criou esse produto. E a gente botou pra vender. Achamos de vender, irmão. Legal. Caraca. Achamos de vender. O canal do YouTube... A gente criou um canal. O YouTube derrubou. Tava muitos inscritos, mano. Tinha vindo... É, mano. Muitos inscritos. Mas era um nicho pesado, né, mano? Sim. E aí... E aí, pronto. Aí não deu, né, mano? Não deu. Caiu o canal, caiu tudo. Aí eu tinha um sócio no Brasil. Que ele era sócio desse produto com a gente. Aí a gente veio pra Portugal. Vendemos todo o recheio da casa. Compramos as passagens. E viemos pra cá. Eu vim pra cá sem nada de conexão. Conhecendo todo mundo, como você sabe. Sim. Não entrei em contato com ninguém. Me dá um prego. Me faz isso. Me faz aquilo. Eu quis recomeçar a minha vida do zero. Os meus amigos, as pessoas que passaram por mim, não tem culpa do Robson do passado. O Robson do passado é o cara que tem culpa daquilo que ele deixou acontecer na vida dele. À noite, como a gente tava falando, pagode e tal, não é à noite. Não é o pagode. É como tu te comporta. É até onde tu sabe dos teus limites. Verdade. Tudo tem limite. Se tu não sabe lidar com os teus limites, cara, tu vai estar corrompido a muitas coisas. E aí tu vai estar propício a muitas coisas. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu fiquei com medo de me conectar de novo com outras pessoas. Entendeu? Com as pessoas que estavam no meu passado. Entendeu? Então, tipo, não, tô vindo com a minha esposa, quero fazer uma vida nova e tal. E comecei como se eu nunca tivesse morado em Portugal. Quero mudar 100%. Comecei assim. Aí cheguei em Portugal, ganhava já uma graninha no Brasil, que dava mais ou menos uns 2 mil euros aqui. Quando nós chegamos aqui, a gente foi ver o produto. O produto começou a cair a venda. A gente não sabia por quê. Começou a cair a venda, começou a cair a venda, começou a cair. Um dia eu fui lá na página do produto, cliquei no botão do checkout. E o botão do checkout tava indo pro PayPal, não era mais pra Hotmart. Como o cara era meu sócio, o que ele fez? Ele tirou o botão de lá. E foi padrinho do meu casamento, mano. Caraca, a caixa tesourou então. Paguei passagem pra ele, pra família, pra eles irem pra Porto Alegre. Foi padrinho do nosso casamento, né? Foi lá no cartório, assinou e tudo. E aí quando nós chegamos aqui em Portugal, começou a cair as vendas. A gente foi olhar, um dia eu fui clicar no botão. Quando tu tem um produto na Hotmart, em qualquer plataforma, tem o botão lá, né? A gente compra. Quando tu clica no botão, vai dar o checkout da plataforma, da Hotmart. O checkout era do PayPal. Tava indo toda a venda pra ele. Que isso, mano? Tava indo toda a venda pra ele. E eu disse assim, Patrícia, já era, perdemos. Aí, pô, depois a Patrícia entrou em contato. Ele mandou um e-mail pedindo perdão, que ele tava mal, que não sei o quê. Aí tivemos que recomeçar de novo, né, irmão? Porque aí o dinheiro lá morreu também. Aí fui trabalhar lavando carro. Entendeu? Nunca me enchei pra trabalho. Isso é real. Entendeu? E aí a gente foi trabalhar lavando carro. Fui lá, arrumei um trabalho, fui trabalhar lavando carro. Diarazinha? Ganhava ali 25 euros por dia. Quando tinha, né, mano? Quando dava. Tinha vezes que não dava movimento de carro. Não dava pra pagar tudo. O cara dava um quinzão e mandava ir embora depois da uma hora da tarde e ir embora. Entendeu? Mas é isso. A gente cuidou de idoso, né? Cuidei de idoso. É. Cara, eu sempre fui um cara buscar oportunidade, entendeu? Tem uma foto dele aí do... Opa! Tem uma foto dele no... Sim, sim. Ele tem uma foto aí dele com... Num lar? Foi um lar? Não, tem uma foto minha que nem parece eu. Aquela... Cracudo. Bah, pareceu? Parece cracudo. Essa aqui, né? Ah, é. Adorei essa não. Mas bota a do cracudo lá. A do cracudo. Olha aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que vergonha. Porra, mano. Cracudão mesmo. Você tá doido, velho. Isso aí foi quando eu trabalhava na lavagem de carro. Isso aí foi no autódromo. A gente fazia umas lavagens dos carros lá. Às vezes tinha carro de corrida e tal. Solido. É. E aí, trabalhava aí, mano. Tava com a mina aqui no braço esquerdo. O cracudo anda assim, mano. E aí, depois daí... Depois daí eu fui pro restaurante, Boi na Brasa. Nós inauguramos o Boi na Brasa. Trabalhou ali, cara? É, eu e a Patrícia inauguramos o Boi na Brasa. Nós somos os primeiros funcionários. Se liga só a oportunidade. Tinha um cara que foi lá na lavagem lavar o carro. Aí falou que tinha uma oportunidade. Ele era até baterista aí da noite. Me esqueci o nome dele, me perdoa. Ele deve se assistir. Mas ele falou. Ah, ô cara. Tem um cara que tá montando um restaurante e tal. Um português. E ele tá precisando de funcionário e tal. Eu vou te indicar. Tu já trabalhou na sala? Tu já foi? Mano, no Brasil eu trabalhava. Eu era chefe de sala. Eu nunca tinha feito. É o brasileiro. O brasileiro não perdeu oportunidade. Trabalha rapel. O que? Nunca. O que? Falou com a pessoa certa. Falou com a pessoa certa, irmão. Não, tem medo de alcançar. Não, mas ele tá precisando de uma cozinheira também. Minha esposa é chefe de cozinha no Brasil, rapaz. O que? A França é Ratatouille. Aí a gente foi lá, mano, na reunião. Foi lá na entrevista. Aí ele, não, gente boa, né? O Sr. Jorge. Ele não tá mais lá, né? Aí o Sr. Jorge, não, tudo bem e tal. Então tu fica como chefe de sala e ela como chefe de cozinha. Nossa! E agora? E agora? E agora? E agora? Juro, irmão. Juro. Eu não sabia botar uma mesa. Não sabia o que é pra garfo na esquerda. O quê? Não. Eu dei uma de João Sem Braço. Ele contratou outras pessoas e os caras que sabiam. Porque o cara que já trabalhou nisso aí, ele pode não ser o chefe de sala. O que eu fazia? Eu vi o cara arrumar a mesa e eu só ia dar um tapinha no guardanapo. Não, tem que ser assim. Só pra dizer que tava... Então, mano, se eu perder pra ele, eu vou ganhar de quem? Tem que fazer alguma coisa, né, mano? Muito bom, muito bom. Eu andava aqui no salão, bonitinho. Pô, não quero mais se guardanapo nessa posição. Inclusive, depois dá umas aulas pro Vitinho. E o cara... Como se serve vinho? Serve vinho. E o cara, mano... Como se serve vinho? Depois os caras descobriram, né? Mas os caras disseram, pô, mano, tu é... Eu vou dizer assim, tu é diferenciado. Porque não tinha, mano... Não deixei transparecer de cara, tá ligado? Então andava ali bacaninha e tal, só vinha e dava ajudar. E eu ficava olhando os caras fazer. Exatamente, eu ficava olhando os caras fazer. Mas o pior é a Patrícia. Que não sabia fazer comida portuguesa. Sabe como é que a Patrícia se virou, mano? Youtuber, irmão. Ela botava o Youtube na cozinha. E aí, quando o patrão chegava, ela escondia o telefone. Caraca, mano, brasileiro... Sabe aqueles feijão enlatado? Sabe aqueles feijão enlatado que tem aqui? Sim. Que já vem temperado, salgado. A Patrícia nunca tinha feito feijão enlatado. Ela jogou vários feijões e depois jogou tempero no sal. Ficou incrível. Maravilha, né, irmão? A panelona toda pro lixo. As 10 latas de... Saca? Então, tipo assim, mas a gente se virou, irmão. Se virou. Tem que se reinventar, mano. Se virou. E aí, chegou um tempo que não tem como, né? A pessoa vai ver que tu não tem domínio, que tu não sabe. E aí, tipo, PT, saudação pra ti. Mas foi um aprendizado muito grande ali. Muito grande. Que foda, mano. Aí, dali, a Pati saiu. Mano, era 16 horas. Era horário repartido. Entendeu? Aí, a Pati saiu, arrumou um trabalho numa casa geriátrica e me arrastou. Diz, ó, tem isso aqui e tal também e tal. E aí, eu fui também. E aí, fui pra casa geriátrica. Um dos melhores empregos que eu já tive. Posso falar pra vocês. Eu... É, porque, mano, eles voltam a ser bebê, né, mano? É. A gente... Quem não quer ficar velho, que trate de morrer cedo. Porque a vida é a fase que a gente vai ter. É nenê e cresce, né? E é a fase da vida. E eles voltam a ser criança novamente. E, cara, me conectei demais com os velhotes, mano. Apaixonado. Apaixonado demais. Tu pega um ego, né? Não, mano. Que isso. Eu nunca... Foi uma experiência surreal, velho. Surreal. Eram os meus amigos, mano. Enquanto muitas pessoas ali maltratavam, que a gente sabia, quando eu chegava, o semblante deles mudava. Completamente. Tipo assim, chegou a pessoa que vai me salvar. Que vai me cuidar. E eu cuidava deles, literalmente. Não ficava um sem tomar banho. E eram 17 utentes que eu cuidava. Experiência foda, mano. E foi uma experiência brutal, brutal, brutal. Essa senhorinha aí, ela faleceu. Outra também se despediu de mim antes de eu sair do meu turno. Isso foi aqui em Lisboa? Foi em Birri. Em Birri. Cascais, né? Birri. Lá tem uma... Aquela região tem bastante lar e... Mano, a mulher se despediu de mim e olhou no meu olho e disse, obrigado, meu filho. E eu saí. Pra trocar o turno e entrar outra pessoa. Quando eu cheguei em casa, a doutora falou, ó. A fulana morreu. Voltei na hora lá, mano. Voltou? Voltei. Peguei o carro, voltei e fui lá. Aí fui lá e vi. Ela tava lá já. O pessoal já tava arrumando ela. Chorei pra caramba. Imagino, mano. Entendeu? E é o fim da vida, né, mano? É o fim da vida. Então, assim, foi uma profissão e é. E eu quero parabenizar todas as pessoas que... Os enfermeiros, as pessoas que cuidam aí. Porque, cara, tem que amar e tem que gostar muito. E entender ali que eles não tão fazendo xixi, eles não tão fazendo cocô porque eles querem. Eles já não têm mais controle. Claro, pô. Entendeu? Então, assim, eu vi os filhos abandonar, largar ali. Os filhos entrar por trás pra não falar com o pai, com a mãe e tal. Então, tipo, louco, mano. Louco demais. Porra, que foda. Mas foi mais que eu queria. Você aprende, né? Muito. Já dizia o provérbio, né? De que você aprende muito mais num velório do que numa festa, né? É verdade. Verdade. Você vê ali como que é a vida. E depois disso aí, mano? Aí eu comecei. Eu já tava no marketing digital, né? Eu já tava. Aí o que eu comecei a fazer? Dentro da casa geriátrica, eu comecei a... Como eu fazia à noite, eu botava os utentes na cama pra dormir. Ah, você tava de olho ali. E eu fazia o quê? Fazia live. Só que a galera do Brasil não sabia que eu tava trabalhando em casa geriátrica. Fazia live lá dentro. Lá dentro. Porque eu não falava. A parada é o seguinte. Que eu vejo pra mim, né? Isso não é uma verdade absoluta. Tu tem que contar a tua história de fracasso quando tu tá no sucesso. Porque quando tu tá no fracasso, tu não vai conseguir atrair uma prosperidade ali, porque vai ter muita gente que vai se conectar. Entendeu? Porque, mano, as pessoas elas querem isso aí, mano. Hoje eu tenho hater e pessoas que não acreditam, pessoas que não gostam, porque a pessoa vê que eu tô diferenciado. Entendeu? Mas que é possível pra ela também. Só que é a mesma coisa. A pessoa chega e diz assim, ó. Nossa, Portugal paga pouco. Faz o quê? O que que acontece? Um monte de gente vai lá e diz assim, é verdade. É isso. É aquilo. Agora tu diz assim, então, uma pessoa de sucesso e tal, vê quantas pessoas vão ali junto contigo. Não vai. Por quê? Porque as pessoas que estão no negativo, elas querem largar na internet e querem trazer outras pessoas pra ficar no negativo também. E aí as pessoas começam a ir pro fundo. Não entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu não contei, não mostrava pra ninguém que eu tava trabalhando. Não mostrava. Ficaram sabendo que eu trabalhei lavagem de carro depois que eu já tinha estourado. Entendeu? E aí eu fui trazer a minha história. Entendeu? Aí que eu fui trazer a minha história. Ficaram sabendo que eu trabalhava em casa geriátrica depois que eu já tinha mudado completamente a minha vida. Então, o que que eu fiz? Dentro da casa geriátrica que eu comecei a gravar live, mano, pra galera do Brasil. E aí, pessoal? Tô aqui em Portugal. Sabe aquela parada de dizer que tu tá bem? Foi assim, mano. Aí o pessoal lá no Brasil, me acompanhando nas lives e eu falando sobre marketing digital. E eu disse, ó, quero saber de vocês. Eu tô pensando em lançar um treinamento. Meu. Isso eu já tô te falando, já que eu já tava há dois anos, né? No marketing digital. Quase dois anos. Eu vou lançar um treinamento de marketing digital. Então, desculpa, isso foi a altura de que anos quando você lançou esse treinamento? O treinamento foi em 2018. 2018. 2018. Já tinha dois anos de marketing digital. Isso, exatamente. Já tinha dois anos. Aí o que que aconteceu? Eu falei pra galera. Eu vou lançar um treinamento. Isso era já em 2017. Sim. Tá? Era ali quase no finalzinho. Eu vou lançar um treinamento de marketing digital e tal e eu quero saber se vocês têm interesse em aprender aquilo que eu sei. Mano, galera no comentário. Eu quero, 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 eu quero. Não tinha nem falado preço, não tinha falado nada. Ali eu tava fazendo já um outro lançamento. Assim, mano. Fiz três lives, três lives, eu e a Patrícia, e vendi um produto que eu nem tinha pronto. O CVL. Chora ou vende lenço? Por isso que eu digo, tu vende hoje na planta a tua ideia. Tu tem que ter que entregar depois. Mas tem gente que se preocupa primeiro em criar, gravar. Vou fazer, cara, valida primeiro o teu business. MVP, mínimo viável do produto. MVP, mínimo viável do produto. Eu fiz quase 300 mil reais em 45 minutos, quando eu abri o carrinho. Caralho, mano. Estourou a plataforma, a Eduz, eu lancei pela Eduz. Eu e a Patrícia, travou, mano. Travou. Fiz três lives. Quem tava comigo era o, o do, como é que é o nome dele? Agora me fugiu o nome. Me deu um branco aqui, depois eu venho. Se tiver na live, fala aí, por favor. Era um menininho que faz aí, que cobre eventos também. Ah, o Eric. O Eric, qual é a boa, qual é a boa, perdão aí. O Eric, o Eric, qual é a boa. Entendeu? Eu vi que vocês estavam muito juntos. Não, e ele tava lá pra acompanhar esse lançamento. Ele fez toda a estrutura junto com a gente lá, sacou? E aí a gente, mano, em 45 minutos, deu booleão. Aí eu disse assim, agora esse é o caminho. Não tinha como. Eu entendi o jogo. Eu entendi o que o público precisava e queria. Eu entendi o jogo, mano. Quando tu entende o jogo, todo mundo tem o seu jogo. Todo mundo tem o seu nicho, todo mundo tem. Quando tu entende o jogo, já era, mano. Já era. Hoje eu vendo qualquer produto, qualquer serviço. Qualquer. Eu só crio uma estrutura, uma estratégia. E ali tu vai fazer o teu game. E tu ficou nessa casa há quanto tempo? E quando que tu falou assim, agora eu vou sair disso e vou viver só na internet? Eu morava nas Fontainhas. A gente morava nas Fontainhas. Pagava 350 euros de aluguel, de renda ali. A casa tinha que botar um sofá na porta porque tava toda quebrada. Chegou ele lá. Foi lá, né? Te lembra? Foi lá? Foi ele. Ele foi no aniversário da Maria. Eu fui nas duas. Fui nas duas casas. Depois eu fui nessa daí e depois eu fui numa evolução. Como é que era essa casa? Não tava toda? Tava, tava. Tinha cenas de reboco. Tudo, mano. Tudo. Porque a mulher que tinha fechado a casa, a casa tava fechada, mano. Era uma sub-cave. Não era nem a cave, era a sub-cave. Saca? Não tinha janela, tá? Não tinha janela. Só porta. Pro fundo era o mofo total. Porque não tinha, mano. Não tinha janela. Uma idade aqui, então não tinha. Era ali que a gente tava. E aí depois também eu quero dar essa dica pra galera. Porque muitas pessoas pensam em pagar pouco. Você não tem que pensar em pagar pouco. Você tem que pensar em aprender a multiplicar. Essa aqui é a parada. Porque eu podia estar morando até hoje, pagando 350 euros. Entendeu? E aí eu quis o quê? Eu vou multiplicar, velho. Eu vou multiplicar. Eu sei que dá. Eu vou buscar esses recursos. Eu vou atrás. E não é assim. E a gente vai mudar. E aí eu saí dessa casa e fui pra uma casa ali na La Praia. No Estoril. São João do Estoril. E ali a gente pagava 600 e tal euros. Chegou que tu foi nessa casa aí. Foi. Que já era uma casinha melhor. Entendeu? Vareirazinha. É. E aí pronto. E aí já comecei a trocar de carro. Meu primeiro carro em Portugal foi um Hyundai Ascent. 300 euros. Paguei em duas de 150. Tinha que empurrar. Foi lá em casa. Lá ele teve que empurrar pra ele ir embora. Tá aí? Ele tá de prova? Ele tava de prova. Ele chegou hoje de Mercedes. Eu falei. Pô, só mais um outro carro que eu tinha que empurrar, pô. Verdade. Pô, me lembrou disso aí. Foi, foi. Toda vez que ele ia lá em casa, ele tinha que empurrar o carro quando ele ia embora. Verdade, mano. Hyundai Ascent. Paguei em duas vezes. 150. E aí depois fui pro Fiat Punto. E aí fui crescendo, né? Aí na altura que ele foi lá nessa casa, eu já tava com uma Cherokee. É. Lembra? Aí eu comprei uma Cherokee. E o negócio foi acontecendo. Uma mochinha também. Tem gente que pegou a Cavazá. Aí, cara, as coisas vão mudando. Ali o progresso foi, começou a aumentar. É porque tu vai entendendo o que que é. Tu ainda tem medo. Ainda tem receio. Por isso que eu falo, cara. Quem entra no digital hoje tem que viver o processo, mano. Ninguém ganha dinheiro da noite pro dia. É mentira, mano. Cara, é muito fora. É que muita gente fica no caminho, mano. Porque querem resultados assim. Mas é porque as pessoas vendem, mano. Tem muito guru que tá vendendo resultado rápido. E quando eu falo guru, cara. Guru, guru. É, mano. Quando eu falo guru, não é por mal. Não é por mal. Já me chamaram de guru do marketing digital. E não é mal. O problema é quando as pessoas querem vender algo como se aquilo ali fosse fácil demais. Entendeu? Quando as pessoas caem numa página de vendas, o cara que tá ali, mano, ele sabe trabalhar copy, persuasão, tudo. É pra te comprar mesmo. Se tu entrar numa página minha de vendas, tu vai comprar. Mas tu pode entrar numa página minha que tu vai ver. Entendeu? Tem muita verdade ali. Não tem facilidade. Tem muita verdade. É possível, é. Mas os meus alunos, todo mundo que me conhece sabe. Quem me acompanha há mais tempo nas redes sociais sabe que eu nunca facilitei. Eu sempre bato muito na tecla. Se foi possível pra mim, é possível pra você. Mas viva o processo. Viva o processo. Viva o processo. Entendeu? É isso que eu, que às vezes a gente fala, que a gente, até, até no podcast mesmo, a gente vê que tem muitos que às vezes, mano, param no caminho por causa do trabalho que dá. E às vezes querem um resultado assim. Não dá. Por exemplo, você é um exemplo disso. Olha o tanto que você passou pra hoje em dia você chegar onde você tá hoje, mano. Cara, eu vou trazer aqui uma coisa importantíssima pra compartilhar. Rapidamente, José. História de José do Egito. Exato. Que é coisa mais linda do que isso, irmão. José do Egito foi vendido pelos irmãos. Os irmãos jogaram ele na cova pra ele morrer. Porque ele era o cara que ele era diferente dos outros irmãos perante o pai dele. O pai dele tinha ali um, né? Viu José com outros olhos. Não que não amasse os outros filhos. Mas, porra, esse cara é mais comprometido. Esse cara é mais responsável. E os irmãos ficaram com ciúmes. E forjaram a morte dele. Tentaram realmente matar, mas não mataram. Depois venderam ele. E José foi escravo, mano. Só que se liga só na parada. José já sabia disso. Ele interpretava sonhos, né? Então ele tinha muitos sonhos. E ele não entendia o que eram esses sonhos. Só que José, cara, foi sempre fiel a Deus. Ele nunca deixou de acreditar em Deus. E Deus botou ele lá no vale, cara. Mesmo na dificuldade. Mesmo na dificuldade. Então, para comigo e pensa, cara. Isso eu tô te falando, mais de 3 mil anos atrás, meu irmão. Os ensinamentos já... Cara, o ensinamento tá todo na Bíblia. Vou falar aqui, tá? Vai ter pessoas que... Cada um por si. Mas aquilo ali é o maior ensinamento que tem. Isso é coisa de lá atrás. Não tem coach ali no meio. Não tem nada de desenvolvimento pessoal. Já tá lá, mano. Há muitos anos. Ou seja, José passou pelo pior vale, mano. Vocês têm noção do que é morar num local árido. Que não tem água direito. A gente hoje tem uma vida, mano. Que isso, velho? Entendeu? Então, para e olha. O que aconteceu lá atrás com pessoas... A história de José, mano. O cara foi vendido. Se tornou escravo. Tomou chicotada. Só que toda vez que ele entrava dentro da cela onde ele tinha que ficar, ele agradecia a Deus, mano. Olha o pulo dele. Ele já sabia. Ou eu fico aqui e vou morrer. Eu vou ser escravo e vou morrer. Ou eu posso me tornar uma pessoa diferente. E o que ele fez? No meio de todas as pessoas, todos os escravos, que faziam a mesma coisa que ele, como que ele fez? Fez diferente. Ele começou a servir mais. Ele começou a se portar de uma forma diferente, mesmo na dificuldade. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? Comunidade de imigrantes brasileiros que estão em Portugal. Todas as pessoas... O sucesso é para todos, mas nem todos são para o sucesso. Por quê? Porque as pessoas, elas se modelam e aceitam a negatividade das outras pessoas. Então, imagina, eu sou... O José chegou, um monte de escravo, todo mundo falando, o rei é um bosta, o rei é isso, o cara é que... Aqui tu não vai conseguir fazer mais nada. Isso aqui, eu estou aqui há tanto tempo e tal. E José viu aquilo ali, mano. Se ele aceitasse essa parada, talvez a história seria diferente. Diferente, é. Sabe o que ele fez? Ele começou a se destacar, irmão. Ele começou a mostrar aquilo que ele já fazia para o pai dele. Servia, se mostrava ali prestativo. E aí, o que que aconteceu? O faraó chamou ele. O faraó teve um sonho e ele interpretou o sonho das sete vagas magras. E aí, o faraó viu e ele, pá, conectou com o cara e ele começou... Acreditou nele. Trouxe o quê? José para dentro do palácio. E José se tornou governador do Egito. Governador do Egito, exato. Teria alguma probabilidade dele se tornar governador do Egito? Nenhuma. Qual a probabilidade da pessoa que está assistindo a gente hoje, que está achando que está no fundo do poço, se tornar uma pessoa de sucesso? Para ela hoje. Para ela é zero. É a fé, mano. Ela tem que saber, cara. Se ela não entregar isso, a vida dela, tudo o que ela está fazendo para Deus, irmão, não tem como. E eu não estou trazendo religião, cara. Eu estou trazendo algo que realmente é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, irmão. E você tem propriedade para falar disso que você veio de uma situação... Mano, eu vim do buraco, irmão. Eu vim do buraco. Eu vim de... Mano, esquece. Eu vim de... Por isso que eu digo. É para todo mundo, cara. É para todo mundo. Sabe o que acontece? A maior parte das pessoas não acredita. Aí fecha a mente. Acha que não é para ela. Não, isso não é para mim. É sim, irmão. É sim. Só que tem que buscar. Não vai cair do céu assim. Deus não vai tocar assim. Pega aí esse trabalho para você. Toma isso. Não, irmão. Pega esse dinheirinho para pagar a tua conta. Não, velho. A gente tem que buscar. Buscar. Buscar se desenvolver. Buscar informações. A gente é aquilo que a gente se alimenta, irmão. O nosso corpo ele é aquilo que a gente alimenta. A nossa alma, o nosso espírito, ele é aquilo que a gente alimenta. A consequência disso é o resultado, cara. Com certeza. Não tem como. Se tu andar com pessoas negativas, a probabilidade de se tornar um negativo é 99,9%. Agora tu anda com oito pessoas negativas e duas positivas, a tua probabilidade diminui bem mais. Cai, né? Cai. Agora tu pega e muda totalmente o teu cenário, o teu círculo. Os meus melhores amigos, depois que eu dei a minha virada, foi livros. Foi a minha esposa, a minha família, livros. Estudo. Buscar conhecimento. Mesmo contra as pessoas que falavam xingavam, diziam que era isso, que era aquilo, cara. Eu vou aproveitar, já que você entrou aqui no marketing, quais os principais erros que as pessoas fazem quando eles estão iniciando no marketing digital? Boa pergunta, boa pergunta. O principal erro é ansiedade. A pessoa quer entrar no marketing digital para pagar a conta no final do mês. Tipo assim, eu vou largar o meu trabalho e vou ficar aqui só... Só que a pessoa tem que saber que a conta já está lá. Não é culpa do marketing digital. Não é o marketing digital que tem que pagar a conta. Aquela conta já existe. E é falta de gestão da pessoa. Falta de habilidade de aprender algo novo. Entendeu? O maior erro é a pessoa chegar no marketing digital e achar que aquilo ali é um oba-oba, clicar, apertar um botão e ganhar dinheiro. Entendeu? Não é. Mas por quê? Infelizmente, tá? Um lado bom, um lado ruim em qualquer negócio. foi muito prostituído. Entendeu? Foi muito prostituído. Legal que você pegou o começo, né? Eu peguei o começo, mas foi muito prostituído. Entendeu? Autonomia, pra poder falar isso. Então, assim, tem o processo, cara. É como uma faculdade. Lógico que no marketing digital teu time é bem menor, mas se tu vai numa faculdade hoje, tu não sai... Tu quer fazer uma faculdade de medicina. Tu não entra na faculdade e no outro mês tu tá operando. Tu tem que ficar quatro meses, quatro anos, cinco anos lá dentro. No marketing digital, tu tem que ter um processo de maturação em quanto tempo? Não sei, cara. Depende. Eu tenho alunos que fizeram vendas em 24 horas. Entendeu? Pegaram ali uma estratégia e venderam em 24 horas. Mas tem pessoas que venderam em seis meses, fizeram a primeira venda. Entendeu? Tudo depende daquilo, da força que você quer e da forma como tu vê. Todo negócio que eu pego hoje, todo negócio que eu vejo uma viabilidade, eu vejo quem é a pessoa de sucesso da parada. E eu modelo aquela pessoa. Eu não modelo a pessoa que fica mimizando, que fica... Não, essa pessoa pra mim eu nem... Você acha que o excesso de informação ajuda ou atrapalha? Atrapalha, lógico, atrapalha muito, 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 muito. Excesso de informação. é porque eu falo isso, porque hoje em dia você pega o telefone, mano, um exemplo, eu tô aqui fazendo uma coisa, eu pego o telefone, eu quero ver a hora. Na minha mente tá assim, eu quero ver a hora. Eu pego o telefone, já aconteceu comigo, acredito que já deve ter acontecido com muita gente. Eu falo assim, WhatsApp, Instagram. Eu tô falando contigo agora, chegou aqui, Flamengo. 4 a 3, mano, eu queria ver isso, eu queria inventar uma coisa aqui, apareceu pra mim, e eu fecho o telefone, põe aqui, não vi a hora. Mano, dopamina. Isso é dopamina. Mano, que doideira que isso é, mano. Vai dar o teu prazer aí, sacou? E a internet foi feita pra isso, irmão. Lá atrás, principalmente as redes sociais, Zuckerberg, ele fez justamente pra isso, ele foi só ajustando pra melhorar, e vai ficar pior. agora já tem inteligência artificial. Como é que é isso? Ah, isso aí, isso aí eu entrego em mentoria. Mas aí já tem, nossa pra cima. Ah, mas hoje já tem inteligência artificial, hoje em dia já tem, já tem programas que escrevem tudo que tu precisa. Tu só replica depois. E tem algum segredo pra isso? Pra mim, que tu possa falar assim, pô, mano, olha, aconselho vocês a fazerem isso. Ah, mano, deixa eu falar mais sobre isso. Sim. Mas eu, eu quero, com certeza, com certeza, estudar. Porque assim, não é só marketing digital. Sim. Saca? Porque nem todo mundo vai ser empresário, mas nem todo mundo vai ser, tem que ter o cara que vai ser o operacional, o funcionário. Claro. Saca? O que eu falo é, busca se desenvolver primeiro como pessoa. Sim. Arruma a casa. A casa tá bagunçada. Se a casa tá bagunçada, mano, não tem, tu pode dar o melhor treinamento pra pessoa. Tu pode dar o melhor curso, a pessoa vai ficar totalmente desfocada. Entendeu? E a casa bagunçada não consegue, velho. Quando eu falo a casa, é a família, é o relacionamento, é tudo, tá ligado? E as redes sociais também, né? Rede social também. Eu lembro que, você deu um boom na tua rede social, aí tu excluiu, geral, excluiu os amigos e tudo, aí eu falei pra você, mano, parou de me seguir, até mandei mensagem pra tu, parou de me seguir, aí tu falou assim pra mim, pô, não, cara, é que eu tô com foco aqui. Sobre isso? Tô com foco com cenas relacionadas com o que eu tô fazendo com o marketing digital, é mentorias e tal. E eu falei, pô, cara, se eu for olhar pra outra coisa aqui na minha rede social, eu vou perder o foco no meu trabalho. Eu falo pra galera, primeira coisa, dica, primeira coisa, quem quer entrar e trabalhar com a internet, deixa de seguir uma porrada de gente. Eu vou falar disso. Cara, perde o foco também, né? Fala pra mim, tu quer mudar tua vida, tu quer ganhar mais grana, tu quer ter mais conhecimento, e aí tu olha, quem tu tá seguindo e que conteúdo tu tá consumindo, irmão? Como que a tua vida vai mudar? Se tu tá seguindo as pessoas que tão na mesma pegada que tu, é o cara que tá ali no final de semana no bar tomando uma cerveja, nada contra, vai lá, mas é o cara que depois vai no grupo de Facebook reclamar de Portugal. Tá entendendo? Cada um tem a vida que merece, velho. Nada contra, pode ir tomar tua cervejinha, mas a tua vida tá legal? Tua vida tá boa? Tu tá progredindo? Tu aprendeu algo novo? Não, mano. Aí quando vê um cara fazendo, já começa a criticar, começa a fazer, só que daqui a pouco esse cara vai colher resultado e aquele cara vai ficar o quê? Expandendo. Continuando a mesma. Entendeu? E a internet é um ladrão de tempo. Ladrão de tempo. Entendeu? A internet é ladrão de tempo. Porque ela tá ali é pra te consumir. Sabe por quê? Quanto mais tu consome a internet, mais dados vocês entregam dentro das redes sociais. E quanto mais dados as empresas têm, mais os anunciantes anunciam dentro das empresas. Porque as redes sociais, elas se mantêm com patrocínio, com anúncio. Nós, empresa, vamos lá no Facebook e anunciamos. Muitas pessoas não sabem como é que as redes sociais ganham dinheiro. É assim. Patrocínio. Eu boto a minha empresa lá e eles botam e me entregam o público. Que público? O público que fica conectado assistindo isso aí. Vocês já notaram que vocês assistem um vídeo e quanto mais tempo tu fica dentro daquele vídeo, ele vai te sugerir vídeos parecidos com aquilo? É verdade. É verdade. Isso é algoritmo, irmão. Não precisa nem assistir. Você passou um negócio, ficou mais de um segundo ali e ele já detectou, né? Isso é algoritmo. Por isso que já tem aquela máxima. Quando você não paga, é porque é você que é o produto. Exatamente. Exatamente. Agora mesmo. O telefone tá aqui. o Facebook ele tá escutando. Daqui a pouco aparece um criativo, algum anúncio. Essa semana pra mim só vai ser marketing digital. É sobre isso. Vai mesmo. É assim, vamos ver como é que tá os comentários. Vamos comer umas firrazinhas. Tá vovando aqui. Vamos ver como é que tá os comentários. O pessoal tá aí, tá querendo fazer perguntas aí. Vamos ver como é que tá. O que o pessoal tá perguntando. Vamos lá, vamos lá. Tem muita conversa, muita pergunta. Antes de ele pegar a esfirra... Não, não, não. Manda pra mim. É, não, tem muito comentário que eu vou lendo, você vai podendo comer, que é bastante. Você pode acompanhar ali na tela. Beleza. Mas é uma pergunta recorrente que eu queria já... Uma pergunta recorrente que eu queria já trazer. Beleza. Várias pessoas estão perguntando. Aí, até perguntar pra você, ou ele pode me dar, se tem algum link. Porque tem muitas pessoas que já perceberam, né, que sabem que você trabalha ou te segue, estão seguindo, que tem bastante gente aqui acompanhando. E as pessoas estão querendo saber, basicamente, a pergunta de várias pessoas é como que pode fazer o curso de Marte. Ou seja, elas querem saber como que ela pode entrar em contato com você, comprar um curso, não sei se você está com algum curso aberto agora ou não e tal. É, o que acontece, pra todos vocês que estão aqui assistindo esse podcast, eu já falei pro Gabriel, eu quero ajudar aqui como patrocínio também, né, no podcast aqui de vocês e vou trazer, mas pra ir pra próxima semana. Eu vou liberar um link aqui exclusivo pra você. Tá, seja especial pro podcast. Não vão lá na minha rede social, vai lá pra assistir, tá, pra acompanhar, mas não comprem nada porque vocês vão ter um desconto especial quem faz parte aqui do podcast. Então segura aí, você que tá. Porque lá, se você for lá, tem um link lá na minha bio, você vai pagar 97 euros mais IVA, mas eu vou trazer um hiper mega desconto só pra galera do Poder de Portugal. Legal. Não comprem carro amanhã. Isso, isso, exatamente, exatamente. Aí eu vou entregar aqui pra tua audiência, pra galera. E quero também deixar aqui já agora, cara, me chama sempre que eu precisar. Pra, principalmente, ajudar a galera, passar conteúdo. Passo a passo, beabá. Pode botar aqui um dia e a galera que vem já vem pra tomar aula, mentoria. Você já tá junto com a gente já, mano. Já não vai sair mais. Não, tranquilo. Pode me chamar, irmão, pode me chamar. É sobre isso. É isso aí. A gente também tem recebido nessa nossa jornada, né, de menos de um ano, várias pessoas, assim, que têm dado esse suporte, desde indicando e trazendo outras pessoas, trazendo dicas e tal. Então a gente é muito grato a todos os nossos convidados, né, que sempre, de uma forma ou de outra, trazem algo, agregam algo ao nosso projeto. Eu vou deixar aqui uma pergunta pra galera, que essa pergunta vai fomentar mais perguntas aí. Sim. Aí você deixa essas perguntas aí. Quem quiser abrir isso é muito importante e vai te ajudar bastante. Eu tô aqui pra poder te ajudar. Então é assim, qual é a tua maior dificuldade hoje? Em que cenário você se encontra hoje? Esqueça o marketing digital. Olhe pra dentro de você e veja a tua vida, como é que tá a tua vida, o que que hoje poderia ser algo que mudasse completamente a tua vida. Então deixa nos comentários aí. Isso aí. Isso aí. Quem tá assistindo agora ao vivo e quem tá assistindo depois, né? Exato. Tem muita gente que vai assistir esse vídeo depois. Pode sempre deixar porque o Robson vai ficar de olho aqui nos comentários. Eu fico de olho e eu comento lá. Eu ajudo. Tá? Ajuda mesmo. Então vamos lá. Vamos lá ver os comentários. Bora. Vou distorçar um químico enquanto vocês estão lendo. Isso já era o unânime aqui, assim. Quase todo mundo, muita pessoa perguntando aqui. Então é isso, pessoal. Ó, você segue as nossas redes sociais. Pessoal que tá ouvindo também na rádio, Spotify, que não tem acesso aqui, né? A descrição do vídeo no YouTube ou o QR Code que tá aqui acima da cabeça do Rocha aí. Aponta aí, Rocha. Aí. Tem nossas redes sociais. Mas você pode ir no Instagram arroba pode vir Portugal. pode é com demuda. P-O-D vir Portugal. Ok? E ele... E lá você vai poder... Segue a gente no Instagram. A gente vai lançar, então, a seguir de receber do Robson esse link especial. E aí, através do nosso link com desconto e tudo mais, também dá um um apoio pro nosso canal e você vai poder, então, pegar esse conteúdo especial aí que o Robson vai deixar pra vocês e segue ele lá também no Instagram, né? Segue lá no Instagram. eu, Robson Alves. Vai lá, vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver os salvos aqui. Pode ir beliscando aí que aqui tem bastante coisa pra gente comentar. A gente gosta de comentar aqui. Já tô, você tá falando aí, já tô comendo já há muito tempo. manda bala. A gente tem muitos comentários, a gente gosta de ler os comentários, né? Esse tá bastante gente dando um salve. É, eu tô dinheiro aí, hein? Eu gosto assim. É isso aí, já teve já teve super chat. A gente lembrando aí que recentemente a gente habilitou essa função. Então, se você quer dar uma moral... Parabéns. Você pode mandar aí ou em real ou em euro ou onde você quer que esteja na sua moeda local. Você manda aí... O Robson tá aqui mas a gente vai mandar daqui a pouco pra gente. Você pode mandar um super chat ou um super stick que é um emoji legal aí que você participa monetariamente no canal ou uma pergunta, um chat. Se você mandar a gente põe na hora aqui para tudo que a sua pergunta vai ser especial aí também pra dar esse salve. Manda a pergunta aí. Mas que gostoso, hein, irmão? Gostoso, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Rafaela Tairi vim pela Cris Barros ansiosa. Muito bem. Boa noite, Rafaela. Temos aqui... Ó, pessoal tudo da Cris que é... Paola Valeiro também tá vindo aqui. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Todas vindo. A Cris participou do nosso podcast. O José Aparecido também na Espanha. Boa noite aí na Espanha. Muito legal. Ó, o Felipão aqui tá mandando vários comentários. Top. Ó, o Zucca. Tamo junto, família. Zucca Barbershop. A Lígia Carolina, boa noite. Meu amor. Boa noite. A Kathleen também. Boa noite. O Máquina do Dinheiro. Nossas mulheres sempre dão moral pra gente, né? Máquina do Dinheiro. Boa noite, galera. Máquina do Dinheiro. A Kátia Batista também. Olá, boa noite. De Olite Espanha. Legal. Muito bem. Aí, ó. Falando nas primeiras damas. Aí, ó. Excelentíssimo. Patrícia Alves. Boa noite. Érica Miller também. Geriel Silva. Boa noite pra todo mundo. Leandro Santos falando que é a rainha do marketing digital. A Patrícia Alves está online. Ó, falando... Leandro é o querido, velho. Falando no para tudo. Vou parar tudo aqui porque nada mais, nada menos que mais um superchat. Valeu, Zucca. Obrigado, mano. 10 euros aí, superchat. Pô. É isso aí. Valeu pela moral aí. Você pode perguntar o que você quiser que a gente vai responder na hora aqui. Acima de 10 euros, ó. Acima de 20 euros, o Robson dá até uma palinha aqui de uma música. A gente interrompe o... É, mano. É. Boa, obrigado. Ele não está cantando mais na noite, mas dependendo do cachê, né? Claro. Bora aí. Parabéns. É isso aí. Geriel Alves, olhando hoje não dá pra acreditar que era assim. É verdade. O Geriel continua. A história de superação de vocês é incrível. Valeu. E o Zucca também, o Felipe lá, vira de superação top mesmo. Isso, Deus nunca nos abandona. E o Geriel e a Patrícia concordam, né? Deus é fiel, muito real. O Felipe Rodrigues, grande Robson e Patrícia. Eu lembro dele há cinco anos atrás e até hoje me emocionou com a sua história. Valeu, valeu, Felipe. Conheci esse casal maravilhoso no Chora ou Vende Lenços. Tenho 24 anos, o que aprendi com eles não cabe aqui. Que coisa top, né, mano? Exatamente. Muito legal ver esse... Parabéns, Felipe. Obrigado, viu? Esse feedback, né? E ele continua também, né? O Felipe continua. Para aprender sobre marketing digital de forma mais profunda, indico ser aluno do Robson e da Patrícia. Eles são foda. E é aí que a gente vai trazer. Então segue a gente. A gente vai trazer esse link especial para que vocês possam começar com isso. Olha lá, olha que legal. O Felipe já fazendo... O pessoal fazendo network aqui no nosso chat, viu? O network é poderoso, né, Robson? O Felipe já está falando com o Zuka lá. O Barberê do... Aí, ó. Os caras já estão combinando as coisas aqui, já. Um pegou, o outro responde. Está incrível esse chat aqui. Geriel também, de novo. Fico pensando como Deus direciona cada fase da nossa vida, observando a história de vocês. É sobre isso. A Tati Carla. Sou aluna do Robson. Ele e a Patrícia são exemplos de casal. Ô, Tati, obrigado, querida. Um beijão aí. Juliana Carvalho. Robson e Patrícia são demais. Top demais. Mudaram minha vida, minha visão, minha expectativa de vida, gratidão e admiração total a esse casal. Juliana da Bélgica. Grande empresária lá também. Uma pessoa também que veio de baixo. Para pensar quantas vidas você já mudou aí. Graças a Deus. Ó, a Catarina. A Catarina. Não é nem um treinamento, é mais um bate-papo, uma resenha, mas assim, a gente aprende com todos. Claro. Não importa quem vem aqui, pode ser a pessoa que tem, às vezes, a história mais simples, mais curta, ou a pessoa que tem histórias e coisas mil. É sempre um treinamento. Mas com certeza aqui, um treinamento muito especial realmente, Catarina. E ela continua. Não é uma área fácil, como muitas pessoas pensam, e por isso muitas pessoas desistem. É preciso mudar a mentalidade, ter persistência e constância. Temos que passar pelo processo e a magia acontece, exatamente. Perfeito. Opa, onde eu estava aqui? A Tati, Carlos. Estou assistindo do Brasil. Está muito bom esse podcast. Exatamente, Tati. Alô, Brasil! Todo mundo que está assistindo do Brasil ou de Portugal, de onde quer que você esteja, aproveita que você chegou aqui, está assistindo, segue as nossas redes sociais, dá um like, se inscreve e ative o sininho. O pessoal também que está ouvindo na rádio, vai lá no YouTube, pode vir Portugal, porque assim, a gente tem várias histórias legais. O Robson tem uma história muito especial aqui que ele já começou a contar, ele ainda vai continuar daqui a pouquinho. mas toda a semana, a gente tem pelo menos um episódio, normalmente é de quinta, mas às vezes a gente encaixa outros episódios de sábado e tal, com o pessoal, e é muito legal esse bate-papo. E compartilha também, né? Exatamente. Compartilha aí. Com muita diversão, entretenimento, mas também muito aprendizado. Já começa a mandar no grupo da família, no grupo da família. Exatamente. Aqui, Mark Digital falou, fala mano, estamos ligadinhas, é o arroba Portugal com elas, amamos vocês. Obrigado, obrigado meninas, amo vocês também. Conhece. Chubes e arroba. Vou fazer um desafio. Bora. Vou fazer um desafio. Bora. A galera vai dar um print aí na tela, vai marcar nossas redes sociais, vai marcar o Pode Viver Portugal, vai marcar, eu sou o Robson, eu, Robson Alves. Eu, Robson Alves. Vai marcar o Pode Viver Portugal, eu sou o Robson Alves. Eu, Robson Alves. Eu, 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 vamos fazer, vamos fazer um brinde aqui, vocês vão dar um print, vai marcar a gente, a gente vai repostar aí na nossa rede social. Pode ser com meu energético, Claro, claro. Lembrou um vídeo, mano. Pra onde? Pra que? Pra que? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Bora. Quem é que tá assistindo, faz um print aí, marca a gente, a gente vai estar repostando, e vai saber que você tá apoiando a gente, tá assistindo esse podcast aqui, que é da hora isso. É isso. E você que tá ouvindo aí agora esse podcast, tá vindo depois do ao vivo, ou você que tá ao vivo agora também, deixa o like nesse ao vivo aqui agora, porque é muito importante pra gente isso aí. Tem mais um aí? Acho que tem, né? Tem, vai, vai, tomando, comendo aí, tem mais uns comentáriozinhos aí. Maravilha é bom. Aproveita, dá pra comer mais um aí. Não, 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 pode, pode, pode mandar, pode mandar. O Portugal com elas, né? Também continua. Casal que amamos muito, grandes amigos. É verdade. A gente tem uma pessoa aqui de longe também, quer dizer, o Brasil é mais longe, mas eu nunca, nunca lembro, de ter visto ninguém aqui da Noruega. Legal. A Renata do Marte conhece esse casal incrível no Destrava. Ela teve no Destrava. Valeu, Renata. Eu veio da Noruega, mano, pra cá. Top, amigo bom. Top, raio mesmo. Ó, o Zuka já falou que ele e minha esposa queremos fazer o curso, vai ser um aluno também, história de inspiração. Top, boa. Vou mandar o link. Boa, é isso. Foi um divisor de águas, a Renata continua, na minha vida. Ter conhecido ela, eles desde o tempo dos vídeos, do morar em Portugal até o Destrava 2022. Muito bom. Top, que legal, cara. O Danilo Leite diz, o maior problema que enfrento é meu emocional, é medo e falta disciplina. Isso aí, começar a trabalhar isso daí pra poder... Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, se você tiver mais alguma pergunta, algum comentário, manda aí. Deixa a pergunta sobre marketing e tal, desenvolvimento pessoal, o que você precisa, que eu tô aqui pra ajudar. Entendeu? Dá o caminho. Se quiser mandar sua pergunta com o superchat, a gente vai agradecer. Exatamente. Mano, fala um pouco mais dos teus cursos, cara. Quais são os cursos que você tem hoje assim na ativa? Hoje na ativa, a gente tem o Euro Afiliado, que é um curso de marketing e tal. Nós temos o Método Strava, que é um evento presencial, onde a gente faz aí. Tem algumas mentorias, que são algo mais privado, né? E agora vou fazer algo novo em Portugal também, viu? Vou lançar pra vocês. Vem novidade aí? Vem novidade? Vem. Vem um evento presencial, 100% gratuito. Gratuito? Presencial? Um dia inteiro, mano. Só não vai quem é bobo. Eu vou, hein? Um dia inteiro, mano. Um quilo de alimento não pereci. Falando em perguntas, desculpa, eu deixei primeiro os comentários pra que você pudesse comer, tranquilo, e aí tinha a pergunta. Agora vou pra pergunta. Na verdade, a Cris tinha mandado. Eu vou conseguir comer com mais calma depois. É, só pra dar uma enganadinha, né? A Cris perguntou lá desde o começo. Então vamos lá pra Cris. Vamos lá. Olá, Robson. Boa noite. Tudo bem? Uma pergunta. Uma pergunta polêmica. Outro dia, disse para uma colega que fazer parcerias é muito bom porque traz novas pessoas. Ela então me respondeu que a equipe de marketing dela disse que isso não é compensatório. Eu discordo plenamente porque eu acredito que enviar, por exemplo, um produto para um podcast, por exemplo, como tem sido feito, em questão de custo-benefício, não estamos perdendo nada. Diz aí o que você acha sobre o assunto. Fazer parceria sempre é bom, cara. Aonde que uma parceria não é ruim? Tá aqui, ó. Não tem como, cara. Parceria é bom. O galera não tá vendo aqui. Tem que ser bom pra ambas as partes, entendeu? Se é bom pro lado A e o lado B, claro que sim. Quem fala que não, não. E aquilo lá, né? Um sábio carioca de origem árabe dizia... Quem é visto, quem não é visto. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. Só de você estar com a sua marca aparecendo aí. Meu avô também dizia que uma coisa, uma conta, quanta coisa. Não é seu avô ou sábio árabe? Meu avô, meu avô. Claro que sim. Parceria é importante, cara. Parceria é importante demais. Claro que sim. Teve aquela pergunta do curso, você já falou. E teve uma pergunta também relacionada ao curso, deixa eu ver se eu acho aqui pra colocar também, que foi sobre... Aqui. A Kátia Batista, a partir de quantos anos pode fazer o curso? Olha, menor de idade, aí os pais é que sabem qual é a percepção do filho, mas a partir dos 14 anos, acompanhado dos pais, já pode colocar a mão na massa. Você já teve alunos jovens, adolescentes? Já, já tive aluno mais novo com 13 anos. Hoje em dia, a molecada na rede social pode fazer grana... Cara, tem aluno, tem pessoa, tem... Jogando Minecraft. Tem jovens no Brasil com 16 anos faturando aí muita grana, mano, na internet. Sim, sim, sim. Entendeu? Claro, acompanhado pelos pais. Claro, responsável ali, né? Exatamente. E você acha que esse nosso podcast é um negócio legal? Claro que sim, cara. Como que não? Isso aqui é um negócio multimilionário. Simples. Todas as pessoas querem falar um pouco sobre o seu negócio. Todas as pessoas que estão do outro lado ou a maioria querem se conectar com algum negócio. Todo mundo quer comprar alguma coisa. E tem todo mundo também que quer vender alguma coisa. Entendeu? É isso. O que tem que ser feito é a comunicação certa. quando você faz uma comunicação certa é impossível não vender. Entendeu? É impossível não vender. Vou dar um exemplo, tá? Esferraria Harabes. Quer comprar uma franquia da Esferraria Harabes? Chama o Adriano aqui para o Adriano falar exclusivamente para os empresários empresários no Brasil que querem investir em Portugal. faz um tráfego pago anúncio para o Brasil falando que vai ter uma oportunidade única e exclusiva para investidores que querem investir em Portugal. Já estou dando todo o game aqui, mano. Entendeu? Açaí entendeu? Só que o que vocês fazem? Vocês fazem um meio a meio meio bolado, irmão. vai ser um podcast exclusivo para isso. Vai ser um negócio mais direcionado. Ou seja, ele vai falar diretamente para as pessoas que estão lá. Ele vai trazer números, dados, vai jogar na tela. O cara está lá no Brasil. Ele vai sentar aqui e vai falar sobre o business dele. Tu acha que quem quer investir lá do Brasil para cá não vai comprar uma franquia? Claro que vai. Compra até... Fazendo direcionado não é largar. Não. Faz direcionado. Faz um criativo, um tráfego pago, um criativo falando para a oportunidade para quem quer investir em Portugal. Um negócio altamente com uma rentabilidade muito boa e tal, tal, tal. E vai ser no dia XYZ. Faça a sua inscrição aqui. Página de captura para fazer a inscrição. Tem que ter. Porque aí vocês vão colher dados. Entendeu? A pessoa vai colher dados, as pessoas fazem esse anúncio exclusivamente para empresários. Dentro do Facebook tu consegue dividir, separar bem o público para quem você quer anunciar. Você vai anunciar para a pessoa X idade até X idade, qual o estado do Brasil. E aí esses anúncios vão rodar exclusivamente para essa galera. Qual é o grau de escolaridade dessa pessoa? Tu pode escolher tudo. Entendeu? E aí tu traz em uma página de captura só as pessoas que querem vir para saber essa oportunidade. Quem é que vai estar assistindo a live? Quem é que vai estar assistindo o podcast? Além da audiência de vocês, mas vão estar também essas pessoas. Entendeu? E aí ele senta aqui e vai falar sobre o business dele. Meu business é assim, assim, assado. Quanto custou de uma franquia dessa aqui? 70 mil euros, no mínimo. Mano, se fizer um bem boladão com o Adriano, aí vocês pegam uma grana, uma fatia do bolo e eu estou falando que você pode fazer uma recorrência. Isso com qualquer empresário, mano. Todo mundo quer vender o seu business, mano. A gente já está no destravo. Está me destravando aqui, mano. Mas eu estou te falando, irmão. Todo mundo quer vender o seu business, mano. Não tem essa que não tem dinheiro, mano. Não tem é boa oferta. Sim. Entendeu? Quando você tem uma boa oferta, as pessoas vão tirar o dinheiro do bolso. Tem que ser, mano. Tem que criar uma boa oferta. Não pode ser algo... Ah, não, mano. Tem que ser algo bem estruturado. Pegou esse código aí? Lógico. Pegou essa ideia? Claro. Querem dar água lá. E duas pessoas assistindo a live. Ó, vou dar um exemplo, tá? A gente tem aqui esse negócio aqui. Eu conversei com o Adriano. Até tem o depoimento dele na minha página ali, no meu Instagram. Em duas horas de conversa com ele, eu ajudei a abrir a mente dele para ele botar as franquias dele. Hoje ele tem mais de 17, acho, né? 15, 16. A gente está comentando esses dias quando ele começou a patrocinar a gente que parece que todo mês está abrindo uma nova. Não fui eu. O que eu fiz? Foi ele e a esposa dele com a força dele, dos dois, que são baita de uns guerreiros também, tá? A esposa dele é advogada, deixou de advogar para fazer a parada junto com ele. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Porque a pessoa, ela não vê o... Ela não vê o... Como é que é? O Corre. O Corre. Exatamente. Entendeu? Então é o seguinte, troquei uma ideia com ele, ele mandou uma mensagem para mim e para a Patrícia. Vem aqui, que eu quero mostrar minhas Ferrari e tal. Aí eu peguei para a Patrícia, eu fui lá para conhecer. De Benfica? De Benfica. Ele todo sujo de farinha. Primeira coisa que ele perguntou para mim, cara, eu só preciso de uma ajuda, como é que eu vou fazer? Eu sentei com ele, troquei ideia e falei para ele, primeira coisa, sai de trás do balcão. Ele me olhou apavorado. Como assim, mano? Sou eu que faço? Não, mano. Só um pouquinho. Enquanto tu estiver amarrado, achando que só tu é que vai fazer isso aí, tu não vai crescer nenhum negócio. Tu vai ficar vendedor de tempo. O tempo é a moeda mais preciosa do mundo. Como que tu quer crescer algo fazendo só o teu trabalho em horário de trabalho? Tem que abrir franquia, mano. Botar outro negócio para rodar. E aí foi onde... E aí foi onde deu o estalo nele. Entendeu? Pô, que da hora, mano. Legal. Então, tipo assim, assim como ele, tem vários outros, cara. Várias outras pessoas que eu ajudei. Eu tenho o Everton. Chegou lá em casa também. Trabalhava com um cara aqui. O cara não pagava ele direito. Ele lavava estofado. Aí chegou lá em casa trocando uma ideia comigo e tal. Pô, me ajuda. O que é que eu faço? Disse, mano, quem é que faz o negócio lá? Sou eu. Teu patrão sabe fazer? Não, não sabe. Tu faz tudo? Sim. Então, por que tu não abriu teu negócio aí? Ele, não, porque eu não tenho dinheiro. Não, enquanto tu dizer... Enquanto tu falar que tu não tem dinheiro, tu nunca vai ter. Primeiro, tu tem que querer fazer o negócio. Se tu quer fazer o negócio, tu vai viabilizar a forma financeira. Primeiro, eu tenho que querer. O dinheiro, ele vem depois. O querer já tá lá. Você ligou? Se eu colocar dificuldades primeiro, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Não, não tenho dinheiro. Se eu botar... Não é isso, mano. Primeiro, eu quero fazer o negócio. Aí eu cheguei pra ele. Como é que tu vai fazer? Vai fazer assim, assim, assado. Ele não tinha dinheiro pra comprar máquina e nem carro, mano. Ele conseguiu pegar um carro no LX, o cara deu a chave do carro pra ele, pra ele poder trabalhar e depois pagar o carro. Tu acredita? A mesma coisa fez com a máquina. Hoje o cara tem aí várias empresas. Foda, hein? Entendeu? O método de estrava foi criado exatamente pra isso? Dois dias. Pra despertar a mente da... São dois dias? É, são dois dias. Primeiro dia é desenvolvimento pessoal, que é a Patrícia que ministra. Segundo dia sou eu com o marketing digital. Ah, ok. É justamente pra isso, cara. Cara, o resultado tá naquilo que a gente acredita. Se tu acredita que o marketing digital não funciona, ele nunca vai funcionar. Se tu acredita que tu não vai conseguir emagrecer, tu não vai emagrecer. É básico. É igual o Mauro disse aqui, né? É básico, irmão. Relacionado ao epinólogo, né? Ele falou, cara, se você não acreditar em mim, não tem como. Não tem, cara. A gente não tem como rolar aqui o processo, porque você não acredita. E as pessoas, a maior parte das pessoas hoje, elas não têm resultados, não porque elas não acreditam no mercado, elas não acreditam nelas. Elas não acreditam ser capazes de fazer. Também. Entendeu? E quando tem esse bloqueio, mano, aí é osso. Porque eu passei por isso. Sacou? Teve algum momento que tu não acreditava, né? Claro. Lógico. Lógico. Claro que sim. Você falou no começo lá, né? Claro que sim. Deve ser foda. Ó, o Filipão também mandou aquela moral, superchat. Porra, Felipe. Valeu, Filipão. Obrigado aí pela moral. Quem puder, ajuda aí, gente. Bota aí. Manda aí um superchat pra essa galera aí. Dá essa moral pra gente. Pode fazer a pergunta também ou se não quiser também a gente vai dar um salve mesmo assim. Obrigadão. Claro que sim. É isso aí. Eu vou fazer uma pergunta, cara. Manda. A pergunta não é minha. Eu vi e achei interessante e eu vou usar em você. Tranquilo, bora. Um cara perguntou assim, inclusive ele trabalha com internet também e ele perguntou, usou a história de Jó que falou, cara, Deus uma vez, aquela história que você já conhece, o diabo foi lá e falou, ah, mas ele tem tudo, então tira tudo dele e vê o que ele era pra você. E jovem rico. E jovem rico. Então o que acontece? Deus tirou tudo dele e depois conseguiu, deu pra ele de novo, ele conseguiu, ele se tornou fiel desse tempo todo, sem nada. E eu falei a pergunta pra tu, se não estalar de dedos assim, eu tirei tudo do Robson, Robson não tem nada. Como que você recomeçaria agora em 2023, sem nada, mas você ainda tem o teu conhecimento? Começaria trabalhando no mercado tradicional. Ponto número um, pra poder pagar as contas. Não sairia do trabalho, como muitas pessoas, ah, eu vou largar o meu trabalho pra começar no marketing digital. Não. Só voltando um pouquinho nessa história de jovem, o que que acontece? Muitas pessoas, a igreja em si, misturou muito isso. Então até a Patrícia tava falando comigo esses dias sobre até essa parte do jovem rico. A parada não é sobre a riqueza que tu tem e tu entregar a riqueza que tu tem. A parada é o amor ao dinheiro. Entendeu? Então Deus perguntou pra ele, me dê tudo que tu tem. Ah, essa é a do jovem rico. Isso. Entendeu? Me dê tudo, me dê tudo que tu tem. E ele fez isso realmente pra saber se ele realmente tinha o amor por Deus. Se realmente ele era fiel a ele, ou se ele era fiel ao dinheiro. Entendeu? Então assim, não é que a gente não possa ser rico, mano. Dessa terra, a gente tem que colher o ouro e a prata. Só que a gente tem que ajudar o próximo. A gente tem que prosperar. E ajudar o próximo. Quanto mais eu ajudo o próximo, mais eu também prospero. Aquela pessoa prospera. Então, mas se tirou tudo de mim hoje, eu crio tudo de novo. Com menos tempo do que eu levei pra criar pra chegar até hoje. Mas eu crio tudo de novo. Primeiro ponto, vou arrumar um trabalho na rua. Vou pintar muro, vou lavar carro, pra pagar as contas dentro de casa. Quais as contas que eu tenho hoje? Por exemplo, no meu estilo de vida hoje que eu tenho, eu vou ter que baixar o meu estilo de vida. Ponto número um. Se eu tenho lá 5 mil euros por mês, eu vou ter que ir pra mil. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar a Maria Clara, a Patrícia, a Sara, e vou alugar uma casinha pequenininha e vou pra rua. E se aquela casa do Fontenha está disponível aí? Bora, bora, bora. Não tem ruim, irmão. Não tem ruim. O assente, o assente. Ah, mas aquela casa lá deve estar uns 700 euros. É, por acaso. Não tem ruim. Vou pra rua de novo. E encararia tudo de novo. Tudo de novo, irmão. O quê? Mano, eu tenho uma lavagem de carros, em leria. Do nada eu vou lá e começo a ajudar o pessoal a lavar carro. O pessoal diz, mas como assim, mano? Cara, eu preciso me conectar com isso aqui pra saber que isso aqui é real. Entendeu? Pra eu não perder. E eu vou lá, mano. Não preciso, tem funcionário trabalhando lá, mas eu vou lá. Eu vou lá lavar carro, mesmo um tênis e tal. Não tô nem aí, irmão. Não é o dinheiro que vai dizer quem eu sou. É o que eu faço, o que eu ajudo as pessoas, o que eu aprendo é que fala quem eu sou. O dinheiro é só uma consequência. Eu fui muito corrompido pelo dinheiro. Fui. Fui muito corrompido de pensar no dinheiro, de querer ostentar, de querer botar marca, de querer fazer. Não tem nada de errado nisso, mas no momento que é demais, tu acaba esquecendo dos princípios e propósitos que tu precisa cumprir aqui. Entendeu? Porque dinheiro, mano, todo mundo precisa de dinheiro. Só que não adianta agora eu chegar e te dar 10 mil euros aqui, eu vou te ajudar a pagar tuas contas, tuas dívidas. Amanhã, depois, tu vai ficar numa dívida comigo de 10 mil e não vai saber como fazer 10 mil. Entendeu? Não é pecado tu usar uma roupa, não é pecado tu trocar de carro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mérito teu, é o teu trabalho. Pecado é tu usar isso como algo que só tu consegue fazer e tu não ajudar o próximo. Eu, quando compartilho as coisas na internet, não é pra dizer que eu sou o cara fodão. Já fiz isso. Hoje, não. Entendeu? Porque eu não tinha maturidade pra... Entendeu? Achava que... Eu queria, na realidade, isso já era uma coisa muito interna, né? Eu queria, na realidade, era bater nas pessoas, principalmente na família, que desacreditavam. Então, às vezes, eu chocava pessoas que não tinham nada a ver. Entendeu? Já fiz umas postagens muito amaturas, em 2018 e tal, aquelas paradas todas, relógios, pau, só pra mexer, entendeu? Mas não é com o público em si. E aí, hoje, eu percebo, cara, que, claro, dinheiro, a gente vai fazer, mano. O que eu faria? Começava lá, trabalhava, arrumava um trabalho, ligava pra alguém, falava, preciso trabalhar, preciso... Network, né? Lógico, mano, uma coisa que tu pode tirar de mim e de qualquer pessoa é o que ela tem. Dinheiro, roupa, carro, tudo que ela tem. Por conhecimento, tu não tira. E totalmente, conhecimento, não tira. Veio nessa época aí de 2019, alguma coisa, algo assim, em torno. Você ajudou uma pessoa, eu nunca me esqueci desse vídeo, porque eu achei bacana pra caramba, que você foi ajudar uma pessoa que estava passando necessidade. Você foi na casa dela, de uma menina. Ela foi de meta-strava, inclusive. Nem sei como é que está a vida dela hoje em dia. Mas, cara, eu achei legal. Aí eu lembro que você estava brigando com alguém nos históricos, as pessoas estavam falando assim, ah, você foi lá e gravou e não sei o quê. Mas eu acho bacana. Se você não gravar, as pessoas não vê e não têm sensibilidade de ajudar. Sabe o que acontece? É porque tu tem essa maturidade. O que acontece? Se eu não consigo ajudar e eu só estou criticando, eu não estou fazendo nada de bom, e tem pessoas criticando que você foi ajudar, criticando, mas também não fez nada, mas você fez. É isso. Só que existe uma coisa, existe uma coisa, existem pessoas que fazem isso para mostrar e puxar a sardinha, mas é só nas redes sociais. Entendeu? Eu ajudo muito mais pessoas, eu e a Patrícia, no offline do que no online. Muito mais. E eu não compartilho tudo. A gente não compartilha tudo. Agora, o que acontece? a gente pegou, essa menina, ela entrou em contato com a Patrícia, mandou uma mensagem que ela estava passando dificuldade com o filho dela. Sabe o que ela falou para a Patrícia? Eu tenho aqui uns vidros de perfume, eu quero trocar contigo por comida. Mano, esquece, irmão. Ela não queria que a gente fosse lá levar dinheiro, ela queria vender os perfumes usados dela para nós, para a gente poder dar dinheiro para ela poder comprar comida. Irmão, primeiro ponto, eu passei fome com a minha família. Mexeu comigo com comida, irmão, não tem como. Eu vou aonde for para ajudar as pessoas. Só que eu ajudo... Isso é ileria? É, é. Eu ajudo e depois dou o toque como que a pessoa vai sair dali. Porque quando eu recebi a sacola de comida lá do Nicolas, eu prometi para mim mesmo. É a primeira e última vez que eu recebo comida de alguém porque eu nunca tinha recebido. E foi a primeira e última vez, irmão. Depois daquele dia eu nunca mais recebi. O que acontece? A Patrícia mandou uma mensagem, olhei uma mensagem, a gente foi no mercado. E a gente se lembrou que as pessoas fizeram isso por nós. Legal. Então, tipo assim, cara, a gente já esteve ali. Eu me emocionei, irmão. A gente foi no mercado, irmão. Fui lá e comprei tudo o que eu comprei para a minha casa, desde picanha, irmão. Da noninho, tudo. Eu não disse assim, aí é o ponto. Não, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar com aquela coisinha. Não, irmão, ajuda com aquilo que tu consome. Claro, tu não vai dar um carro para a pessoa, né? Mas o que tu come em casa? Então, quer dizer, porque é um pouco mais caro para ti? Não, cara. É o que tu come em casa, tu vai lá e tu vai fazer a mesma coisa. Mano, eu fui lá e fiz a mesma coisa. Compramos tudo que a gente compra para dentro da nossa casa. Pô, e ela chorou, eu não conseguia nem falar. E eu larguei as compras para ela e falei para ela, o filho dela estava lá e tal, e eu falei para ela, olhei na cara dela e falei para ela, é a primeira e última vez que tu aceita a comida doação de alguém. Improdutividade gera pobreza. Pessoas improdutivas vão gerar pobreza. Você deu um curso para ela também? Dei o curso. E eu falei para ela, se movimente. Ela estava em depressão em casa. Tu é capaz, vai atrás. Não deixa que isso tome conta da tua vida. Eu vim aqui, Deus enviou a gente para estar aqui, está entregue para ti. Agora, alimenta, enche o buchinho e pé na rua. Vai dar os teus pulos. Ih, mano, acredita que aquilo ali foi uma chave na cabeça dela, a menina virou. Logo depois, começou a trabalhar, logo depois já estava comprando um carrinho. Mano, comprou um carrinho, e aí foi para o Destrava, pagou para estar lá. E aí depois foi lá e deu o depoimento lá no palco no Destrava. Ah, é? Claro, agora no último. Legal. No último. Mano, a gente se emocionou. Chegou lá e pegou o microfone, eu quero falar, e subiu no palco e começou a falar. Cara, falar em emoção, eu queria mostrar. Olha, olha que maneiro, mano. Mas é um dos eventos. Um dos eventos. Legal. Teve um outro rapaz no Brasil também, uma situação no Brasil. Você tinha até me mandado, eu tinha visto o vídeo. O vídeo, gente, mandei o vídeo aí, Mandou, mandou, mandou. O Eric vai pegar aí um rapaz, você ajudou um rapaz também. Cara, isso aí foi muito louco. É, bota aí o da rua. Vou colocar, deixa eu colocar um outro, outra foto que você está falando do evento, né? Vou colocar as fotos que você está no evento aqui. É, esse é o Médio Strava. Isso foi aqui em Lisboa? É, Lisboa. Fiz Lisboa, Porto, Bélgica. Legal. É, o vídeozinho, né? Infelizmente, a galera que está ouvindo aqui pela rádio, né? Não vai conseguir ver as imagens. Pelo menos as fotos não. Mas corre lá no Instagram, corre no canal do YouTube e depois acessa lá, pô. Tem som, né? Tem. Esse menino, cara, eu vou contar depois pra vocês, mas se liga só. Olha isso, mano. Olha esse menino. como é que está? Tudo bom? Mano, aquilo ali é jogu de cala? É. Como é que está só lá? Como é que... 5 reais a lata? 5 reais a lata? E aquele carrinho todo ali, quanto que custa? Ele custa... Então me dá o carrinho todo? Todo ele? Pode ser? Pode ser? Fechou? É nóis então. Mas eu vou te dar o dinheiro e tu vai ficar com a jogu de cala pra te vender. Fechou? Deus te mandou aqui, mano. Tá bom? Vamos juntos. O que que acontece, irmão? Eu estava em Belo Horizonte, isso aí foi no Brasil, e eu estava com... Eu estava indo pro hotel, e aí, na estrada, né? Foi a minha primeira vez que eu estava no Brasil, e aí, na estrada, tinha uns meninos vendendo jabuticaba, os carrinhos de jabuticaba, só que é um praticamente do lado do outro, irmão. Agora vocês vão pirar nessa parada. É um do lado do outro. E eu cheguei, e o doutor estava comigo, o advogado lá, um amigão meu, o doutor Rodrigo. Aí eu cheguei pra ele, cara, aquilo ali parece jabuticaba. Ele disse, não, é jabuticaba. E aí ele foi indo, foi indo, mano. E eu vi, o menino estava sentado na parada, e o carrinho dele estava aqui. Estavam todos os meninos assim. E era, ficava um aqui, depois andava um pouco mais um. E ele estava lá na parada, lá dentro, porque tinha muito sol. E eu falei, para ali naquele menino ali. E aí ele parou, e eu chamei o menino. E aí o menino veio, mano. Aí eu peguei, comprei o carrinho, dei o dinheiro pra ele, deixei a jabuticaba com ele. Quando eu cheguei no hotel, quem é que me manda uma mensagem? A irmã dele, que era a minha aluna do CVL. Caraca, mano. Sério, cara? Sério, mano. Ela disse assim, tu mudou a vida do meu irmão. Que jeito. Você fez até uma roupa pro moleque também. Mano, não tem como, irmão. Que foda, né, mano? Como isso? A menina mandou mensagem pra mim. Falou assim, esse menino que tu ajudou é meu irmão, Robson. Tu mudou a vida dele. Saca que é isso, mano? E aí de coração, irmão. Não é uma parada, é pra transformar mesmo, cara. Entendeu? É pra transformar mesmo. Quando a gente ajuda, tem que ajudar de coração, velho. Entendeu? Eu e a Patrícia, a gente ajuda de coração. Eu não ajudo pra ganhar like, pra ganhar seguidor. Tô me lixando pra isso. Eu ajudo pra transformar a vida da pessoa. Sabe por quê? Hoje, eu posso estar bem. Amanhã eu posso estar mal, velho. Agora, quem eu ajudei pode estar mal hoje. Só que amanhã ela pode estar bem. E aí, tu sabe o que pode acontecer? Essas pessoas nunca vão esquecer. E eu sei pra quem eu posso recorrer. A vida é feita de altos e baixos, irmão. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar mal. Entendeu? Ninguém é super homem aqui. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho hoje, eu tenho, mano. Mas isso eu posso perder. Entendeu? Só que eu não perco aquilo que eu fiz pro próximo. Claro. Fica essa dica aí. Entendeu? Mano, eu queria jogar o depoimento da tua filha, porque quem não viu a tua história antes, vai ver agora o depoimento dela. Eu achei muito legal, porque é a versão dela contando. É a emoção que ela transmite naquele vídeo. Top. Se você permitir. Claro que sim, claro que sim. Joga aí. Eu vou jogar aqui. Pra quem não viu. Olá. Eu sou a Sarah, tenho 17 anos, e hoje eu vim contar a minha história e a história dos meus pais. Talvez vocês já conheçam essa história, mas hoje chegou a hora de contar ela através do meu ponto de vista. Eu sei que eu sou apenas uma adolescente, tenho completa noção disso, mas tudo o que eu vivi juntamente com os meus pais contribuiu muito pra me amadurecer nos últimos anos. Não sei em qual situação familiar que você se encontra com a conexão com os seus pais. Você tem, mas eu quero te pedir uma coisa antes de começar o vídeo. Honre os seus pais acima de qualquer coisa. No começo, a gente tinha uma vida normal. Minha mãe trabalhava numa multinacional, meu pai trabalhava com turismo, e tudo parecia estar sempre bem. Apesar de todas as dificuldades e limitações financeiras, eles nunca me diram esforços pra me dar tudo o que eu queria. Eu não sabia, não tinha noção da situação que a gente se encontrava. Até o dia que eu cheguei em casa e vi minha mãe vendendo televisão, os eletrodomésticos de casa, liquidificador e essas coisas. Fiquei sem entender nada. E foi aí que ela disse, estamos desempregados. Minha mãe, ela ficou desempregada grávida, e meu pai ficou desempregado logo uma semana depois. E foi aí que tudo mudou. Esse momento foi um dos piores da minha vida, e um dos quais eu jamais vou esquecer. eu acredito que naquela época, a intenção deles era de me proteger, pois eles não contavam realmente o que estava acontecendo, mas era impossível de não ver. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia do meu aniversário. No 25 de março de 2015, eu acordei, e nesse dia eu soube que eu ia ter um aniversário diferente. Na geladeira, a gente só tinha miojo, água, e eu sabia que eu não podia exigir mais nada, dado as dificuldades que a gente se encontrava. Nesse dia, como o outro qualquer, fui pra escola. E antes a minha mãe me disse mais uma vez, filha, come na escola o máximo que tu conseguir, porque eu não sei se eu vou ter comida pra te dar hoje à noite. O que eu quero contar aqui pra vocês hoje, não é uma história triste, e sim uma história de exemplo. Porque apesar de tudo que a gente passou, esse foi o momento em que nós mais nos unimos. E com tudo que estava acontecendo, uma das coisas que mais me marcou foi quando estávamos os três, eu, pai e a mãe, sentado na cama, comendo arroz com arroz, olhando um pra cara do outro. E foi nesse momento que o pai olhou pra nós e disse, confia em mim, as coisas vão mudar e a gente vai pra um lugar melhor. A partir daí, o jogo virou. Eu comecei a ver o pai com uma térmica de café e cigarros a bolsão do quarto, estudando o tal de marketing digital, que eu não fazia ideia do que era. Foi nesse momento que o pai comprou um curso online escondido da mãe. Ele disse que aquilo ia mudar as nossas vidas. Eu confesso que eu não entendia nada, mas eu confiei na palavra dele e realmente, a nossa vida mudou. Quatro meses depois, a gente saiu do kitnet que a gente morava e fomos viver numa casa de dois andares no centro da cidade e que tinha até pequeno. E depois disso, os meus pais realizaram o casamento do sonho. Com tudo a que tinham direito, no salão mais famoso da cidade e logo depois, a gente estava se mudando pra Portugal. Hoje os meus pais vivem 100% da internet e foi através dela que realizamos vários sonhos, como, por exemplo, carros, viagens, casas e algo que não tem preço é a gente poder estar sempre junto. A minha irmã, hoje ela tem 4 anos e algo que me deixa super feliz é saber que ela não vai precisar passar por tudo que eu passei, porque a decisão que os meus pais tomaram foi importantíssima pra gente viver o que a gente vive hoje. E se tem algo que eu posso dizer dos meus pais, que admiro muito também, é a determinação que eles têm. Hoje, eles não só mudaram as nossas vidas, como também mudam a vida de milhares de pessoas. E um recado que eu quero deixar pros meus pais é agradecer por tudo que eles fizeram, pela garra, pela determinação que eles tiveram, porque foi graças a tudo isso que nós temos a vida que eles vivem. e não tem como não chorar. Legal. Quantas vezes tu já chorou vendo esse vídeo, mano? Não tem como. Infinitas vezes. Porra. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, caralho, mano. Que porrada. Vocês matam o cara, né, mano? É isso. Porra, mano. Quando eu vi, eu falei, cara, que da hora. Eu tenho que mostrar isso ao vivo, mano. É isso. Porra, que... Imagino tanto de gente que tá passando por um aperto agora e pensando a mesma coisa que você pensou antes, mano. E fala assim, porra, mano. Dá pra mudar a minha vida também, porra. Claro que dá. Se o cara mudou a dele, por que eu não posso mudar a minha? Porque acontece que muitas vezes as pessoas querem mudar a vida delas e se igualar a minha. Por isso que muitas vezes dá errado, cara. Porque você não tem que mudar a vida pra se igualar a vida do próximo, de outras pessoas. Que ninguém, mano. Você tem que mudar a sua vida. Melhorar a sua vida. Trazer conteúdos, informações do que as pessoas estão fazendo, mas fazer pra você, velho. Eu não quero que as pessoas olhem isso e dizem assim, agora eu vou trabalhar com marketing digital. Talvez a pessoa que tá aqui nos assistindo não tá nem... Não é essa a pegada dela. Independente, né? E tá tudo bem, mano. Claro. Entendeu? Não é só o marketing digital que tu pode transformar a tua vida. A tua vida começa a transformar dentro da tua casa. Se a tua casa tá bagunçada, entendeu? Então, tipo... É buscar, buscar conhecimento. Primeiramente, buscar Deus. Isso eu deixo claro pra vocês. Não vou abrir mão da minha fé. É buscar Deus com toda a força, velho. Mesmo contra aqui, ó. Cara, eu tenho... Até vou contar aqui pra vocês. Eu tive uma experiência muito louca com Deus, tá? Eu não acreditava. Eu tinha 50% de fé e 50%... Eu não acreditava. E aí, a Patrícia, ela foi... O sonho dela era conhecer Israel. Sonho dela. A gente começou a ganhar dinheiro. Há um belo dia, ela tava sentada na minha frente e eu tava aqui no computador e eu fui lá e comprei as passagens pra Israel. Aí, cheguei pra ela e falei... Bora pra Israel. E a Patrícia é uma pessoa que ela tem que se programar, mano. Pode ser a melhor coisa do mundo. Se tu entregar um negócio pra ela e não tá programado, parece que ela não fica feliz, saca? Buga. Buga. Mas é do perfil dela. É o perfil dela. E eu peguei e comprei as passagens. Ela, como assim? Não, nós vamos e acabou. Tá, beleza. Mas e a Maria? Mas não sei o quê. Tá, e depois a gente vê. Aí, pronto. Só que, mano, Deus já prepara todo o cenário. Olha só que louco. Eu, cara, que era um cara completamente descrente, mas eu não comprei a passagem pra ela. No fundo, no fundo, era pra mim estar lá. Porque a Patrícia já tinha a fé dela. Pode crer. Se ligou? Pode crer. Deus tava trabalhando em mim. Tocou em mim. Você renovou lá, né? Mano, tipo, não era pra ela. Eu disse que era pra ela, porque na minha cabeça era aquilo ali que era a minha intenção. Só que não, velho. Era pra eu estar lá. E aí eu comprei os bilhetes, a gente foi. E aí o inimigo já começou a agir, né? A Maria Clara, aí aluguei um carro pra levantar lá em Israel. Dias antes do embarque, um dia antes, a Maria Clara ficou toda cheia de bola no corpo. Patrícia, vou cancelar os bilhetes. A Patrícia foi no computador e eu disse, não, calma aí, segura aí. Eu vou no posto de saúde ali e vou falar com a médica de família, porque a princípio acho que é uma catapora, mas, peraí, tem pessoas aqui adultas pra cuidar, né? Em casa. E, calma aí, deixou eu ir lá. Fui lá, falei com o médico, com a médica de família. Não, papai, tem alguém adulto pra ficar com ela? Isso é tranquilo, não tem problema nenhum. Ela tá só com catapora. Catapora, um dia antes da viagem, irmão. O inimigo começa a armar todo o cenário. Quanto mais você se aproxima, quer se aproximar de Deus, mais o inimigo vai armar pra você, irmão. Verdade. Mas ele vai tentar te tirar. Sabe ligado? E aí, o que aconteceu? Vamos embora, vamos embarcar. Aí tá. Tudo certo. Olhamos o cartão pra saber se a gente poderia usar lá e tal. Estava tudo certo. Beleza. Comprei um pouquinho de dinheiro e larguei. Cheguei no aeroporto, vou levantar o carro. O cartão não passava, irmão. O cartão não passava, não aceitava. O banco disse, a mulher do banco se tinha desbloqueado e o cartão não passava. A Patrícia olhou pra mim e agora? A sorte que nós tínhamos um cartão do Brasil. Aí eu peguei, mano, fiquei louco já. Porque nesse meio tempo, eu tô dentro do aeroporto aqui em Lisboa, almoçando com a Pathy e o telefone toca. O telefone toca e chamada não identificada. Eu virei o telefone e deixei. Aí o telefone, de novo. E eu, puta, mano, virei de novo. Na terceira vez, eu atendi. Quando eu atendi, a mulher da companhia aérea, o senhor Robson, corre aqui porque o seu voo foi alterado e o senhor vai pra outra companhia. Só que o senhor tem que chegar aqui agora, porque senão o senhor vai perder o voo. Aí eu tive que correr, mano, pra lá, na companhia, pra pegar o voo até Madrid, de Madrid, ir pra lá. Ficamos cinco horas em Madrid. O voo quebrou, mano. Foi o voo mais longo da minha vida. Cansado. Beleza. Já chegamos lá cansado, puto, né? Aí não consegui levantar o carro. Eu cheguei dentro do aeroporto e falei pra Patrícia, Patrícia, quer saber uma coisa? Tá dando tudo errado. Vamos voltar. Dentro do aeroporto. Eu falei pra ela, não, não, vamos embora, vamos embora, vamos pegar aqui o bilhete e vamos embora, vamos pra casa. Aí eu vejo, a Maria Clara tá com catapora, já deu isso. ela pegou e olhou pra mim assim, não, não, calma. Calma aí. Vamos pegar um táxi, vamos até o hotel. Ah, e tinha contratado um guia pra me buscar no aeroporto e o cara me relevou o dinheiro e não foi me buscar. Que isso, cara? Aí, mano, tudo, tudo já armadinho, qualquer pessoa ia desistir. Nem ia. Entendeu? Aí a Patrícia, não, vamos pro hotel. Aí chegamos no hotel, mano. Chegamos no hotel, descansamos. Mano, pensa no cansaço. Eu vou falar pra vocês, pisem em Israel. Façam o maior esforço da vida de vocês. Quer se conectar, quer mudar a tua vida completamente. É o meu sonho. Mano, é pra qualquer pessoa, eu falo isso, independente de religião do que for, pisem em Israel, irmão. Eu achei legal que você tava com um guia brasileiro. É, o Isaac, o Isaac, o Isaac é nosso filhote. Porque se um dia eu for pra Israel eu vou entrar em contato com ele. Uai, que fatão, mano, essa foto aí, cara. O Mar Vermelho? O Mar Morto? É, esse é no Mar Morto. E aí, mano, o que que acontece? Peguei, cansado, mano, cansado. Pensa assim, numa viagem cansativa, cansativa demais. Aí nós chegamos no hotel, pensando, vamos dormir, velho. Aí a gente foi tomar um banho, mano. Quando a gente foi tomar um banho, saiu do banho, tomei banho, depois a Patrícia foi, olhei pra cara dela assim, sentiu, ela se sentiu. Mano, tava renovado, parecia que eu não tinha nem viajado. Que isso? É, surreal. Surreal. Parecia que eu não tinha nem viajado. E aí, a gente olhou, vamos pra rua? Vamos, sem conhecer nada. Nada. O guia não tinha. A Patrícia tinha levado os pedidos, porque ela botou uma caixinha de perguntas pra galera botar os pedidos que nós íamos botar no Muro das Lamentações. Nós botamos a mochila nas costas e saímos, pegamos um táxi, sem falar muito inglês, só no Imbromation mesmo. E fomos, cara, Old City, que é a cidade velha em Jerusalém, são 3 mil ruas. Pra chegar no Santo Sepulcro só com guia. Não tem como tu chegar no Santo Sepulcro, tu não conhece nada, mano. É um labirinto. É um labirinto, mano, são 3 mil ruas. Mas tem os carrinhos pra levar? Nada. Andando? Andando, mano. Não tem do que tu aqui não. Tem não? Não tem não, andando, mano, andando, 3 mil ruas, andando, a cidade velha. Vá no lugar que tu não conhece. E os nomes lá tudo em hebraico. Aí o que que acontece? Cara, foi muito louco, porque eu comecei a andar na frente, e a Patrícia disse assim, parece até que tu já esteve aqui. Olha só. Aí, mano, dobra aqui, dobra aqui, não vamos ali. Mano, eu acho que a gente demorou uns 5 minutos, a gente tava na frente do Santo Sepulcro. Aí quando a gente viu o Santo Sepulcro, onde historicamente, arqueologicamente, com todos os dados que corroboram, que Jesus foi ali crucificado, naquela parte ali, e a gente se desabou em choro. Os dois. Porque é uma emoção. Eu acho que eu também desabava. É um negócio fora do comum. Eu acho que eu também desabava. Aí o que que acontece? Antes, vamos lá voltar só dentro do avião. Eu tô dentro do avião, embarcando pra Jerusalém. Eu fui no banheiro do avião. E eu tô fazendo xixi no banheiro do avião. Sabe o que que eu falei? Eu disse assim, ó. Olha, eu tô indo pra tua terra. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só quero uma prova da tua existência. Foi isso que eu falei. Eu ironizei, literalmente, com Deus. Eu não quero grana, eu não quero nada. Eu só quero uma prova da tua existência. E não tinha falado nada pra Pat. E no banheiro. Então, eu já queria saber. já que eu tô indo, então agora tu me dá uma prova. Mano, foi a primeira vez que eu realmente pedi algo. E esse, mano, foi muito louco. Chegamos lá, aconteceu isso, fomos pro hotel, fomos pro, achamos ali o Santo Sepulcro. Lá dentro do Santo Sepulcro tem uma portinha pequenininha. E lá dentro, faz uma fila. Tinha televisão, tudo. Fica mais de uma hora na fila. E aí tu entra, e é três minutos, dois segundos, é um exemplo. É muito rápido. Tu bota a mão assim, onde é supostamente ali, historicamente, né, e arqueologicamente pelos estudos, tu bota a mão onde tem ali o túmulo, né, onde era a pedra, né, onde tinha aquela pedra que ele tava lá. E tu bota a mão ali. E só cabe três pessoas, mano, bem pequenininho. Só que, eu não sei se tu sabe, mas eu sou deficiente visual. Eu perdi a minha visão do olho esquerdo, sabe, né? Eu perdi a minha visão do olho esquerdo por causa de uma toxoplasmose e depois do descolamento de retina. Então, esse lado aqui, esse campo periférico, eu não tenho, eu não enxergo. E eu tô no meio, a Pathy tá aqui desse lado e tem uma mulher aqui desse lado. E o cara fica na porta, batendo na porta, pra, a gente só faz oração, agradece e vai embora. Não pode ficar muito. É, é rotatório. Mano, eu botei a mão, quando eu botei a mão assim, que eu tô orando assim, eu senti uma mão aqui atrás. Juro, mano, juro. É sobrenatural. E se falar assim, é só quem vive. E eu senti uma mão, peso assim, e eu pensei, a Pathy, eu olhei pro lado, a Pathy, rezando. Eu olhei pro outro, a mulher, e eu pensei rapidamente, não, foi o cara. Quando eu olho, o cara tá na porta. Mano, quando eu faço assim, e volto, eu volto em câmera lenta, filho. Não consigo explicar pra vocês. É algo sobrenatural. O negócio volta em, tipo, Matrix, tá ligado? Eu voltei em câmera lenta e ficou aqui. Eu entrei numa outra dimensão, velho. Quando eu volto pra frente, assim, eu só escuto assim, ó. Foi preciso tu vir até aqui pra acreditar em mim. Pensa na voz mais linda. Eu tô arrepiado aqui, mano. Pensa na voz mais linda que eu já ouvi na face da terra, mano. Não existe, mano. Não consigo explicar pra vocês. Que isso, cara? Eu não consigo explicar. Não tem como explicar. Eu só voltei e veio aqui, assim, no ouvido, mano. Suave. Foi preciso tu vir até aqui pra acreditar em mim. E aí eu desabei, irmão. Aí foi... Foi um negócio que tomou conta de mim, assim, surreal. Aí eu saí, assim, eu não via mais nada. As pessoas lotadas. Eu não escutava nada. Era só o... Aquele bagulho. Tipo filme, sabe? E a Patrícia falando comigo e eu... Pá! E eu só queria a luz, só queria a luz. Eu via a portinha pra sair e quando eu saí lá na rua, aí eu desabei de joelho. E comecei a chorar, chorar, chorar. E aí a Patrícia entendeu. Foi ali, foi a minha conexão, realmente. Realmente. Testemunha, mano. Por favor. Entendeu? Tudo aquilo que tu duvida, que tu tem... que tu não acredita, pergunta pra ele, velho. Ele vai te trazer uma resposta. Não é só dele, mas de vários cenários, entendeu? Depois você voltou lá e levou a família toda. Levei a família toda. Me batizei, me batizei no Rio Jordão. No Rio Jordão? É, aceitei Jesus como meu salvador, eu e a Pat. A Pat já era, né? Mas me batizei lá e depois levei a... a Sara. A Sara se batizou também e agora a Maria Clara também quer. É mesmo? Quantos anos tem? A Maria Clara tá com sete. Legal, cara. Ela quer também. Mas ainda tá tendo esses passeios, ainda tem essas discussões? Tem, tem, tem. É que tu não precisa nem ir com excursão, mano. Compre o bilhete aqui, pega um guia lá e... É que eu tô habituado com excursão, entendeu? Eu nunca tô acostumado com esse negócio. É, eu tô habituado com excursão. Com excursãozinho aqui, né? Dá pra você fazer de várias formas, né? É. Ah, o Eric é um viajante também, pra quem não sabe. O Eric já viajou. Já viajou bastante, né? Já viajou bastante. Por acaso, pra Israel não fui, tenho vontade, mas... Vá. Só tá faltando isso. Viajei um pouquinho aí. Vá. Eu falo pra todo mundo, quem tiver um desejo de conhecer um país aí primeiro... É isso. É que não é só a passagem, né, mano? Daqui de Portugal, é porque não é longe. Não é longe. Porque assim, não tem como você ir sem conhecer nada e sem guia. Não, não. Tem que ter um guia. Não dá, tem que ter um guia. Até dá, mas aí tu vai perder muito, né? E como é que você conheceu esse guia que guiou você lá? Ah, mano, foi Deus. Porque eu vi que você conheceu... Você foi na primeira e na segunda tu tava com ele de novo. Mano, o cara que eu contratei pra ser meu guia, o cara me levou o dinheiro. Aí entrei em contato num grupo que o cara pegou que era guia lá e ele disse, eu não sei, eu não posso te atender, mas eu sei quem pode. Liga pra esse cara, que é o Isaac. Quando eu liguei pro Isaac, o Isaac é um anjo, né, mano? Liguei pro Isaac, o Isaac, não, eu vou aí te ajudar. Ele foi lá me ajudar, mano. Pegou um carro, foi lá e levou a gente. Você levou um presente pra ele e tudo, acho que foi na segunda vez que você foi, ficou todo feliz. Porque eu sigo ele, eu acabei seguindo ele, ele postou e tudo. É uma pessoa incrível, é uma bíblia ambulante. Cara, você tá doido. E ele é um judeu messiânico, né? Judeu messiânico. E a Patrícia, agora a gente tá entrando nos princípios, estudando muito e tal. Ele fala a língua lá. Fala. Legal. É um hebraico. É um cara muito estudioso. Quem faz muitos, muitos excursões, o meu sonho é fazer excursão é o Rodrigo Silva. Pô, o Rodrigo Silva pra mim é um... Eu faço curso com ele. Dá vontade de conhecer esse cara que não faz ideia. Mas, mano, posso falar alguma coisa aqui agora pra ti? Na real mesmo? Na real? É seu, sim. Essas vontades que tu tem, que é o sonho da galera, eu vou te perguntar aqui ao vivo. O que que tu tá fazendo pra realizar isso? Até agora, condição financeira. O que que tu tá fazendo pra realizar isso? Condição financeira. Tu tá ligado? Sim, entendi. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Exato. É como se você falasse pra mim assim, tá colocando como prioridade isso? Exatamente. Entendi, pô. Porque o sonho, ele é livre. Todo mundo pode sonhar. Agora, realizar é pra quem realmente tá decidido a fazer isso. Tornar o seu sonho realidade. Então, assim, não é a condição financeira, irmão. Isso eu garanto pra ti. Prioridade é isso. Não é a condição financeira. Porque se tu tiver a data da tua viagem programada com aquilo que tu sabe, primeiramente é saber quanto que custa uma viagem pra lá. Fazer... Tu tem um levantamento de valor de viagem pra lá? Sabe mais ou menos quanto que tu vai gastar? Ah, eu pesquisei uma vez relacionado a... Alô, Murilo. É porque, assim, eu sempre tive ideia que não é só a viagem, né? Tem isso, tem esse processo de guia, de discussão e tal. Dá o papel, uma caneta aí. Tem uma caneta aí? Uma vez eu pesquisei... A galera não vai ver, mas eu vou dizer como que vocês podem realizar qualquer sonho, mano. Qualquer sonho. Então vai lá, põe na caneta uma viagem dessa. Mas eu só vou colocar aqui como que eu e a Patrícia a gente faz pra realizar as coisas que a gente quer. Ponto número um. Não adianta eu abrir a boca pra dizer o meu sonho é ir pra lá. O meu sonho... Isso todo mundo fala, mano. Que é alimentar um vazio, alguma coisa que não... Mano, sonhar... Sonhar não custa nada. Realizar custo. Se tu acha que pra realizar o teu sonho é muito caro, é porque esse teu sonho não tem valor. Ele tem que ter valor. É dessa... Não, só... Tem na sua aqui, será? Não, na minha não. Eu tenho, acho que só não cabe. Galera, quem quiser patrocinar a gente com uma caneta... Não, mas vamos lá. Nunca tem uma caneta aqui. Mas vamos lá. Tudo digital. Hoje em dia... Marketing digital? Mas vamos lá. Já é a terceira pessoa que pede uma caneta e tem uma caneta aqui. que tem uma caneta aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A base. A base pra te realizar os teus sonhos. Primeiro ponto. Prioridade. Tá? Eu quero... Eu quero ir pra Israel. Se eu quero ir pra Israel, isso já tem que estar decidido. Lembra que eu falei antes? Decidido. Entendeu? Antes de falar em grana. Então, eu quero ir pra Israel. Primeiramente, tu tem que saber quanto custa faz no celular. Boa. A esposa tem sempre... Ah, me ajuda em tudo, né, cara? Não tem como. É... Então, vamos lá. Calculadora. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Pega um papel, uma calculadora, e tu vai colocar quanto que custa uma viagem pra lá. Porque querer ir pra um lugar, querer ter alguma coisa porque você viu, não é... Isso não é... Não é necessariamente um sonho. É só um desejo que você tem ali. Entendeu? Ah, eu quero aquilo ali. Tu sabe quanto custa? Por que que muitas pessoas não conquistam as coisas? Porque elas ficam só no sonho. E sonho sem ação não é nada. Então, olha só. Tu quer ir pra Israel? Vamos colocar aqui 500 euros o bilhete, tá? E de volta. Posso... Desculpa, só interromper? Pode. Fazer só uma... Uma observação. Fiz uma consulta rápida aqui. Boa. Então, por exemplo, tem um voo aqui, por exemplo, pra março. Beleza. Pra Jerusalém. Ótimo. Tel Aviv, né? Sim. Tel Aviv. Isso. Ele vai... Enfim, tem que fazer algum tipo de... Não vai direto daqui. Não tem direto, obviamente. Faz Istambul. Faz Istambul. Pode ser Istambul. Ou... Madrid. Mas enfim. Tem aqui passagem, por exemplo. Aqui, eu tô vendo aqui agora. Em março, uma passagem... Claro, fora bagagem e tal. Mas a passagem aqui tá 150 euros. E de volta. Só isso. Tu sabia? Aí, ó. Tu sabia? A gente não pesquisa, né? Tu viu? É isso que eu tô falando, mano. Porque o sonho tá só no ar. É só o ar. Ah, guarda e não faz o planejamento. O dia que tiver... O dia que... Bah, veio. Irmão. 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 300 euros. Nem que seja com barragem. 300 euros. 300 euros. Não, mas é assim... Porque é casal. É casal, casal. Mas beleza, beleza. Vamos botar, às vezes, os dois, 600 euros. Então, volta pros 500. 600 euros. 600 euros. Mas eu vou fazer uma base que não é um valor exato. Sim, sim, sim. Vamos lá. 1.500 euros de hospedagem. Mais 600 euros. A gente tá falando 2.100. Aí, vamos botar aí que tu vai passar 7 dias e que tu gaste aí, sei lá, 50 dólares por dia. Entendeu? É... As coisas lá são caras? Não, é barato, mano. Não é caro, não. Tu vai gastar 50 dólares por dia. Vezes 7? É. 350? Botar aí. 400. Mais 400 dólares. Quanto é que é o guia? Mais... Mais 250 dólares por dia do guia. 250. Só que... Para aí. Tu não precisa usar os 7 dias do guia. Entendeu? Pode ficar uns dias livres. Então, só um detalhe. Cada dia do guia é 250 dólares? 250 dólares, no mínimo. Mas não é por pessoa, né? É por grupo. Não, não, não. Tu tá o casal, ele vai, tu vai pagar 250. Entendeu? Cara, vamos botar aqui. 4 dias. Vamos botar só um dia. Porque se tu pegar um dia com guia, tu já vai conhecer muita coisa. Porque depende do teu orçamento, irmão. Entendeu? Claro, claro. Se tu tiver um orçamento maior, tu vai esticar mais. Claro. Mas eu tô colocando no orçamento mínimo pra te ir lá. Uma pergunta. O guia te leva de carro? É, ele te leva de carro. De carro. Já tá incluso o carro, né? 2.750 euros. Irmão, vou dividir por 12 meses 229 euros por mês. Eu tenho que guardar pra fazer isso. Se tu quiser fazer isso num ano. Mano, aí tu tem que ver as tuas viabilidades. Agora, o que tu consegue realizar, tu consegue. Sim. E eu quero que tu realize isso. Amor, prepara as malas aí que... É, mano. Você tem que começar a entrar. E hoje em dia na internet, você consegue achar tudo. Você consegue pesquisar tudo, fazer tudo, fazer trecho. Partiu Israel. Entendeu? Acapulco. Acapulco também. Acapulco também. É a próxima. Depois eu falo mais um ano. Vai com propósito, mano. Isso é sonho, irmão. Isso é sonho se tornando realidade. Vai com propósito. Não, não, não. Mas é isso mesmo. Vai com propósito. Destrincha. O que a galera tem que entender, você que tá aí assistindo, que você é capaz de conquistar tudo aquilo que você deseja. Desde que você saiba como que você tem que fazer. Tem que ter um mapa, cara. Claro. Entendeu? Tem que ter um mapa. Não adianta eu dizer, eu quero. Beleza, eu quero vai ficar no ar, mano. Eu quero emagrecer. Quantos quilos? O que você vai fazer pra emagrecer? Tem que ter uma direção. Não adianta só dizer, eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto? Quanto? Se você não tem definido quanto que você quer dinheiro, qualquer coisa serve, irmão. Posso te dar 100? 200? Tu tá entendendo? Não, eu quero ganhar mil euros por mês a partir de tal dia. O que que tu vai fazer pra te ganhar mil euros a mais no teu salário? Tem que inserir um produto, um serviço dentro do teu business. Dentro da tua vida. Pra te poder ganhar. Por exemplo, o euro afiliado a 97 euros dividido por dois, eu dou 48 euros de comissão. 48 euros de comissão por venda do meu produto. Só pra tu indicar um link, tu ganha 48 euros. Tá? Vezes duas vendinhas por dia são 97 euros. Vezes 30 venda, tua viagem tá paga. Só dá desculpa quem quer, irmão. Eu arrumo dinheiro, faço vocês ganharem dinheiro, todo mundo, com qualquer coisa que vocês tiverem. Só tem que ter o produto. Só tem que ter o produto. E o legal é que você faz as vendas e mostra que você vendeu. Até brinquei contigo quando tu chegou e falei, pô, mano, tu tem muita coragem. Aí tu perguntou pra mim, por quê? Falei, pô, tu fica mostrando aqueles valores ali que você recebe ali, que você tá ganhando dinheiro. Pô, tá vendo um podcast com carioca, mano? A gente ainda chegou de moto aqui, olha lá. Olha lá. Aí. Aí. Só dinheiro entrando. Só dinheiro entrando. Tô na nossa conversa aqui. É. Venda? Eu falei pra ele, pô, como é que você vem dizendo que tem esse dinheiro aí, porra, no meio de carioca, mano? Você tá maluco? Dá mais dois ainda por cima. E chegamos de moto ainda. É verdade. Adorando uma moto. Ou seja, é possível pra qualquer pessoa, mano. É possível pra qualquer pessoa. O dinheiro tá no mundo. Você só tem que saber como é que você vai buscar isso aí. Entendeu? O dinheiro tá no mundo, mano. Não tem essa parada de, ah, cara, que nem a galera fala muito sobre Portugal. Agora eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre Portugal. Sim, sim, sim. Eu vejo muito, tem muito esse debate, né? Portugal é isso, Portugal é aquilo. A gente vê muitas pessoas criticando Portugal, falando mal de Portugal. Mano, Portugal é uma mãe pro imigrante. É uma mãe. E é um país maravilhoso. Tem os seus defeitos, tem, cara, como qualquer país do mundo. Entendeu? Só que o que Portugal faz pelo imigrante, cara, eu não vi outro país fazer, não. Entendeu? Agora, o que que adianta eu chegar em Portugal, aceitar um trabalho de um empregador, combinei com ele, e tu me chama pra trabalhar no teu negócio. Ah, eu vou te pagar um salário mínimo. Tá bom pra ti? Tá bom. Acertei? Beleza. Aí depois eu viro as costas e começo a falar mal de ti. Começo a falar mal que Portugal paga pouco. Paga pouco não, mano. É você que sabe pouco. Exato. Portugal não paga pouco. É você que sabe pouco. Porque você aceitou o que o patrão combinou contigo. Ele não te chamou pra trabalhar e no meio do percurso ele disse que ele ia te dar X. sacou? Então as pessoas tem que assumir a autorresponsabilidade. E isso também tem a ver com os preços nas rendas hoje em dia de apartamentos. As rendas estão caras porque as pessoas aceitam. Aceitam aquele valor. Porque o momento que as pessoas deixarem de aceitar aquele valor, aquilo vai baixar. Exatamente. Mas posso falar? Pode, pode. Isso é pra qualquer pessoa que tem negócio, mano. Quem tem negócio quer faturar. E quem não tem dinheiro que vai dar um jeito. É porque as pessoas que querem baixar o preço elas não são donas de imóveis. A gente tá sempre no olhar diminutivo de querer receber uma vantagem em cima de outra. Pra pagar menos. Pra pagar menos. Eu não quero pagar menos hoje nas paradas não, mano. Eu quero ganhar mais dinheiro. Entendeu? Eu quero aprender a multiplicar, a fazer mais grana. Pra poder realmente pagar. Porque olha só o que vai acontecer. Vai chegar um dia, vai chegar um dia que pode acontecer de dar uma loucura. Imagina se dá uma loucura hoje. A renda vai pra 5 mil euros. Porra. Não tem mais apartamento. O que a galera vai fazer, mano? Vai todo mundo embora. Entendeu? Então assim, são poucas pessoas que vão ficar. A galera reclama muito, sabe? Eu vejo muito isso. Eu saí de todo tipo de grupo e tal e eu deixo esse recado pra galera assim, ó. Pessoas negativas não ficam coladas perto de pessoas negativas. Porque elas querem compartilhar a frustração delas e querem que você faça parte do game delas também. Pra elas não se sentirem sozinhas. Sai fora. Faça teu nome. Entendeu? Eu fiz meu nome. Fora. Agora, não tenho o que falar de Portugal. É difícil? É. Pra qualquer pessoa. Não é o país perfeito? Nunca vai ser. Mas não... Cara, vir pra cá pra ficar falando mal com o português... Cara, português, brasileiro, angolano, tem bom e ruim em qualquer parte do mundo, velho. Portugal é uma mãe pra nós imigrantes, cara. Portugal abraçou a minha, a minha família, a tua. Olha, tu tem quantos? Quinze anos de Portugal, mano. Se tivesse ruim... Se tivesse ruim, eu tava no Brasil. Vai tudo, cara. entendeu? O que acontece é que Portugal agora vai começar a se desenvolver mais ainda. Entendeu? Então, eu não sou... Já fui daquele imigrante pra vir falar porque Portugal, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Cara, o que eu tô sumando pra Portugal? Sabe qual é o meu desejo agora? Aumentar o PIB de Portugal. Você ligou? E como que eu vou aumentar o PIB? Com educação, mostrando pras pessoas que elas podem empreender, que elas podem aumentar o faturamento da empresa, do patrão. Cara, Portugal, as empresas não dão comissão, mano. O vendedor não ganha comissão. Você entra dentro de uma loja e o cara tá ali. Se tu comprar um produto ou não, pra ele, tanto fez como tanto faz. O dono da empresa não sabe como aumentar o faturamento da empresa dele. Tanto que ele não se esforça em vender. Exatamente. Você vai numa loja aqui e você não é bem atendido. Exatamente. Você vai numa loja no Brasil, tá o vendedor do teu lado ali, te seguindo, te fazendo carinho e tudo pra você comprar. Exatamente. Mas o que que acontece? Acaba que isso virou um círculo vicioso e os portugueses, os empresários aqui, pra eles, tá bom. É aquilo ali, porque é a parte da limitação que chega, porque falta realmente um conhecimento a mais. E o que que eu quero trazer pra cá, pra Portugal? Eu quero fazer com que os empresários e empreendedores ganhem mais dinheiro, cara. E sabe como é que eles vão ganhar mais dinheiro? Quando eles começarem a aplicar comissionamento pros vendedores. Quando tu comissiona o vendedor, mano, o cara, ele vai na jugular pra vender a partir de... Concordo, concordo. Eu tenho um sistema lá no meu trabalho, que eu fechei com o meu patrão um serviço por fora que é de pintura de veículo e ele falou pra mim, o que você fizer é nosso. O que você fizer é nosso. Eu fui de férias ano passado pra Espanha com 3 mil euros de pintura. Olha aí. Feito em poucos meses. Entendeu? É sobre isso. É o que eu falo pro Vitor, eu falo pra ele. Só que isso é um processo de maturação pros empresários, né? Eu vou dar mentoria pra esses empresários, eu vou organizar toda essa parada 100% gratuito. Primeiro ponto. Eu vou entregar pra eles uma chave que eles podem mudar completamente o jogo do business dele e o jogo do imigrante. Entendeu? Aumenta o PIB, irmão, de Portugal. ou seja, eu sou dono de uma empresa, a minha empresa precisa vender mais, mas eu só tô olhando pro meu umbigo, eu só quero botar dinheiro no meu bolso. Como que eu vou crescer o meu negócio? Eu não cresço. Agora, trago tu pra trabalhar no meu negócio, te dou uma porcentagem por venda e te dou um salário. E te dou ainda uma porcentagem por... Mano, tu vai engolir, vai pegar na jugular e vai querer vender todo dia, porque tu vai estar... Não tem teto de comissão. E você vai continuar recebendo. O que que acontece? O empresário continua recebendo e o funcionário fica lindo, maravilhoso, falando bem. E outra coisa, ele começa a conquistar coisa que ele nunca imaginou conquistar. Ele já consegue comprar um carrinho melhor, ele já consegue fazer uma viagem melhor e a mentalidade dele já muda. Já mudou, verdade. Agora, quando tu entra numa bolha que todo mundo ganha a mesma coisa e todo mundo reclama da mesma coisa, quem é que vai produzir ali, velho? É um círculo. Não é Portugal, Portugal não tem culpa, irmão. Quem tem culpa somos nós que aceitamos viver na vida que a gente vive. Ou você muda. Depende de tu, irmão. Entendeu? Por que que uns tem e outros não? Mano, porque aquele cara fez uma correria que tu não tá fazendo. É simples. Entendeu? É mais fácil eu chegar e reclamar junto com outro lá ou é mais... É lógico que vai ser mais fácil eu reclamar. Agora, vai sentar lá. Ao invés de tu sair no final de semana, vai passar o teu final de semana estudando. Vai passar o teu final de semana aprendendo algo novo. Vai passar o teu final de semana lendo um livro pra te aprender algo novo. Relacionamento, cara. Quando tu entende um relacionamento com pessoas, tu começa a conectar com pessoas quanto menos espera. Porque tu tá preparado pra isso. Senta um empresário aqui agora, vai trocar ideia com vocês. Se vocês não sabem falar, vocês podem perder grandes oportunidades. e a gente perdemos um tempo, estudamos pra estar aqui hoje com esse podcast aqui. É mesmo? Que da hora. Que da hora. Tu custa tudo, mano. Se custa tempo. Pra gente poder fazer edição de vídeo, estudar, comprar um curso. É só nós três, mano. Comprar um curso pra estudar. Tudo é só nós três que faz. É só vocês, né? Que da hora, mano. O Eric já é do ramo. O Eric já trabalha no ramo e tal. Mas também não queria deixar só nas costas dele. A gente também queria aprender pra poder dar segmento junto com ele. Muito bom. Muito bom. Eu tô vendo que tá uma galera falando. A gente chamou o comentário. Ah, e aproveitando, puder abrir o brigadeirinho pra gente comer. Eu queria deixar pra você abrir. Pra você abrir. Abre aí pra gente. Pera aí, pera aí rapidinho. Vou abrir e gravar essa abertura aqui. Segura aí, segura aí. Vou segurar, vou segurar aqui. É que tudo é filmado nessa vida. É meu marketing. É meu marketing. Então, bora lá. Deixa o Rocha filmar até o Vitinho. Brigadez. Vamos lá. Vamos abrir o brigadez aqui. Que maravilha. Que experiência, hein, meu? Olha isso. Calma. Ajuda aí. É aqui, né? É aqui. Embalagem. Nossa senhora. Subiu até um cheirinho aqui agora. A Maria Clara vai gostar bastante também. Vou levar um pra Maria. pode levar. Vamos levar uns pra Maria pra parte lá. Eu como sou um consumidor que eu já vou no meu ponto. Eu particularmente. Eu particularmente. Tu meteu a mão nele. Ele gosta do verdinho. Ele gosta do verdinho. Exatamente. Eu vou aqui no verdinho. É, eu vou no branquinho aqui, ó. Esse aqui. Eu vou de brigadeiro. Esse aqui. Eric, qual que tu vai aqui, Eric? Olha, falando em verdinho, 4x3 pro Palmeiras, tá? Eu sei, eu já vi. Eu já vi. Faz questão de meter essa ao vivo, né, mano? É lógico. É lógico. Vou perder a oportunidade. Parceiro, pega uma aí, mano. Fala aí o que que tu achou. Qualquer um, mano. Muito bom, né? Brinca, né? Sou aluna, né, mano? Bom, aluna. Pegou aí, Eric? Pegou aí? Você que tá assistindo a gente ao vivo, não conhece a brilhadez. Compre o seu que você vai amar. Lógico que eu vim com a minha caixinha. Ali. O Eric vem com uma segunda caixa. Olha isso. É por isso que eu falo. Eu espero que você esteja gravando aí pra o pessoal ver. Fecha aí, fecha a caixa. Vai levar tudo, vai levar tudo. Pera aí. Bate embora, rapaz. Brigadus. Maravilha, maravilha. Vamos ler aqui, então? Manda aí. A Yasmin Santos disse que isso abriu a mente dela. Boa. Deixa eu voltar aqui. Chegou aqui mais pessoas também. Mais uma. A tal da Cris hoje fez... Tem mais gente hoje da Cris do que no próprio episódio dela, eu acho, hein? GB Achou. Olha meu irmão. Ah, é o irmão dela. Muito bom. Meu irmão aí, gente. Grande abraço. É pro irmão da Cris. Não sei se é Gabriel, parece. Acho que é Gabriel também. A Cris é mesmo, diz. Top, live, top demais. Obrigado, Brice. O Anderson Silva. Mora em Portugal há 22 anos. Lugar fantástico. Tem espaço pra todo mundo. Todo mundo tem que somar. Já tive aqui várias empresas e já tive mais de 100 funcionários. O Anderson. Show de bola. Conhece ele? Claro. Boa. Os melhores açaí. Ah, olha açaí. Opa! Vou trazer o Anderson daqui mesmo. Vou trazer ele aqui pra vocês. Pô, anjo. Açaízão aí pra nós aí no verão. Ah, eu tô ligado aí, irmão. Você tá doido. Vem com a gente, mano. Enjoy. Um dia o ganho você vai sair aqui, pô. Acredito que tem... Acredito que o Portugal tem muitas oportunidades pra quem quer crescer e correr atrás. É verdade. Claro que sim. A tal da Cris falou, é, chamei geral. Muito bem. É isso aí, Cris. Tem que fazer esse marketing. Ela vai ser a nossa embaixadora do marketing daqui a pouco. Vai ser não, ela já é. Já é, né? Viu? Ela vai atrás. É isso aí, Cris. Todos os programas a gente quer ver você aí, chamando geral. Aí um abraço então pro Gabriel, que é o irmão da Cris, ó. O irmão da Cris é seu shout-out. Legal, tá vendo? O... O... Xinguiu o palavrão aqui. A Renata do marketing, né? Eu aprendo com esse cara toda vez que ele abre a boca. E com a Patrícia, é claro. Tamo junto, Renata. Obrigado, viu? Bora pra cima. Brutal, que live incrível. Boa, mano. É isso. Isso é meu amor. Ó, o Marcos Santos disse, mano, informação super importante. Ih, Flamengo perdeu, Vitinho. Já era, Vitinho. Já era. Qual é, Marcos? Entrou pra isso, mano. Quem mandou ele falar ao vivo? Ficar puxando o saco. Viu? Agora vai tomar. Viu? Eu conheço ela e o melhor de tudo foi a transformação que aconteceu na vida dela. A gente tava falando da... Ju. Eu acho que era da menina, ó. Ou da Patrícia, né? A Juliana disse. A tal da Cris disse, eu ofereço sempre workshop para as mulheres que chegam até mim sem poder pagar. Vamos ver elas progredindo por ajudar os outros a se realizarem maravilhoso. Agora, a única questão é aquela questão da pessoa dar valor, né? Porque muitas vezes as pessoas, mesmo sem ter condições, às vezes ela precisa pagar de alguma forma pra dar valor. Às vezes a pessoa também ganhar e ela não teve esforço pra ter aquilo. Mas aí já não vai depender da pessoa que tá entregando. Fala mais sobre a pessoa do que, né? Mas é isso. Aqui também. A tal da Cris. Vocês merecem o mundo e eu tô juntão. Valeu, valeu. Tamo junto. O Gabriel, parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, tá. A Juliana falou da menina que o Robson deu a cesta básica. Ela disse que conheceu. Ah, é verdade. A Jul tava lá. A Jul tava lá. Era da menina da cesta básica, exatamente. A Jul tava lá. Muito bem. Nossa, muito legal. O pessoal comentando. Beijo pra Juliana, pro Alex. Nem vi tudo aqui, mas tem um monte de coraçãozinho. Salve. Mandando várias. Eu vou fazer... Quem é que tem business aí? Quem é que tem negócio na live? Quem é que tá com algum negócio aí? Manda pra mim aí. Suca barba shop. Manda pra mim qualquer dúvida que tu tem no teu negócio pra gente... Pra eu poder entregar uma chave aqui pra você. Um deles é o Zucca. Um deles é o Zucca. Mas tu quer entregar sem... Falar, mano. Aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Entendeu? Olha, a minha esposa aqui tá aqui falando comigo porque a Luana não tá conseguindo entrar por causa do e-mail dela, alguma coisa assim do tipo que ela tá vendo. A Luana da... Ela falou assim... Ela só disse que foi aluna do curso de Strava. Queria comentar, mas não consegue por causa do problema no e-mail. Mas agradeceu os elogios e ficou feliz que gostaram dos... Ah, brigadão. Valeu. Obrigado, Luana. Maravilhoso como sempre. Olha isso. Top, top. Tem mais perguntas aí, mano? Comentário aqui, ó. Bora. Boreal Business Digital. Eu admiro muito e me conecto com o Robson e a Patrícia porque são um dos pouquíssimos que contam a verdadeira jornada do herói. É sobre isso. É isso. O Geriel. Eu iniciando com negócios locais e já tenho clientes de estande. Parabéns. Parabéns. O Zucca quer expandir a barbearia dele, né? Que tá aqui com a gente. Top. E algumas... O Geriel perguntando. Algumas ideias para crescer mais aqui com esse negócio, eu acho que quando ele fala que tá iniciando com negócios locais, ele faz... Tráfego local. Tráfego pago para... Tráfego local. Para tráfego... Isso, exato. Exatamente. Para negócios locais. Claro que sim. Vou te dar aqui algumas ideias para te poder crescer o teu negócio. Primeiro é entender o teu público. Entender sobre tráfego pago, principalmente. Todas as empresas precisam estar na internet. Quem não é ponto com, é ponto fora. Se a pessoa não tá na internet, tá deixando dinheiro na mesa. É outro mundo, né? É outro mundo. E o que que acontece? Geriel, pega isso aqui, ó. Domina o tráfego pago, né? Anúncios no Facebook. E depois cria um time. E delega. Entendeu? A parada para te crescer é captação de empresas. Vai captar bastante empresas aí, bastante negócio. Apresenta um... Cria aí uma apresentação top do teu negócio. Falando por que que as pessoas têm que contratar o teu negócio. Qual é o teu diferencial hoje. Certo? E vai captar empresas, irmão. Pega as empresas melhores que tu conseguiu trazer um resultado. E cole depoimentos. Que é o que ninguém faz, irmão. Eu vendo com depoimento, cara. E vem divulgar. Aqui não pode vir em Portugal com meio de divulgação. É uma boa, é uma boa. Exatamente. Entendeu? E pega depoimento. Trabalha depoimento, cara. Depoimento é a alma do negócio. Porque a pessoa que está falando sobre o teu business... Olha. Está vendo aí? Um monte de depoimento. Fiz com o Robson. Fiz com isso. O que isso gera? Credibilidade. As pessoas vão lá e vão acabar consumindo algum conteúdo. Quando você trabalha com depoimentos de pessoas que falaram do teu business, você vai gerar muito mais conexão com qualquer outro negócio. Pega dois, três clientes com depoimento, bota em tráfego pago, jogando para o WhatsApp e manda o orçamento para o teu cliente. Entendeu? Depois cresce isso fazendo com, como eu sempre falo, terceiriza. Não delarga, tá? Delega, mas não delarga. É isso. Eu consigo fazer isso até com o Marketplace no Facebook. É, porque o Marketplace do Facebook tem muita gente que faz lá e é só dentro do Marketplace. Ah, é? É. Ah, ok. Entendeu? É bom. É o meio de tráfego que tu tem lá. Porém, fica só lá. Entendeu? Hum, ok, ok. Eu já fiz grana vendendo para quem bota para vender lá e não conseguia vender o negócio. Entendeu? Porque as pessoas só colocam lá. Só colocam lá dentro do Marketplace. O filtro de busca é muito limitado, muito baixo. Aí, ó. Dinheiro caindo. Prim, 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 prim. Só que eu tirei das notificações, mas o filtro lá é muito ruim, entendeu? E aí fica ali dentro. Então, tipo, é muito mais fácil tu trabalhar com tráfego pago do que tu ficar dependendo do orgânico, mano. Entregabilidade orgânica é muito ruim. Você está aqui conversando com a gente e ganhando dinheiro. Você é irmão. Funil. Funil de venda, máquina automática, coloca ali. Tem um produto, vários produtos rodando e pronto. Isso aí é o sonho do Rocha, ganhar dinheiro na cama. Como você fez? Eu hoje posso dizer, ganho dinheiro dormindo, muitas vezes. Eu tenho vários negócios, né? Quando você acorda de manhã... É, cara, porque isso é uma coisa que é no piloto automático, entendeu? Eu tenho aí hoje, tem um monte de afiliados que trabalham com a gente. Então, a galera também está trabalhando e vendendo, entendeu? E pronto, é a gente... Porque isso é uma coisa automática, velho. Trabalhar com a internet é a melhor coisa do mundo. Porque você coloca a sua loja... Que eu digo loja, não é uma loja, tá? Você coloca o seu negócio e ele trabalha para você 24 horas. Ele não fica, ele não fecha, mano. Entendeu? Ele não fecha. Tem pessoas fazendo compra de madrugada. Tem pessoas comprando de madrugada, irmão. Entendeu? E só tu precisa conectar as peças certas. Conectou a peça certa. Porque é aquilo que eu falo. Tem uma boa oferta na mão, um produto para você vender. E trabalha com tráfego pago. Exatamente. Ó, pessoal, aproveita. Tem uma perguntinha aqui. É uma coisa que custaria... O da barbearia, como é o nome dele? Zucca, Felipe. Zucca, Felipe, o que acontece? Tu só tem oito horas por dia para trabalhar. Enquanto tu ficar vendendo a tua hora em troca de ganhar a tua grana, tu vai ficar limitado ao salário. O que é que tu precisa fazer? Expandir o teu negócio. Como que tu vai expandir o teu negócio? Traz o investidor para o teu negócio, se tu não tem, capitaliza esse dinheiro e abre aí franquias da tua barbearia. Com algum diferencial. Entendeu? Por exemplo, tem investidores do Brasil que querem vir morar em Portugal e não sabem no que investir. Monta o modelo de uma franquia da tua barbearia e vende para os caras. Pronto. Entrega lá para eles. Equipe formada, tudo formado. Tu tem que sair. Para cortar o cabelo contigo, tem que ser dez vezes mais caro. Entendeu? Tem que trazer uma diferença porque em barbearia tem várias. Todas elas fazem o quê? Cortam o cabelo. Qual é o diferencial de eu chegar na tua barbearia? O que eu tenho lá? Ah, eu tenho um bom atendimento. Isso aí todo mundo já está fazendo. Entendeu? Então, assim, é fazer algo diferente. Hoje, se eu tivesse uma barbearia, eu teria uma formação em desenvolvimento pessoal. Enquanto eu estivesse cortando o cabelo do cara, eu estava no ouvido dele, mudando a realidade dele, o pensamento dele. Sacou? Em vez de ficar falando papo que não tem nada a ver, é trocar a ideia e mudar a vida do cara. Porque o cara vai esquecer que tu é barbeiro e vai dizer assim, mano, tu falou a palavra certa para mim. Às vezes o cara está ali, está com problema em casa, está com problema pessoal, está com problema no trabalho, e aquela troca. De uma forma bem mais, sabe? Mano, eu vi um barbeiro lá no Brasil, que eu até sigo no TikTok, ele vai nas empresas, na casa das pessoas, vai cortar lá, mano. Sim, também dá para fazer. Tem muitos que fazem isso. O que acontece? Hoje em dia ele já não vai. Hoje em dia ele já não vai. O que acontece? O que acontece? E o teu barbeiro, como é o nome dele? Perdão. O Felipe. O Felipe já tem expertise, já corta. Ele pode começar a fazer workshops. workshops. Ele faz o workshop. Só que a parada está, ele não cobrar o workshop. Robson, tu está maluco? Como que eu vou fazer um workshop de graça? Arruma um patrocínio, banca o evento, faz o workshop, ajuda pessoas, tem um propósito muito firme para ajudar pessoas, e lá dentro desse workshop ele pode fazer algum pitch de venda de algum produto ou serviço. Vai arrebentar. A boca do balão. Entendeu? Porque primeiro, está indo contra. Enquanto está todo mundo fazendo workshop pago, o cara faz o workshop gratuito. Eu agora vou fazer um evento 100% gratuito. É de graça. Eu vou entregar de manhã à noite até o final do dia. A pessoa vai levar conteúdo a dar e vender. Agora, também vou ter o meu pitch. E no meu pitch, eu faço 100 mil euros num dia. Num dia. Com um produto de 1.497 euros. Quem quiser. Interessante que tudo que você fez, tudo que você fala, você primeiro prioriza ajudar alguém. Ah, lógico, mano. Para depois você obter resultado. Lógico. Isso sempre foi um foco para você? Tem que ser, mano. Não sempre. Não vou ser hipócrita. Não vou. Não vou. Não entendia sobre isso. Eu queria era ganhar dinheiro. Entendeu? Mas não. Quando eu entendi que realmente a gente precisa ajudar o próximo, Deus se alegra da gente. e realmente ele vai dar benefícios para a gente. Vai te entregar mais. Sacou? É isso. Manda. Agradecer o Felipe Rodrigues. Esse a gente já tinha lido. Já tinha? Eu tinha. Acho que ele tinha aí da casa de banho. Ah, também, também. É, é verdade. É isso que eu não estava achando. Tu tem o... Apareceu para mim aqui. Tu tem um projeto também que é o Império da... O Império Business. Império Business. É a empresa da Patrícia. É uma construtora. Fala aí como é que é. Como é que é o... Cosméticos, é... Não, essa é a construtora. Ah, ok. Então é porque estão muitos. Explica lá. Império Business. Império da Beleza que trabalha na parte de cosméticos. Ah, aí. Império Business. Essa é a Patrícia. Essa é a Patrícia. É a empresa dela. É uma empresa de construções, né? Gente finíssima. Patrícia. Patrícia é ela. Aí, ó. É. Doutor da obra. Doutor engenheiro e tudo. Seu doutor engenheiro. Posicionamento, comportamento. Isso reflete muito, cara. Só a forma que tu tá vestido. No local que tu tá vestido, tu vai atrair as pessoas que realmente tu quer. Legal. Não pense que o meu dia a dia é assim. Não, o meu dia a dia é assim pra conectar com o cara que tá lá dentro. Que é o engenheiro. Que é o cara supervisor, superior. O cara vai me olhar diferente, irmão. É verdade. Sem dúvida. O cara vai me olhar diferente. Como é que eu vou chegar de tênis pra fechar um business com o cara? Não que eu não possa. Mas eu não posso chegar de tênis e bermuda e tal. Eu tenho que chegar no nível dos caras, mano. Se eu tô indo num evento que é de marketing, que só tem a galera toda... Eu não vou tá... Eu vou tá... Né? A prevenção pessoal conta pra caramba, né, mano? Demais, cara. Demais, irmão. Demais. Demais. Mas isso é conexão já com... Todo mundo tem interesse em alguma coisa. Não é isso. A gente não pode ser hipócrita. Né? A gente tem interesse em conectar e fazer alguma coisa. Eu não sou a favor do network sem propósito onde realmente tu já tem um negócio. Existem grupos de network onde as pessoas não têm nada e elas querem sugado de quem tem. Então, esse network pra mim não serve. Eu, todos os meus negócios, 99% foi do nosso trabalho, do nosso esforço, e 1% foi network. Eu nunca criei um negócio em base de network. Então, network é importante. Mas é importante quando tu já tem um negócio criado onde tu quer potencializar com outras pessoas. Agora, tem muita gente que vai pra evento de network com ideia na cabeça, querendo arrumar o cara porque não sei o quê. Entendeu? Aí já não rola. Então, assim, quando eu vou pra um negócio, pra uma reunião, ou com um possível cliente, eu tenho que estar posicionado da altura desse meu cliente. A gente estuda o público. Estudar o teu público é importante. Porque vai ser muito importante. Se tu vai pra uma reunião hoje pra fechar um negócio com alguém, quem é esse cara? Que poder esse cara tem? Porque tu tá indo pra negócio, velho. Tu não tá indo pra amigo. Tu tá indo pra fazer um negócio. E tu vai te posicionar dessa forma. O cara vai te olhar do perfil. Porque vai estar enquadrado no perfil dele. Entendeu? Tu pode ter todo o dinheiro do mundo. Pode ter todo o dinheiro do mundo. Não adianta. Tu vai chegar a pessoa, a primeira coisa que ela vai te avaliar é a tua roupa. É a forma que tu tá vestido. Interessa. Tu pode ter um milionário de chinelo. Não adianta. Aí fica o pessoal postando foto do Zuckerberg, do Bill Gates, de camisetinha. Porque o cara é o cara. Já alcançou o que ele tinha. E outra parada. Pega esse cara, Bill Gates e Zuckerberg, que não é conhecido, mas tem todo o dinheiro, senta na frente e ninguém faz negócio com ele. Entendeu? Também é uma coisa assim. Hoje o cara é o... Se ele quiser ficar... Pelado é dele. Agora, por exemplo, vai estudar as histórias. Exatamente. Se você ver o filme, nem seja o filme do Bill Gates, ele ia lá numa mesa com os caras pica lá, vendeu uma coisa que ele nem tinha direito lá, mas o cara ia lá com o terninho dele, que é aquele que o defunto era maior, né? Que às vezes era emprestado. Ele tava lá com postura e tudo mais, né? E conta pra caramba isso mesmo. Você tá aqui falando pra mim, eu tô aqui imaginando o cara que é verdade, meu. Se eu vou numa reunião assim, que eu chego assim com o cara de bermudinha, chinelo, e qual é a credibilidade que eu vou passar? Nada. De cara assim, de cara eu já descarto o cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Dentro do hospital tem a enfermeira e o médico. E tem a empregada de limpeza. Os três estão no mesmo ambiente. Cada um tá no seu ambiente e eu não tô desmerecendo nenhum tipo de trabalho. Todo trabalho é digno. A empregada de limpeza pode ser enfermeira e pode se tornar médica. Claro. Tudo vai do esforço dela. Entendeu? Tá todo mundo no mesmo ambiente. Tá todo mundo ali no mesmo ambiente. Então assim, não é impossível agora tu te conectar com uma pessoa da forma que tu acha que tu... Ah, é porque eu sou assim. Eu vou fazer assim. Não, cara. Se eu quero crescer, se eu quero me posicionar melhor, eu tenho que... Eu tenho que sim. Se eu vou estar presente com pessoas, porque tudo é oportunidade. Tudo é uma oportunidade. Estar aqui hoje é uma oportunidade. Então a gente tem que estar preparado. Eu vim pra cá preparado. Preparado pra entregar o melhor pra audiência de vocês. Preparado pra fazer negócio com vocês aqui. Ser patrocinador. Ajudar vocês a monetizar. Ajudar vocês a ganhar. Mas o meu interesse não é eu ganhar dinheiro aqui, não. O meu interesse é ver vocês ganharem dinheiro pra depois vocês abrirem a boca e falarem Ah, mano, esse cara aqui é fome. Como o Adriano. Vai no meu Instagram lá. O depoimento que o Adriano deu. Isso sim, é. Entendeu? Assim como o dele, eu tenho vários. E aí, qual é a consequência disso, irmão? É brutal. Entendeu? Se eu chegar aqui agora com interesse, não. Pai, isso aqui dá pra ganhar dinheiro. Ó, vamos fazer um meia-meia. Mano. Não. Calma. Entendeu? Calma. Primeiro entrega. Primeiro mostra. Entendeu? Primeiro mostra. Vamos lá. Dá pra fazer. Entrega, cara. Eu entrego. Eu sento duas horas conversando. Agora nós estamos aí há três horas. Eu entrego tudo, mano. Tudo, 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 tudo. Porque era o que eu iria fazer. Então, o que eu falei pra vocês aqui do Pod. Aqui, já tá. Se vocês aplicarem... Cara, não tem como vocês não terem dados. Vocês vão colher dados. O que é colher dados? É saber o que deu certo e o que deu errado. Tu não consegue mudar nada que tu não consegue medir, mano. Não tem como tu mudar algo que tu não tem, que tu não conseguiu medir. Então, assim, como é que eu vou fazer essa medição? Executando. Fazendo. Se vai dar certo ou não. Não sei. Mas bora lá. Algum dado eu vou colher. Entendeu? Foda. Pica, 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 pica. O Adriano. Alô, Adriano. Esfiharia Arabes. Vem pra cá. Vem pra cá o Adriano. Vem pra cá. Vai ser show. O Anderson. O Anderson. O Anderson do Açaí. O Anderson do Açaí. Então, assim, ó. São duas rodadas de negócio. Incrível. Não vamos botar os dois juntos. Botar um num dia. O outro no outro. Entendeu? O cara apresenta o business dele e capta investidor. Capta cliente que quer comprar. E vocês ganham uma fatia do bolo. Você veio pra mudar aqui tudo. Já veio num dia. Que a gente nunca fez. Que é sábado. Primeiro de sábado que a gente faz. Com você. A audiência tá maravilhosa. Já foi pico de espectadores ao mesmo tempo. É mesmo? Não faz pra ele. Não fala pra ele não que eu ia ficar todo tono aqui. Eu falo, pô, eu reiventei. Não, não, não. Eu não sou assim, não, mano. Eu tô zoando, pô. Não sei que não. De forma alguma, mano. De forma alguma. Fico feliz. Fico feliz. Um tempo de patrocinadores. De patrocinadores. Que top. Agora, ao vivo na rádio. Que top. Da hora. Tu veio pra representar aqui, mano. Já estamos batendo quantas horas aí? Só pra gente ter uma ideia? Três horinhas? Três horinhas é bom, mano. Um tempo de... De rentabilidade no Superchat também. Ah, verdade. Rentabilidade também. Tu vai ter que vir de novo, mano. Por quê? Não dá pra contar tudo numa live só. Não dá. Não dá. A gente tem que dividir. A gente tem... Tem algumas pessoas também que a gente falou, mano, uma só não dá. Claro. Tem que voltar aqui de novo. Não, mas a gente volta, pô. Uma resenha dessa sábadozinha à noite. Cara, daqui a pouco a gente já vai ali no pagode que tem aqui ao lado que tá rolando aqui. Não, não. Eu tô. Isso eu tô forte. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já passei tantas madrugadas fazendo coisas fúteis, inúteis, que não me levavam pra lado nenhum, que eu fico aqui até de manhã, mano. Se for pra crescimento, se for pra ajudar o próximo, pra mim, velho, é um prazer. É que depois desse podcast já tem nossa reunião aí daqui. É, mano. Pois é. Então, galera, se alguém tiver aí querendo falar, mandar alguma aí a última braba aqui pro Rob, você fica com a vontade aí que a gente já tá chegando aqui no final. Então, quem tiver a braba, manda aí pro cara que o cara... Quero falar uma parada aqui. Importantíssima também. É, hoje em dia, uma das formas que eu vejo, e eu quero também a ajuda de vocês e a percepção aí, pra gente, cara, vamos ser a diferença de Portugal. Vamos parar de ser mimizento, cara. Vamos parar de ficar reclamando. É isso. Cara, deu errado, deu errado, cara. Vamos arrumar, vamos ver o que a gente pode melhorar, saca? E, cara, o que vocês pensam pro futuro de vocês, pro futuro dos filhos de vocês, quando a gente não estiver mais aqui? O que vocês pensam pro futuro de Portugal? Porque a parada que a gente faz muito é no momento, né? Claro. Mas, mano, eu quero tornar, eu quero fazer um legado em Portugal pras pessoas. Porque eu quero ser lembrado por coisas boas que eu fiz e ajudei. Com parceiros. Saca? Uma das coisas é, lá, as crianças, cara. A educação das crianças. O jovem hoje, em qualquer lugar do mundo, eu tô falando em Portugal, mas isso vale pra qualquer lugar do mundo. Cara, inserir nas escolas. Desenvolvimento pessoal e financeiro. Como ganhar dinheiro? Vocês têm noção do quanto que isso vai mudar a vida das pessoas que vão chegar depois? Acho que mudaria, sim. Cara, hoje, o Joãozinho na escola, que ele é quietinho, o outro fala, ele é muito quietinho, ele é não sei o quê. Cara, é o perfil comportamental dele. Ele já tem o perfil dele. Se a Maria entende o Joãozinho, a gente não tem, evita bullying, porque a pessoa já sabe. Então, na sala de aula, a professora falar sobre desenvolvimento pessoal, pra criança, cara. A Maria Clara sabe. Pai, o meu perfil é que nem o teu, né? Eu sou influente e dominante. Porque ela fala muito e tem o poder de querer dominar. É o perfil dela. Quando eu entendo o perfil da minha filha, a minha comunicação com ela é a minha comunicação. Então, imagina isso dentro de uma sala de aula, cara, com as crianças, aprendendo por que elas são assim. Porque, cara, quando a gente retrai, quando a gente critica e fala pra uma criança, a gente tá prejudicando o futuro, tá ligado? E aí vai bater no que acontece hoje em Portugal. Que as pessoas muitas vezes não acreditam, muitas vezes duvidam, não acreditam nas suas próprias capacidades. Porque, cara, ficou enraizado lá atrás. Alguém falou, para de falar muito, tu fala demais. Cada vez que eu abro a boca, eu tô errado, então deixa eu ficar quieto. E aquilo ali é um gênio. É uma pessoa inteligentíssima. Afundou. Por quê? Porque não tem desenvolvimento pessoal. Não tem a parte do entender o próximo. Entender a pessoa. E aí tu ensinar essa juventude de hoje que as matérias da escola são importantes, sim. Só que depois que tu sai da escola, não é aquilo que tu vai aplicar na vida real. Porque a vida real é outra, mano. A vida real é conta pra pagar. A vida real é diferente. E precisa fazer grana. E a galera não sabe como, mano. Mano, e a criança absorve tudo que passa pra ela. Do zero aos doze ela tá criando... Só quem é pai e tem contato com uma criança, vê como a criança evolui e recebe muito rápido o conhecimento, cara. Personalidade, caráter, tudo eles se devolvem. Dizem que é até os oito. É do zero aos doze. É do zero aos doze. A minha filha guarda coisas que, se eu vejo aqui, ontem de ontem, ou uma semana, acaba esquecendo. Cara, uma coisa do ano passado, ela tá me relembrando. É sobre isso. É isso mesmo. Entendeu? Validem. Validem os seus filhos. Você que tá aqui assistindo, validem não só os seus filhos, quem tá junto da sua casa. Não só critica. Fala os pontos positivos que a pessoa tem. Porque quanto mais você valida a pessoa, mais ela vai progredir, mais ela vai crescer. Talvez os resultados que não estão acontecendo na tua casa hoje é porque você não valida as pessoas que estão dentro dela. E validar é dizer, tu é incrível. Eu te amo. Parabéns. Fez um excelente trabalho. Entendeu? Não. É só murmurar. É só reclamar. Cara, não tem produtividade aí. E quando eu falo isso, é uma vontade e um sonho que eu tenho que eu compartilho aqui com vocês. Compartilho as minhas histórias e tô trazendo pra vocês. E eu quero a ajuda de vocês pra entrar nesse sonho junto comigo. Isso não é um sonho financeiro. É um sonho pra ajudar o país que nos acolheu. Vamos buscar uma forma de inserir nas escolas, cara. E se não der pra inserir nas escolas, a gente faz isso num evento presencial, gratuito, pros pais, levar os filhos, pra que eles possam entender. Cara, a gente vai fazer de Portugal um país muito melhor. Tem noção, velho, o quanto que isso é impactante, mano? Porque, cara, a gente vai morrer, mano. Isso é a lei. Só que vai vir eles, os nossos filhos, mano. Temos que preparar eles, mano. E qual é a parada que nós vamos deixar? Vamos ser aqueles imigrantes que chegou aqui e aí fez um monte de merda e veio aqui e ficou reclamando e foi embora e não sei o quê. Mano, o português, ele é retraído por isso, velho. Porque quem são as pessoas que estão fazendo a diferença? A gente tem que vir pra cá pra fazer a diferença, mano. Mano, a gente montou esse projeto pra mudar a vida. É sobre isso. E a gente tem feedback disso já. Já tem, tem mesmo. Já temos feedback. Que topo. Quando veio o primeiro, a gente ficou assim, tudo feliz. Hoje em dia, sempre a gente tá recebendo e cada vez a gente fica mais feliz ainda de pessoas que falam, cara, muita coisa dentro do seu podcast mudou a minha vida. Que top, mano. Porque são pessoas como você, são pessoas como você que vem aqui que ajudam as pessoas aqui com suas histórias, com suas mentorias. Que da hora. Isso é muito importante, cara. Mano, e cada pessoa que senta aí, ela conta uma história diferente. Claro. Que toca na pessoa que tá ouvindo, a pessoa que tá lá e fala assim, caraca, mano, aconteceu comigo também. Porra, que foda isso. E você que tá assistindo esse podcast agora, partilha esse podcast com o seu amigo. Eu acho que vai mudar muita coisa na vida dele. Também. Acho que é um presente. Top, top. Tamo aí. Hoje você trouxe um presente aqui pros amigos. Que bom, mano. Que bom. A minha intenção foi essa desde quando eu recebi o convite, era pra saber. Realmente eu pedi direção pra Deus, orei muito. Pra saber que Ele colocasse as melhores palavras na minha boca. Entendeu? Foi o que eu pedi pra estar aqui com vocês, mano. E até pra gente, cara. Eu acho que... É, cara. Saber a sua história aqui, contada assim, detalhada. Eu vou ler mais um pouco aqui dentro da nossa trajetória. Foi. E pra você que é imigrante aqui em Portugal, que tá aqui nos assistindo, brasileiro, angolano, qual a nacionalidade que for. Deixa eu falar uma parada pra você. Não desista, tá bom? Não desista dos teus sonhos. Faça melhor. Não faça o básico, tá? Seja melhor naquilo que você vai fazer. Tá bom? Não seja como o coleguinha do lado que fica reclamando. Que fica falando mal. Não faça isso. Porque as palavras têm poder e aquilo que você... Abre a sua boca pra falar o que você joga pro universo e o universo retribui pra você. Então, é assim, vai ser duro, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas, com certeza, com muita fé, com muita vontade, com muito trabalho, com muita sabedoria. Você tem que buscar isso. Você tem que buscar conhecimento, pedir sabedoria. Você vai romper as suas barreiras. Tá bom? Não é o fim. Não é o fim. A turbulência que você tá passando hoje na tua casa. Aluguel atrasado. Água atrasada. Não tem comida. O patrão não me pagou. Entrega nas mãos de Deus. E ele vai te ajudar. E faz a tua parte. Faz a tua parte. Vai buscar. Se torna uma pessoa melhor. Não critique. Não aponte o dedo. Você tem telhado de vidro. Eu tenho. O que adianta, cara? Eu perder meu tempo indo pra internet e falar mal de A, B, C, D. Sai dessa parada. Sai desse circo. Entendeu? Se você não gosta de alguma coisa, seja filtro. Não seja esponja. Tá bom? Nem tudo que eu falei aqui vai fazer sentido pra você e tá tudo bem. O que fez sentido, colhe pra você. O que não faz sentido, joga fora, pô. Claro. Entendeu? A gente tem a aprender com todo mundo, cara. Todo mundo. Todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém. Tu não é melhor que ninguém. Tu tem os teus erros, eu tenho os meus. Mas vamos crescer. E eu tenho certeza que os imigrantes de Portugal, eles vão conseguir conquistar aquilo que eles querem. Faça o correto. Faça o que é certo. Entendeu? Se você combinou com o patrão, cumpra com aquilo. Cumpra com aquilo. Se tá ruim, arrume alguma coisa melhor. Mas não desrespeite. Ah, mas estão me desrespeitando. Não quer dizer que você tem que desrespeitar também. Tá bom? Porque isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. E isso, quando você levar e entender pra sua vida, você vai ver as portas e fazer assim, ó. Como for. Parece um passe de mágica. É muito louco. Eu ia trabalhar lavando o carro, sorrindo. Eu chegava 40 minutos antes e eu agradecia a Deus. Obrigado. Porque pelo menos aqui eu consigo levar alguma coisa pra dentro de casa. Entendeu? Nunca reclamei do meu patrão por ele me pagar. Ele me pagava pouco. Me pagava. Mas era pouco porque eu só sabia lavar carro. Não tinha entendimento. É o que eu falo muito pras pessoas que você tem que procurar fazer mais do que te pedem. Lógico. Pra você mostrar um diferencial. Porque o que te pede, qualquer um pode fazer. José, pai. A história de José. Foi escravo. Tava no meio de todo mundo. Mas, assim, pera aí só um pouquinho. Eu vou fazer diferente. Claro. Tem que ser diferente. Entendeu? Faz mais. Dá um pouquinho mais de litro. Ah, não. Eu pedi pra te fazer A, B. Faz o C, faz o D. Não cobra pelo C e pelo D. Faz ali. É o teu diferencial. O cara vai olhar e vai dizer, esse cara aqui é diferente. Claro. Entendeu? O que que hoje você consegue fazer no teu emprego pra ajudar o teu patrão a ganhar mais? Qual é a ideia que você consegue trazer? Cara, quem é o patrão que não quer, cara? Se o cara não quiser, não é sobre ele. Não é sobre ti, é sobre ele. Entendeu? Aí você muda de patrão. Exato. Cara, faz. E vai ter gente boa e gente ruim em qualquer lugar, mano. Quantas vezes o patrão que não pagou? É o que mais tem. Quem é que nunca passou por isso? É o que mais tem. Agora, eu vou generalizar, vou dizer que Portugal é geral, só que aí a galera faz isso, joga no grupo, aí fomenta pra outras pessoas. É, só pra finalizar aqui, venha pra Portugal, quem tá no Brasil assistindo, venha preparado. Isso é importantíssimo, tá? Isso aqui não é brincadeira. Vou te dizer uma coisa, a gente tem um quadro aqui, pra gente finalizar aqui, que é o Papo Reto. Ok. É o Papo Reto. Tu já mandou, derre o Papo Reto aqui. Já mandou, já mandou. Ele tinha falado, eu tava aqui pensando, acredito que ele também tava pensando. Tem vários cortes, né? Ele tá quebrando os Papo Reto todos. Tem vários cortes aí, né? Vai dar pra pegar vários conteúdos aí depois, né? Que isso, tá falando. Então, a gente tem o Papo Reto. Tu já mandou o Papo Reto aqui pra gente? A gente tem o Papo Reto, mas eu vou te pedir pra fazer mais, porque eu sei que tu tem vários Papo Reto na agulha. Então, o Papo Reto, a gente pede pro nosso convidado mandar uma mensagem pra quem quer viver em Portugal. Entendeu? É isso. Exatamente. Olha como é que é a frequência, mano. E você já fez, mas eu vou fazer outro. Faço? Mas eu vou fazer outro. Faço, faço. Pra finalizar. Pra finalizar. Exato. Então, vamos lá. Pra finalizar. Pra finalizar. Resumindo essa história. Só que é do Samba. Tati Carlos, esse conteúdo de valor no sábado à noite. Melhor que Netflix. Exatamente. Mil vezes. Mil vezes. Top. Então, vamos lá. Pra você que quer vir morar em Portugal, venha preparado. Tá? Venha preparado. Preparado primeiro, financeiramente. Segundo, psicologicamente. Tá? Venha preparado. Não consuma conteúdo de qualquer lugar. Busque uma fonte realmente digna que possa te ajudar nesse segmento. De preferência, tire um visto. Tire um visto. Hoje não é caro você tirar um visto no Brasil. Você vai lá e tira um visto pra vir pra Portugal. Venha pra queimar a ponte. O que que é queimar a ponte? Eu falo sobre isso. Nós estamos aqui. Tem pessoas que vêm pra cá. Eu vou ver se dá certo. Cara, se tu vem pra ver se dá certo, pode ter certeza que tu vai voltar. Na primeira dificuldade que tu encontrar aqui, tu vai voltar. Quer dizer que todo mundo que tem que vir pra cá tem que ficar e não pode voltar ao Brasil? Pode, velho. Só que rompa barreiras. Tem que romper barreiras. Entendeu? Vem pra fazer o negócio dar certo aqui. Entendeu? E já deu certo. Então, assim, vem preparado. Vem sabendo que o seguinte, isso aqui não é o Brasil. Entendeu? Não é o Brasil. É um país maravilhoso, só que vai ser uma peleia pra você. Já vem preparado. Cultura totalmente diferente. Ó, quer sentar numa cadeirinha de escritório com ar-condicionado na bunda? Vem já com o emprego do Brasil. Porque se você chegar aqui pra querer trabalhar, não tem documento, não tem nada, e vai achar? Não. Pegue o que aparece e vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar, vai correr atrás. Agora, venha preparado. Busque maiores informações, tudo que for necessário. Cara, é importantíssimo. O Patrícia estudou um ano, Portugal. Um ano. Tudo anotado. Todos os pontos. Tudo, 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 tudo. Então, é isso, cara. É isso. Preparação. As pessoas têm que se preparar. Conteúdo pra você estudar. Não falta, né? Não só no nosso canal, obviamente. Como também em muitos outros canais e até a maioria dos nossos convidados também produz algum tipo de conteúdo. Então, tem muita coisa. Só que tem uma coisa, tá? Cuidado com canais que ficam aí falando que ganho, que tu pode comer com 1 euro, com 50 cêntimos. Gente, por favor. Isso é o que a gente mais... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou te dizer assim, ó. Eu respeito os youtubers, mas, mano, o cara vai me fazer um vídeo que tem uma família do outro lado. Entendeu? Isso é uma responsabilidade total. É responsabilidade. Responsabilidade total. É responsabilidade de quem consome conteúdo e de quem faz. É isso que eu ia falar. De quem consome. De quem consome. De quem consome, às vezes, só quer consumir isso. Só quer consumir isso. E quando você bate na cara e fala que não é assim, falta isso, falta isso, te critica. Entendeu? Porque a pessoa que tá fazendo isso, ela tá buscando like e view e tá pouco se fudendo se a galera vai se dar bem ou não. Porque a galera tá vindo pra cá, mano. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade dentro de um canal de YouTube pra te entregar um conteúdo realmente. Porque ali tem famílias, tem sonhos, tem pessoas que estão ali com seus sonhos, juntando o seu dinheirinho. E a pessoa vai e acaba vendo, não, aquilo lá é uma maravilha, o cara consegue pegar. Cara, é possível? Lógico. Tu pega dois euros, tu vai no Pingo Doce aqui, tu faz o teu café, tranquilo. Mas não é isso que tu vive. Entendeu? A parada não é essa. Então, tem que dar a realidade. Tem muitos canais, muitos canais bons, mas tem que tomar muita atenção também com esses clickbaits. A gente sempre fala aqui, todo programa que a gente tava tendo essa tecla, que tem a realidade, tem todos os pontos e tal. E é isso que a gente deixa também pra nossa audiência, né? Exatamente. É isso aí. Existem todos os pontos, não é mil maravilhas, tem pontos positivos, negativos tem que estar sabendo cernir, né? É um tema que todo podcast, todo cara que senta aí, a gente fala, o homem ou mulher, toca nesse assunto. Cara, eu e a Patrícia, a gente pegou várias histórias, várias histórias de pessoas que vieram pra cá. Várias histórias de pessoas que compraram assessorias, inclusive a gente pegou depoimentos. E, cara, é frustrante. Principalmente assim, pra um casal que vem do Brasil, geralmente um do casal vai ficar meio no atrito. Às vezes não é, o casal não tá unido pra isso. Outra coisa que eu digo importante, tá? Principalmente pra casal, pra família. Não venha sem a sua esposa e você não vem sem o seu marido. Vem os dois. Essa é a minha dica. Por quê? Ah, não, eu vou na frente pra ver, cara. Vai chegar aqui no mínimo dois, três meses, tu vai ter uma depressão, tu vai ter saudade da família e tu vai querer voltar. A tua agilidade aqui é outra. Tua mente vai ficar outra. Entendeu? Longe da tua família. Mas, olha, pode falar, fala, fala. E aqui a pessoa vai saber se o casamento dela é de verdade mesmo. Exatamente. Porque vai sofrer e se o casamento não for de verdade, não vai durar. Não dura. Exatamente. O que tu ia falar? Eu ia falar que assim, eu conheço histórias que as pessoas fizeram ao contrário e também conseguiram. Não, 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 claro. Sim, acontece, não é uma coisa generalizada, né? Por exemplo, eu tive o meu sogro, ele veio sozinho, teve quatro anos, não sei onde, na Austrália, depois voltou pra cá. Depois veio mandando um por um, veio a esposa, veio a filha, são quatro. Mas ele já tinha experiência morando fora. Já tinha morando fora. É outra parada. Já tinha, já tinha. É outra parada. Ah, tu tá falando no caso que a pessoa é a primeira vez que imigrou. Cara, a primeira vez que imigrou. Sim, pode acontecer da pessoa vir ser a família e ter aquele choque e isso vai de cada um. E tudo que eu tô falando não é uma verdade absoluta. A única verdade absoluta de todo podcast é a palavra de Deus. Claro. Essa é a verdade absoluta. O restante, cara, são experiências e opiniões minhas, entendeu? Ou não só opinião, mas vivência, né? Vivência, entendeu? Você pode fazer de um jeito, mas a gente percebe que o tal jeito é mais... Exatamente. Mais prazo. Exatamente. Eu entendi o seu ponto de vista porque existe, realmente, existem pessoas que são fracas e não conseguem estar longe da família, não conseguem focar nisso e acabam desistindo. Acaba desistindo, cara. Tá de saudade com a gente que tem um emocional muito fraco em relação a isso. Acontece. Cara, eu peguei um menino do bairro alto, porque eu era muito assim, eu botava qualquer um pra dentro da minha casa. Eu nunca compartilhei isso, tô compartilhando agora com vocês. A Patrícia, sabe? O Rocha, por exemplo, já foi na sua casa, né? Pessoas sabem disso, pessoas próximas a nós sabem. Eu era assim, mano. Eu encontrava uma pessoa aqui, um dia eu tava no bairro alto, eu e a Patrícia ali um dia com os amigos e o cara tirou uma foto e mandou no direct. Ah, o careca tá aqui e tal, e eu fui lá. E aí, mano, não sei o que, ele contou a história dele, mano. Dali eu falei pra ele, pode ir lá pra casa. O cara tava dormindo no café da tia. Quando a tia fechava, ele podia entrar pra dentro do café e dormir no chão. E assim que tal da manhã, ele tinha que levantar e sair fora. Então ele ia pra academia, pra fitness center, pra poder tomar banho. Eu peguei o cara e disse assim, mano, pega as tuas coisas e vai lá pra minha casa. Eu tinha uma subcave, dei a chave da minha casa pro cara, sem conhecer o cara, tá? Dei a chave da minha casa, pode abrir e tomar banho quando tu quiser. O cara virou meu amigo, me agradece até hoje. Mas a família tava no Brasil. O cara vivia em deprima, vivia chorando. Aí não aguentou. E aí o seguinte, chegar aqui tava... Quando começa, velho, se tu não tem mente empreendedora, mente pra fazer uma parada, tu vai trabalhar na parada. Ganhar o salário que vocês ganham hoje, que tu ganha, né? Não é pra qualquer um imigrante que chegou agora, entendeu? O cara vai ganhar aí 780 euros, 750 euros, mas tem que pagar renda, entendeu? Aí se não tiver um casal trabalhando, é osso, pai. Tu sabe disso. Ainda mais com os valores de renda hoje em dia. Aí tu pega um quarto, tem nego pedindo 400 euros num quarto, mano. Num quarto. Mano, tem nego pedindo 300 euros num quarto com cinco dentro. Então tu imagina, entendeu? Então você tá falando também, no casal que vem focado aos dois trabalharem. Lógico. Porque tem muito casal que vem, mano, e só o cara trabalha. Mas aí é um ponto do preparo financeiro. Olha, tu vai pra lá, tu vai ficar cuidando das crianças, beleza. Então eu vou duplicar o valor que a gente tem que levar. A pessoa tem que vir pra cá com preparo financeiro. Ah, Robson, qual é a média? Ah, de 10 mil euros pra cima. No mínimo, cara. No mínimo. Pra chegar aqui. E olha que é pouco ainda, tá? Mas eu falo, não vem com mil euros. Para de ouvir essa galera, eu passei na imigração com 50 euros. Ah, pelo amor de Deus, gente. Passou e depois chegou na esquina já. Isso é falta de preparo, entendeu? A pessoa veio pela sorte, eu vou arriscar uma sorte. Não, cara. Tu tá vindo com a tua família, tu tá vindo pra buscar uma coisa melhor na tua vida. Se tu já vem bagunçado do Brasil, tu vai bagunçar aqui também e vai ficar ruim. Então é o seguinte, se organiza no Brasil. Ah, não consigo ver. Então junta grana, pô. Aí eu tô com um carrinho bom. Vende o carro e anda de fuca. Anda com outro carro. Junta o dinheiro. Vende o recheio da casa. Vende alguma coisa. Vai dar os teus pulos. E se você não gosta de trabalhar no Brasil, não vem pra aqui não. Ah, pois. Se não gosta de trabalhar no Brasil, não gosta de correr, não gosta de suar, não vem pra aqui. E outra coisa que eu já vou falar. Não vem pra Portugal você porque você acha que vai chegar aqui e vai trabalhar com uma artita. Tem muita gente que me pede isso e que me pergunta. Estuda aí no Brasil, gera os teus resultados no Brasil e depois vem pra cá. Entendeu? Porque aqui a mãe chora e o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Entendeu? Então assim, já deixo claro. Porque a galera pega muito nesse ponto aí. Fechou, Grisada? Que bate-bola, mano. Que bate-bola da hora, mano. Produtivo, mano. Que bom. Que bate-bola produtivo. Que bom. Quero voltar. Vai voltar. Vai entregar conteúdos mais específicos. Claro, claro, claro. E a nossa ideia é depois que a gente fizer, sei lá, um ano, dois anos, a gente vai começar a fazer uns collabs. Então, tipo, vem você com o Adriano um dia. Ele já veio. Deixa eu convidar vocês aqui, ó. Deixa eu convidar vocês ao vivo. Vou convidar vocês. Opa. Pra participar do meu evento presencial. Ah, o tal do evento que você falou. 4 de março. 4 de março vai ser um evento presencial aqui em Lisboa. Pô, uma pena que eu não vou estar aqui. Vou estar no Brasil. Mentira. Sério? A gente vai, a gente vai. Mas vocês podem ir, mano. Mas tu vai? Vocês vão. Claro que eu vou, mano. Então pronto. Vocês podem ir. Claro que eu vou. Pode vir Portugal fazendo uma cobertura lá, tá bom? A gente vai estar lá. Pô, que da hora, mano. A gente vai estar com o pessoal da televisão. Vai começar às 9h30 da manhã e vai terminar às 18h. Tem como antecipar, não, Pablo? Fica ligadinho, você que está assistindo aí. Eu vou liberar no meu Instagram, agora, na próxima semana, o link pra poder se inscrever. É um quilo de alimento não perecível, tá? Mas eu quero que o Pode vir Portugal esteja lá pra fazer a cobertura. Aí se vocês quiserem montar o podcast lá, fazer alguma parada lá. Que da hora, mano. Mano, bora movimentar isso aí, tá? Bora movimentar isso aí. Depois a gente faz uma reunião, marcamos uma reunião pra semana. Eu venho pra cá e a gente troca ideia. Tá bom? Eu ia falar, quando ele falou do podcast aqui, eu falei que o próximo podcast a gente vai lá e ele iria fazer lá com ele pra ser diferente. É mesmo, mano. Pode ser um. Bora? Verão. Bora? Claro, mano. Vai lá no meu escritório lá, mano. Vai lá no meu escritório lá, tem um pico legal lá. É isso aí, pessoal. O próximo episódio? Bora lá, próximo episódio. Vamos pro próximo episódio aqui. Daniel Lacerda, produtor artístico. Segundona. Segunda já, mano. A gente tá todo vapor, Mac. Todo vapor aqui, mano. No mês de fevereiro tá vindo com tudo. A gente não parou não, mano. Parabéns. A gente vai ter feito, acho que em 10 dias, ou em 15 dias, uns 8 episódios em 15 dias. O cara que vai entregar tudo aí. Quase. Que legal. Tudo sobre... Os famosos. Os famosos aí pra gente. Os produtores artísticos. Muito bom. Vamos ver o que a gente vai sorrir aí do Daniel. Agora, uma dica também pra vocês. Peguem... Coloquem um questionário pra audiência de vocês. Feedback. Feedback, mano. É boa. Bota um Google Docs lá. Bota 10 perguntas e pergunta. E cole o feedback dessa galera. E aí vocês vão conseguir melhorar até o business de vocês. Sacou? Boa, boa. Boa. Top. Isso é importante. Importantíssimo. É isso. Fechou? É isso. Fechou. Então, galera, você que assistiu esse podcast até agora. Pessoal que tá ouvindo pela Rádio Dreams. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando a gente. Pessoal que tá ouvindo depois também, né? Que não tá ao vivo aqui, tá ouvindo depois. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente trouxe hoje. Esse bate-papo bacana. Quero agradecer também o Robson, né? Por estar presente aqui e aceitar o nosso convite e vir. Obrigado, viu? Contar um pouco sobre a sua vivência e passar essas experiências maravilhosas pra gente. Galera, deixe seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e partilhar esse conteúdo rico. Esse conteúdo rico. Rico, mano. Rico. Um sabadão mesmo, produtivo. Pra quem ficou até agora teve uma galera que ficou aí, mano, a live toda. Parabéns pra todos aí. Obrigado. Ficou a live toda aí, firme aí, mano. Obrigado, gente. E assim, deixa o livro no meu Instagram também pra galera mandar lá no direct, tá? Já tá na descrição. Não, não, não. Mas a galera pode me chamar no direct e pedir lá, mano. Ah, boa. O que eu puder ajudar cada um de vocês aí. Olha isso. Pode contar comigo, tá? Pode contar comigo. Tô aqui com o assessor dele. Obrigado. Chega aí, mano. É o sócio. É o sócio dele. É o sócio. Desculpa. É o Maicon. Aí, ó. Chega aí, Maicon. É o cara aí. Obrigado aí, cara. Obrigado. Ficou aqui pelos bastidores aqui, mas sempre acompanhando a gente aí. É verdade. Obrigado. O Maicon Parcerão tava comigo em Dubai também. A gente foi pra Dubai. Pô, tirou a onda. Quebrou. Tu vai em Dubai tudo, mano. Tu tá aí. Porra. Quebrou tudo. Quebrou tudo, né, mano. Tirou a onda. Quebrei a mentalidade dele, né? Porque era uma mente também fechada. Um cara que não... Tipo, é um cara que tem visão empreendedora, né? Um cara muito dedicado a ele e a esposa dele. Mas, tipo assim, tipo, não. Será que isso é pra mim? Bora, mano. Será? Bora, mano. Vamos, mano. Foi a primeira vez. E hoje em dia a sua vida mudou, né? Cara, eu sei... Microfone. Normalmente, a gente tem que viver com o Robson. Porra, da hora, mano. Muito bom, mano. É bom saber que a gente tem um testemunho aqui ao vivo, né, mano? Cara, então... Eu só acredito, Robson. As pessoas se conectam com as pessoas. Exatamente. Cara, quanto mais você se conecta, mais você aprende, mais você conhece a dor das pessoas. É isso. É ali que você trabalha, cara. Legal. Onde tem problema, tem dinheiro. Nunca se esqueça dessa frase. Eu adoro problemas. Por quê? Quem resolve problema ganha dinheiro. Aí... Olha a dica. Senão... Se ficar fugindo de problema, não vai se tornar bom. Quando você é pica pra solucionar problema, você vai ganhar dinheiro. É isso. Porque o dinheiro tá na solução de algum problema. É verdade. Acabou, irmão. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Já vai ganhar um corte nisso aí. Só no meu. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Rapaziada, pra quem tá seguindo a gente aí até agora. Um grande abraço. Mandar um beijo pra minha esposa, que tá aqui, juntamente com a minha filha. Deixei elas no hotel. Maria Clara e a Pathy. Obrigado, amor. Isso aí. Um beijo pra vocês também. E aí, ela fez o esforço, porque a Pathy também tem os negócios dela, né? E ela disse, não, bora lá, vamos lá. E é isso. Obrigado, então, a toda a família em geral. É, a todos, né? Os esposos de vocês também estão aí. Sim, claro. Tá sempre acompanhando a gente. Tudo, tudo, tudo. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Valeu.